Olá, Terracos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe que a inteligência é limitada somente por parte do apresentador que você fala, porque sempre trago pessoas mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha. E hoje não é diferente porque a pessoa é mais inteligente, com certeza, além de ser inteligente, né Mandíbula? Tem pessoa que é inteligente e além de ser inteligente, tem cara de inteligente. Ele tem cara de inteligente, além de ser inteligente. Com toda certeza. Tem gente que é inteligente e não parece inteligente. Não parece. Ele é inteligente e parece inteligente. E bonito. Eu ia falar isso. Eu ia falar, Marcelo, eu ia falar. Eu diria mais, eu diria lindo, porque bonito é uma linha que você cruzou com o tempo. Vilela, você tá esperando eu elogiar o seu penteado novo. Exatamente. Pela primeira vez, eu não tinha mostrado ainda. Eu pedi, pessoal. Eu pedi, porque ele tava escondendo. Pra que esconder um desejo de ter cabelo? Aqui, ó. Não deveria esconder. Eu estava assim quando ele chegou. Eu falei, Vilela, você... Você, essa careca, é parte de você. Exatamente, eu vou assumir. Mas ele agora resolveu... Eu não sei o que você... Você pintou a careca com tica-tica de pombo. Não, isso daqui ainda é... É o estrago. É o estrago do sangue. Fica coagulado. Sei lá. Mas vai ficar uma merda. Eu acho que vai ficar nota 10. De zero a mil, nota 10. Sabe aquela coisa? Vai ficar legal. Vai ficar. Não, agora tem essa tecnologia. Boa sorte. Tem. Em vez de ir pra Turquia, agora a gente faz aqui. Antigamente, eu pensava pra Turquia. Eu superei. Eu estou além disso já. Você é careca desde quando? Desde... Eu tinha 28. Eu acho que a pior fase do careca é quando ele está indeciso. Como assim? Se ele é careca ou não. O careca precisa decidir. É. Entendeu? Então, eu fiquei lutando contra a careca até uns 26, 27. Aí, chegou uma hora e eu falei, cara... Deixa rolar. Eu sou careca. E gostoso. Seu pai era careca? O meu pai, ele tem essa testa alta, mas ele tem muito cabelo. Ah, é? Meu pai tem 87 cabelo. Caramba. Em profusão. Porque lá no Ernesto Varela já estava bem ralo aqui. O Varela já tinha entrada. Quantos anos você tinha lá? Então, comecei com 22. Ah, então... Aí foi avançando. E aí, o Tiburço eu já usei peruca. É. Olha aí. O pessoal já pode ir fazendo a linha do tempo. É verdade. Mas usei peruca não, porque eu era careca. Porque o Tiburço precisava de uma peruca, né? É. Mas estamos nos adiantando aqui, né, Mandíbula? Quero falar com o pessoal do chat primeiro. Boa. Você que está aí no chat e quer fazer a sua pergunta, é muito fácil. Aqui é um capitalismo que a gente funciona, porque se não tem muita pergunta, não dá tempo de ler. Então, acima de 30, a gente lê se a pergunta for boa também. Não adianta mandar qualquer pergunta. E para a pessoa que quer anunciar o seu pack de pé, quer anunciar a sua padaria, o que que ele faz? Cara, manda aí um valor acima de 150 reais, que a gente faz o seu jabá. Não de todos, né? Os melhores também. Os melhores, não dá para fazer todos. E tem jabá que não pode ser feito por causa do horário também. Exatamente. O pessoal, às vezes, eles... Exagera. Também não exagera. Não força a sorte, não. Tá bom? E vamos começar o papo aqui. Eu sou um cara interesseiro, Taz. Eu sempre peço o meu presente inútil antes da conversa aqui. Ah, é para começar? É aquele presente, é aquela coisa que você... Um dia foi importante, outro dia não é. Na hora que eu fiquei sabendo do presente inútil... Eu fui muito mal educado contigo, porque eu não perguntei o que você quer comer, porque aqui a gente tem um patrocínio do iFood e a gente tem essa possibilidade... Aliás, veio aqui o Borgo e ele falou que ele tinha ido em dois podcasts e estava com o iFood. Ele falou, cara, se você não quer pagar para jantar hoje em dia, é só ir em um podcast e cada dia que você janta de graça. Você já resolveu o problema. Já resolveu. E a gente está com o podcast, com o iFood aqui, com uma promoção muito legal. Qual que é? A do 99 centavos, né? Exatamente. Para a primeira. Eu vou pedir aqui... Japa você come, né? Japa. Sushi. Shushi. Shushi. Sushi. 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 Sushi é difícil, né? No japonês, você não pode ter sílaba tônica. Eu aprendi isso. É mesmo? É sushi, sashimi, shoyu. Shoyu. Não tem... Shoyu, né? Não tem. Não tem. Tem gente que fala sashimi, sushi. Não é assim? É sushi? Sushi, sashimi. O japonês não usa sílaba tônica em nenhuma palavra. E aprendemos aqui com o Endel que o americano é para cima e o português do Brasil aqui é para baixo. A entonação. A entonação, né? A prosódia que ele falou. Porque quando vai traduzir e o cara fica ouvindo, às vezes ele fica jogando tudo para cima. Oi, mãe. Oi, não sei o quê. E a gente fala, oi, mãe. É para baixo. Por isso que a gente vê aquelas coisas de... A tradução, cara, dos desenhos, das coisas. Já viu aquelas coisas naqueles canais? Aí eu estava ali, eu achei que eu ia morrer. Aí o bombeiro veio e não sei o quê. E é tudo para cima. Que nem os americanos, porque ele está ouvindo aqui e está falando. E ele fala que você tem que ouvir e jogar para baixo. E jogar, mudar a direção. E eu estava no mar e aí o barco estava afundando e eu pensei, eu vou morrer e toda a minha família vai ser... Fica horrível, né? Que demais, né, cara? A voz é um negócio muito louco, né? Leva a gente para onde a gente quiser mesmo. Exatamente. Mas coloca aí na tela então o QR Code para a gente continuar o papo aqui e eu receber o meu presente. Fala da promoção. Já está. Se você apontar a câmera aí do seu celular para o QR Code, você baixa o iFood no seu primeiro pedido, tem pratos selecionados por apenas R$0,99. Obrigado, Mandíbula. O link também está na descrição. Então entra aí ou aponta o seu celular para o QR Code e daqui a pouco chega o nosso rango para a gente. Chega o nosso rango, você manda aqui para a gente, porque não tem outro ajudante e você mesmo vai ter que cooperar a câmera e trazer aqui, cara. Você está mentindo. Ele faz tudo. O monte, a equipe é gigantesca. Não, não. É que a gente... Parece que o Mandíbula tem 300 braços, mas tem ele. E os assistentes dele. Tem dois assistentes aqui do lado, tem uma garota que é meio assistente aqui, né? Todo mundo ganha esse salário? E aquela, a namorada dele, aquela que está ali sentada? Que foi talaricada aqui. É mesmo. Teve uma pessoa aqui. Um convidado. O convidado esteve aqui no seu lugar. Em vez de olhar para mim durante uma parte da conversa, olhava para lá. Digamos que em três quartos da conversa ficou sentado de frente para cá. Não diria. Você está sendo injusto. Mas eu entendo ele olhar, porque eu também estou tentado a jogar o dia hoje. Só que ele jogou cantadas. Que a minha namorada está em casa nesse momento e não aqui, porque senão eu vou ter problemas. Exatamente. Ele falando assim, sua namorada vai achar que tem outra mulher aqui. Exato. Não, desculpa. É brincadeira. Não tem ninguém aqui, não. Quer dizer, tem sim, mas depois... É, depois a gente conversa. Mas qual que é o... Porra, já criei problema. Já criei problema. Qual é o presente inútil? O presente inútil é um filme... Cara, o pessoal não vai saber o que é isso. Olha aqui. Eu estava saindo. Eu falei, que presente que eu não uso mais. Este é um filme 200 asas. É. É um filme sensível para você botar onde. Tem que ensinar para o pessoal. Então, vamos explicar o que... Está na câmera de cima aqui? Olha aqui. Na câmera de cima. É um rolo de filme. 24 poses. Asa 200. Ou seja, asa 100 é para você tirar de dia. Normal. Não, não, não. Isso aqui com pouca luz. Tinha que abrir uma câmera. Essa câmera... Tem gente que nem sabe o que é câmera. É uma câmera... Aliás, o nome é isso. Câmera. É um lugar escuro. É escuro. Fechado. Abriu uma portinha atrás. Isso. Colocava isso e fechava para não poder mais entrar luz. Não entrar luz, é. E você ia clicando e passava o clac para a próxima pose. Terminava esse filme... 24 só. Só 24. É. Não, e você não estava vendo o que você estava tirando. Você não estava vendo. Você colocava no olhinho aqui, tipo... Você não estava vendo o resultado. Olho mágico. Eu estou tentando traduzir para isso. Tipo um olho mágico na câmera. É. Não tinha uma tela. É. E aí, o que acontecia? Ixi. Você tinha que levar em um lugar... Para revelar. Para revelar. Depois ainda tinha 24 horas, mas normalmente era uma semana, não era no começo? Levava. Levava um tempo. Você não tinha ideia. E alguns filmes, você esquecia onde você fotografou. É. Então, você falou assim. Porque era caro, não era assim. Era caro. 24 poses, você não vai. Que nem hoje. Ah, vou tirar comida. Não. É coisa importante. Não é importante. Você caprichava. É. Na pontaria. Exatamente. Só que aí, eu resolvi escrever na caixinha. Ah, que... Para... Suerte. Suerte. Para o Guilela. Quem só está ouvindo aí o podcast, tem uma caixinha aqui do... Filme, pô. E tem o professor Tiburcio. Professor Tiburcio, cara. Que legal. Vamos passar um fixador aqui que já está saindo um pouco aqui. Vou fixar. Muito bem. Senão vai perder o valor desse presente. Cara, a gente viveu a era analógica do negócio. É. Era fita de vídeo, fita cassete que você tinha que enrolar na caneta BIC para voltar. Pagava multa, senão... Você é um pouco mais velho que eu. Você... Você já pegou televisão? Já tinha televisão quando você era menino? Já. Já tinha televisão. Ah, tá. Apesar que eu nasci numa cidade tão pequena... Aí tu verava uma cidade... Uma potência da região de Ribeirão Preto. Mas lá só tinha um canal de televisão. Que era Globo. Que era Tupi. Claro, não era Globo. Tupi. Então a televisão não era tão legal. Mas a galera tinha... Era normal o pessoal ter televisão colorida? Não, o meu pai não tinha televisão. Então, o pessoal não entende isso. Não, não tinha. O que é aquele negócio que eles colocavam na frente de televisão que era um degradê? É, não. Que era embaixo era marrom e em cima era azul. Era pra fingir que era colorido. Caramba. Mas na minha infância foi mais radical. Porque não tinha televisão nenhuma. Assim, era caro ter televisão. Mas aí eu ganhei um rádio. Rádio pequenininho ou era aqueles grandões? Não, eu ganhei um rádio que era uma coisa que criança não ganhava. Eu era tão fascinado por rádio. Gostava de rádios grandes. Esses eram do meu avô e tal. Alguns que eram móveis mesmo. Era um móvel com perna e tal. E ficava no meio da sala. E quem mexia no dial era o dono do controle remoto. Exatamente. Então era o cara que botava o que ia se ouvir naquela noite e tal. E aí começou a ter os radinhos portáteis, lindos, assim, de plástico. Era aqueles que levantavam anteninha? National. O japonês. National. Era de plástico, aqueles vermelhos? A carcaça, isso. Laranja, umas cores meio lisérgicas, assim. Anos 70, né? FM já ou era só AM? Mas tinha ondas curtas. Que você escutava outros países? Outros países. Que louco, eu lembro disso. Então à noite eu ficava, cara. Eu ganhei esse rádio de Natal com 11 anos, sabe? E à noite eu ficava ouvindo Londres, sabe? Assim, ouvindo Rio de Janeiro. Mas era rádio Amador ou era rádio mesmo? Ondas curtas. Ouvindo BBC, sabe? Ouvindo Voz da América. Os caras falavam em inglês, falavam em português. Tinha um canal em português, tal. A BBC também tem um serviço em português há muitos anos e tal. E aí eu ouvi Big Boy, o DJ que mudou a história do rádio e da música, eu até diria. O Big Boy era um DJ muito louco no Rio de Janeiro. Dá um Google, vale a pena conhecer Big Boy, porque ele era o cara que ficava na madrugada. Rádio Mundial, aqui é show. Um cara muito louco mesmo. E trazia assim, agora Jorge Ben acabou de chegar. Era o cara das novidades? Era o cara das novidades. Era o cara que tinha todo o canal com o que estava rolando nos Estados Unidos, na Europa. Enfim, imagina para conseguir os discos e tal. O Tim Maia, ele era amigo de todo mundo. Ele era um louco varrido. Ele era um personagem, ele era um cara que era um... Enfim, ele era funcionário. Não lembro agora se era funcionário de um banco e tal. Mas no estúdio ele virava o Big Boy. Um cara gordinho, muito engraçado. Mas você sabia disso porque você veio conhecer depois. Não, eu sabia disso porque um dia eu peguei sem querer isso. Lá em Tuverá, você imagina para mim pegar isso. Não, você falando do visual dele, que ele era gordinho, essas coisas? Não. Porque saia em revistas? Não, porra, hoje tem documentário sobre esse cara. Esse cara é fantástico. Ah tá, na época você não fazia ideia de como ele era. Não, eu cheguei a ver revista com ele. Ele era da turma ali, do babado, da galera que movimentava, inclusive o mercado fonográfico. Ele tocava música, a música fazia sucesso. Eu citei o Jorge Bem, o Jorge Bem era um cara que mais vendia discos no Brasil, né? Muito mais do que Caetano. Ah, é? É, o Jorge Bem. Ele era o sertanejo da época, assim. Ele era o grande, enfim, cantor popular do swing brasileiro, né? Ele, Tim Maia, eram caras, enfim, foram e são caras que deram o norte do swing brasileiro e tal. E aí o Big Boy fazia essa mistura do rock and roll, bom pra cacete, né? Que tava rolando ali naquele início de anos 70 e tal, com esses caras brasileiros, né? Com aquele molho que tava começando a ser curtido ali, né? Com o Raul, com essa galera toda. E eu enlouqueci. Você imagina um moleque... Quantos anos? Eu tinha pouco mais de 10, entendeu? E imagina um cara no interior... Pra mim aquilo foi a minha internet, a lenha, né? Porque ele contava as histórias das músicas também? Ele contava, ele entrevistava os caras indo no estúdio. Era um podcast. Exatamente. E era de madrugada, avançava a madrugada inteira, você entendeu? Então era um... Pra mim era um... Explodiu minha cabeça, assim, o Big Boy. E aí eu saquei que aquele veículo era muito poderoso, né? Você navegar por ondas e ouvir... Você no interior escutando o cara... Porra, você ouvindo um cara que tá lá em São Paulo, que tá, sei lá, em Goiânia, ou que tá na Rússia, ou que tá lá em Londres, né? Eu falei, cara, eu quero muito entender, eu quero conhecer. O mundo é muito maior do que eu penso, né? Do que eu vivo, do que eu vejo. Exatamente. Eu viajava muito pouco. Quando eu viajava, no aniversário, o presente era ir pra Ribeirão Preto, que ficava a 100 quilômetros de lá. E você nunca tinha... Até então você não tinha vindo pra São Paulo? Eu vinha pouco. A gente fazia uma viagem por ano pra praia. Essa era a sagrada. Que pra Santos? Pra Santos. Daí que eu conheci um time que tava treinando na Vila Belmiro. Caramba. E, enfim, um time bom, viu? Bonzinho, né? Nos anos 60 ali tinha uma galera. Nossa. E eu, moleque, vi Pelé, Carlos Alberto. Mas também era paixão sua. Futebol ou não era muito sua praia? Era, eu gostava muito de futebol. Jogava futebol, tinha, enfim, curtia muito jogar futebol na rua e tal. Jogava mal, né? É. Você era um dos últimos a ser escolhido? Eu era um lateral esquerdo esforçado. Eu entendo. Sabe? Era o quinto ou sexto a ser escolhido. É, mas eu jogava com muita raça. Então, quando o time precisava de um... Mas você jogava na rua mesmo? Jogava na rua. Jogava, tinha dente de leite, tinha campeonato de escola. Jogava sempre. Sempre joguei. Joguei futebol mal, mas futebol força. Mas você pegou aquela fase de fazer tudo na rua? Pipa, todo o pacote completo. Carrinho de rolemã também. Bolinha de gude. A minha infância inteira foi. Meu primeiro dedo quebrado, chutando asfalto. Asfalto não, pedra de granito. Eu fui criado com uma liberdade incrível. E Tuverava teve isso. Toda uma galera da rua que se encontrava à noite para brincar de pique, de queimada, dessas coisas de rua e para fazer bagunça. Claro, claro. E cigarro de bucha. Você conheceu o cigarro de bucha? Agora está na hora de isso voltar à moda, porque era um cigarro vegetal. Sabe bucha dessas de tomar banho? Sei, sei. Do interior. Bucha vegetal. O talo da bucha é um excelente cigarro. Eu estou tentando lembrar como que é o talo. O talo é tipo um de chuchu. É tipo um chuchu, ela é uma trepadeira. Aí você corta os talinhos e deixa secar. E a gente fazia maço de cigarro. E fingindo que estava fumando? Fingindo não, fumando, literalmente. Ah, é? É, sai fumaça, é uma maravilha. Cara, eu nunca escutei isso. É um cigarro vegetariano. Exatamente. É um cigarro vegetariano. Eu não sei se faz bem, viu, pessoal? Eu estou aqui só contando uma história verdadeira da minha infância. Cara, que doideira. Que eu tinha esquecido. É engraçado eu estar te contando isso. Porque tinha muita bucha, né? A gente, terra roxa lá em Tuberá. Mamona pra caramba. Brincadeira de mamona, né? Isso, briga de mamona. E aí a gente tinha lá vários flavors de cigarro. Que louco. Cara, eu sou do interior e não sabia dessa. Sim, aí, sabe? Olha só. Vamos trocando informações. Exatamente. Que a gente também fazia... Eu sou de Penápolis. Tinha muita olaria lá e muita... É olaria? Meu pai até aqui falou. E uma é pra telha e outra é pra tijolo. Eu não lembro a diferença entre dois. Olaria e tijolo, eu acho. E o de telha. É, tem um nome. Mas formava muito... Sobrava muito barro, né? E aí fazia bolinha de barro pra colocar no estilingue. Porra, mas ninguém fumava nada? Não acontecia nada? Olha aí. A gente era... Nossa, a gente perdeu tempo nessa daí. Que coisa. E eu tô contando uma coisa leve. A gente fazia coisas terríveis. É mesmo? E tu verá, foi uma infância muito rica. Muito, muito, muito. Eu fui criado na roça, então... Roça mesmo? Roça. Eu era um office boy do meu avô. O meu avô tinha um sítio. Meu avô é baiano. Negão. Eu falo isso. A minha mulher, inclusive, fica muito brava comigo. Mas ele era um cara, enfim... Aquele baiano chocolate, assim. E era o meu ídolo, né? O João Ataíde. E ele era o... Ele foi prefeito três vezes de Ituverava. Ele era analfabeto. E era um puta cara. Um puta orador. E um cara muito querido. Cheio de conexões, sabe? Eu ia com ele pra fazenda pra ser o office boy. Literalmente, ajudar a botar o latão de leite na caminhonete. Aí comecei a aprender a fazer silo. Silo. De manja? Serial? O silo é uma coisa que você... Um buraco debaixo da terra que você usa pra estocar alimento pro gado no inverno, né? Tipo aqueles silos grandes que o pessoal coloca grãos. Isso. Só que o pessoal fazia debaixo da terra pra fazer com que aquilo não apodrecesse. Então, mas a terra não fazia apodrecer? Não, mas era um... Enfim, era na verdade... Olha aqui, vamos fazer uma aula de silo aqui. O silo era um recorte na terra pra ficar abaixo do nível, mas as paredes eram de tijolo. Ah, tá. E tinha um escoamento, porque saia umidade desse material. É corte de material mesmo, de cana, de mato, de milho. Fazia uma espécie de uma compostagem, na verdade, controlada, pra no inverno ter ração barata pro gado, né? Você não comprar ração. Era uma espécie de uma ração orgânica, veja só, pro gado. Enfim, eu aprendi muita coisa. Vacinar, marcar bezerro, domar cavalo. Domar cavalo? Eu andava a cavalo com cinco, seis anos em pelo e tal. Gostava de... Tirar leite. Tirar leite, montar em bezerro. Pô. Enfim, eu tenho uma cultura caipira forte. Cara. Forte mesmo, assim. E não tem sotaque, né? Eu saí muito cedo de lá, eu saí com 15 anos. Ah. Com 15 anos eu vi que eu tinha que conhecer o big boy. Entendi. Não, eu precisava sair. Mas a sua região é o Porta também? É Porta total. E é linda a região, porque é a fronteira com Minas, então tem a cultura caipira mineira misturando com a paulista. Eu amo Minas Gerais, então... E eu amo a divisa de São Paulo com Minas. Eu acho, assim, um dos meus lugares preferidos no mundo, sabia? A Serra da Mantiqueira, que é uma outra divisa que eu comecei a conhecer mais tarde. Eu acho lindo essas misturas que tem no Brasil, né? E a minha família é totalmente a cara dessa mistura. Sim, tem esse avô baiano. Ele falava que ele era baiano cansado. Porque ele saiu da Bahia pra chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas, nasceu um pouco de gente, aí passou a divisa, nasceu mais um pouco de gente, e aí ele ficou em Tuverava, que é onde está, inclusive, grande parte da minha família. E sua mãe... Minha mãe e meus pais estão lá. Mas é de São Paulo? Não. Todo mundo, cara. Eu sou caipira, mas assim, do centro, do caroço do abacate, sabe? É uma alegria, inclusive, essa minha origem. Eu convivi muito com o peão. Eu falo isso e as pessoas não acreditam. Eu tô caboiada, entendeu? Ficar sem dormir, dormir no mar. Você acha que você vai fazer essa volta no final? Daqui um pouco vai pro interior e vai tocar e dane. Sabe aquela coisa de, quer saber, tecnologia, tchau e vou no meio. Eu tô começando esse caminho já faz até alguns anos, assim. Eu tô... Eu nunca... Eu jurava que nunca mais eu quero pisar no mato. Chega de... Sabe assim? Não quero mais pisar na lama. Chega dessa porcariada. Essas minhocas. Essa confusão. E fui... O Pedro Cardoso, que é um grande amigo, fala que eu gastei tanto combustível pra sair da atmosfera de Ituberava. Pra você romper a... Romper. Exatamente. E que eu acabei... Eu morei... Eu morei em três cidades fora de Ituberava. Eu morei em Barbacena, que é perto do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz o meu colégio, na FAB, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu ia ser piloto de caça. Esse foi... Meu Deus! Na verdade, esse foi o meu argumento pra sair mais cedo, entendeu? Porque todo mundo saía com 18, né? 19. E aí eu achei... Descobri essa escola, que é incrível, que existe até hoje, que é uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil. Ah, é? Aí eu fiz o colégio lá, em Barbacena, com militares. Eu fui militar três anos. Mas você queria ser mesmo piloto de caça? Não, eu queria sair, eu queria... Era uma desculpa só, então? Não, assim, veja bem. Eu acho que na vida, toda escolha tem alguma consciência. É? Você não acha? Claro. Alguma coisa. Você tá falando... Mas eu tô falando da época de criança. Em algum momento você quis ser um piloto de caça, ou não? Ah, tá. Nunca, nunca. Eu... A minha pira foi o radinho. Eu fiquei doido com aquilo. E aí eu fui... Comecei a vir mais pra São Paulo. Fui pro Rio de Janeiro. Em 74, não me esqueço. Vi aquele... Vi a Rosa de Primo em Ipanema. Vi os caras jogando vôlei. Eu falei... Gente, eu tô perdendo alguma coisa. Aquela televisão que tinha sete canais. Sete canais. Cara, eu ficava louco. Eu ficava surfando na televisão, né? Ficava que nem hoje você fica no TikTok. Eu ficava naquele monte de canal. Mas essa opção de sair mais cedo de casa e por isso essa escolha... Não, aí... Lá na frente você tava pensando, então, que o seu caminho era esse ou não? Não, mas então... Eu não sou assim. Eu vejo hoje... As pessoas planejam muito. Eu não planejo objetivamente. Eu tenho uma coisa de intuição e de... Eu preciso conhecer mais coisas. Foi isso que me tirou. Ah, é mesmo? Eu era muito feliz em Tuverágua. Muito. Minha família... Eu amo, assim... Os meus avós. As minhas avós. Eu fui muito feliz. Eu tive... Eu tive uma infância muito esquisita. Porque ninguém morria na minha família. Que bom, né? Não. Eu comecei a ficar... Eu comecei a ficar complexado. Porque eu ia no velório dos meus amigos, dos meus amiguinhos, né? Eu ia no velório do avô de um amiguinho. E eu ficava assim... Mas quando que vai morrer o vovô? Você entendeu? Eu tô falando isso... Eles estão me ouvindo em algum lugar. Mas eu tive quatro bisavós. Você conhece alguém que já teve quatro bisavós? Claro que não. Você conviveu com quatro? Claro que não. Eu convivi com quatro bisavós. Meu Deus. E todos os avós. E outros quatro avós, tá certo? Os avós de pai ou os avós de mãe. Até quase a faculdade. Ninguém morria. Mas aí... Um dia... Um dia... O tio Gostinho, coitado, morreu. Morreu com quase 100 anos. Eu corri... Me deu, assim, uma certa alegria. Mas, ao mesmo tempo, tristeza pelo tio Agostinho. Um mix de sentimentos estranhos. Eu falei, gente, é a minha estreia, né? Aí eu corri... Eu lembro disso. Porque aí todo mundo... Olha, vamos dar uma notícia triste. Na hora que eu recebi a notícia... Quase que eu tive que disfarçar. Mas, claro, eu amava o bisavô Agostinho. Mas aí eu corri... Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz... Eu corri para a casa de uma tia, que eu estava longe até da minha casa. E peguei um lenço. E entrei no velório com aquele lenço. E ficava assim... Cara, foi a minha grande estreia. Eu falei, puta... Finalmente aconteceu a morte. Finalmente um drama. Uma morte. Eu sou humano. A minha família é humana. Eu achava que ninguém ia morrer. Mas aí, bicho... Quando começou a morrer também foi muito... Que coisa maravilhosa. Não, é incrível. Eu amo o interior. Amo, amo, amo a cultura caipira. E você me perguntou... Eu ando voltando muito a isso. Eu estou... Já faz tempo. Em que sentido essa volta? Na Mantiqueira. Uns amigos me insistiam muito para eu ir para a Mantiqueira. Vamos lá. Mas eram amigos vegetarianos. Você entendeu? Eu falei, porra... Mas eu posso... Se você leva uma... Eu não sou louco por carne. Mas quando alguém me mostra um limite, eu não me sinto bem. Entendeu? E aí eu fiquei evitando ir para lá. Aí um dia mostraram as fotos. É um lugar realmente... Que cidade que era? Não existe cidade. É no meio de um mato pesado mesmo. Eu estava uma época quase indo lá para Cunha. Para aqueles lados lá da... Então, toda essa fronteira é linda. Cerrada da Bocaina, sabe? Toda essa fronteira é maravilhosa. É muito bonito. É linda essa fronteira de São Paulo com Minas. Com Rio. Aí você chega lá na frente, na Bocaina. E depois você tem ali Mauá. Você tem aqueles lugares todos. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. São Bento do Sapucaí. É linda. É muito legal. E é bem em cima da divisa. É perto da divisa, né? Não. São Bento, por exemplo, que é uma cidade que eu amo, São Bento do Sapucaí, ela era de Minas. Ah, é? Aí na Revolução que São Paulo ficou com ela. Por conta da treta entre São Paulo e o resto do Brasil. Se você ver, São Bento é uma verruguinha dentro do estado de Minas. E hoje é de São Paulo e tal. Mas, enfim, essa fronteira inteira é linda. Daí acabei que estou lá há uns 20 anos que eu tenho uma casinha. Mas eu acho que isso aí vai acabar voltando de você ter uma casinha para ir de vez em quando. Então, eu tenho essa casinha. Então você já começou esse processo. E eu comecei a plantar. E aí é que muda tudo. Ah, muda mesmo. Aí eu virei o... Eu até criei um arroba de brincadeira e na hora que eu fui abrir hoje tinha 300 seguidores. O roceiro urbano. Porque na pandemia eu comecei a plantar. Mas aí foi de loucura de pandemia mesmo. É, Vilela, eu fiquei... Alguma coisa você tem que fazer, né? Quando você está trancado, né? Exatamente. Você, eu sei o que você fez. Você plantou aqui. Eu plantei aqui. Você plantou muita coisa. Mas até plantar, meu amigo, eu passei mal. Não, e preparar a terra, né? Porque o que eu curto em cuidar da terra é que essa metáfora serve para a vida. Serve para a vida. Você descobrir o lugar, onde que bate sol, que semente, o que você vai plantar, né? E aí na pandemia eu tive um momento surto, assim, de você falar, cara, eu preciso... Quando foi? Eu sei exatamente quando foi. Acho que foram umas três semanas que o pessoal falou, não pode mais sair de casa, quando eu vi que ferrou tudo. Não, e que você falou, ah, então vai ser só mais três semanas. Aí você fala, não, vão ser mais oito semanas. Não, é daqui três meses. Meu, para mim caíram cinquenta shows. Primeiro caíram dois shows. Aí eu falei, ah, normal. Depois caíram uma negociação aqui. Depois cinquenta shows. Tudo que estava agendado caiu. Aí eu comecei a me ligar que o negócio não ia ser tão rápido. Eu creio que a gente está com uma oportunidade muito foda de... Eu acho também. De se conhecer melhor e de desacelerar, descobrir o que importa. O que é essencial, né? E se você precisa de tudo isso, principalmente isso, né? Você precisa de toda essa roupa, de todas essas... Quanta gente entregou imóvel porque percebeu que não precisava estar no lugar para fazer tal coisa. Reunião, eu acredito que depois dessa pandemia, 80% das reuniões presenciais vão terminar. Pelo amor, né? Que era a coisa mais chata de você. Eu nunca fui desse tipo de reunião. Então eu estou muito feliz. Não é? Muito feliz. Quer ver o rosto? Todo mundo vê o rostinho em todo mundo lá no programinho. Não, e faz uma reunião ser necessária. É. Entendeu? Se está reunindo é porque realmente... Faz a reunião ser necessária. Porque eu creio que a gente vive num mundo que o cara que está em reunião, ele se sente superior. É verdade. A quem não está numa reunião. Você lembra? O cara te ligava. Eu não posso falar agora. Eu estou numa reunião. É verdade. Agora eu não posso. Estou numa reunião. Estou numa reunião e não sou como você, seu vagabundo, que está me ligando. Então... E está na hora da gente sarar dessa doença. Entendeu? O Provoca, que eu dirijo lá na Cultura, a gente tem uma reunião de 40 minutos por semana. E decide tudo. E quem não chega na hora sabe que a reunião vai ter 40 minutos. Cara, é muito legal. É maravilhoso isso. E claro, quando você precisa de outra ou de mais tempo, você também marca. Mas eu acho que isso deixa a vida mais flexível. As pessoas se divertem mais. Trabalham mais. Ao invés de ficar enganando. Eu tenho muitos amigos que mandam... Olha como é que está a minha agenda na PNB. E aí mandam aquela agenda toda colorida. Como se fosse uma coisa... Como se aquilo tivesse resultado. Você entendeu? Como se aquilo produzisse resultado. E eu estou falando... Eu amo trabalhar. Eu gosto muito. Mas não adianta entrar nessa pira. E uma das coisas que eu descobri foi isso. Assim, de... Vamos usar melhor o tempo, pessoal? A sua rotina mudou como? Com a... Não com a pandemia, porque está tudo parado. Mas essa volta da pandemia mudou alguma coisa a sua rotina? De vida? Por causa da pandemia? Fala, isso daqui eu vou mudar por quê? Horários de dormir... Como é que era mesmo a nossa vida? É, então. Eu estou lembrando. Eu tinha uma vida um pouco mais regrada de horário de dormir e acordar. Isso eu estou tentando voltar ao normal. Eu tive uma coisa que aconteceu comigo antes da pandemia. Que me preparou muito para isso. Agora que essa ficha está começando a cair. Eu evitei muito conhecer a Índia. Eu pratico meditação há muito tempo. Há mais de 20 anos. E os mestres dessa tradição são de um lugar muito lá no fundão da Índia. Eu evitei muito. Por quê? Porque eu sabia que ia ser foda. Ah, tá. Que ia me exigir coisas que eu talvez não tivesse. Preparado ainda. É, a Índia é outro planeta. Você já foi lá? Não, eu tenho muita vontade. A Índia... O que está acontecendo na pandemia não é nada perto do que a Índia. Sem pandemia. De loucura? De desafio. Ah, é? A Índia é um desafio para a sobrevivência humana. E ao mesmo tempo é uma civilização, uma das mais lindas que eu já vi. Eu tenho muitos amigos lá por conta disso. Amigos hoje... Eu falei hoje, o cara que me conduziu por loucuras nossas, que é uma história longuíssima, que eu acho que nem dá para contar aqui, é um motorista de tuk-tuk daquele... Sei. A gente ficou muito amigo em Nova Delhi. Nova Delhi é assim... Se você já assistiu Blade Runner, aquilo ali é poços de caudas. Perto de Nova Delhi. Meu Deus. Cara, é uma confusão de... Nova Delhi é um negócio que não tenho palavras. E aí eu entendi por que as pessoas que vão para a Índia, e eu tentava arrumar dica, eu percebi que a pessoa falava assim, ah, eu vou te mandar. E não mandava, porque não tem como você se preparar. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Mas eu fui com foco. Mas você está falando sensorialmente, ela é muito diferente. Cara... Você já me falaram que o cheiro é diferente, os gostos são diferentes. Cara... É tudo diferente assim. É tudo. É igual o Japão, que é outro lugar difícil de dizer por que que é outro planeta. Mas a China... A China. A Índia é o seguinte. Porque assim, não é um fato. É assim. Eu estava indo para um Asher. Então esse Asher é muito preocupado com a segurança de quem chega. As poucas pessoas falam inglês. Tem muita... Tem um bilhão e trezentos milhões de pessoas. Você entendeu? Um bilhão e... E trezentos milhões. Ou seja, o chorinho deles é mais do que tem aqui no Brasil. Os trezentos milhões. Então é um lugar que não tem como descrever. Então eu desci no aeroporto. Tinha um carro para me esperar, para me levar para o Asher. E eu não encontrava o cara. Mas eles são ultra-organizados. Eu sabia que ia aparecer o cara uma hora. Aí não apareceu. Apareceu um cara com uma plaquinha com o nome do Asher. Ele falou, o seu motorista... Qual que é o nome do cara? Ash? Não. O Asher é a escola. É o nome da escola onde você vai praticar as coisas que você foi fazer na Índia. Não, meditação, basicamente. Mas o nome da pessoa... Eu gosto muito dos nomes indianos. Você lembra o nome do cara que te pegou assim, ou de alguém de lá? Tem uns nomes muito bons. São maravilhosos. Esse, por exemplo, o motorista do Tuk Tuk, ele é um muçulmano. Tem muito muçulmano na Índia. A gente acha que só tem hindu, assim, da religião hindu. Ele é Pis Mohammed. Pis. 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 E não é de pais, não. É o Pis, com vários S. E é um querido. Nossa, que legal eu estar falando dele. Porque é um... Enfim. Eu estou... Eu acho que estou viajando aqui nessa conversa. Mas foi isso mesmo. Mas aqui é para viajar. Mas é isso mesmo. Não sabe o que aconteceu? Isso me preparou para a pandemia, cara. Eu cheguei lá, quando esse motorista apareceu para me levar para o Ashram, que é esse lugar que é bem fora de Nova Delhi. E é um lugar perto da montanha, alguma coisa? É um lugar... Foi o único lugar na Índia que eu fiquei com pouca gente. Quer dizer, eu fiquei só com umas mil pessoas. Que não é super popular. E tinha o jardim mais lindo que eu já conheci. E eu sou louco para o jardim. Toda cidade que eu conheço... O primeiro lugar que eu vou é o Jardim Botânico. Sabe? Berlim, Melbourne, sabe? Eu amo. Munique. Versailles. É. É o lugar que eu amo. Nova York. Toda cidade que tem... Buenos Aires tem um belo jardim botânico. Tem um jardim bonito. Então... Aqui no Jardim Oriental também, lá em Buenos Aires. Não tem um. Não tem um. No Japão tem coisas lindas. O Japão é um lugar. Eu estou louco para ir para o Japão. E aí, cara, o que acontece? Eu fiquei enlouquecido com a experiência que eu tive nesse lugar, nesse jardim. Eu fiquei dez dias sem falar e sem telefone. Sem falar é sem falar nada? Nada. Nem tipo, por favor? Nada. Nada. É uma prática espiritual. Dez dias em silêncio. Acho que o primeiro é mais difícil, né? O primeiro... Dia. O primeiro dia é mais difícil. O segundo dia ainda é difícil. O terceiro parece que você entra em uma velocidade de cruzeiro. Você entra em um túnel. Onde o dia parece que tem 72 horas. Passa mais devagar o tempo. E é mais gostoso. É ficar mais proveitoso. Cara, essa é uma experiência que eu queria fazer. Você tem muito tempo. Você tem muito tempo. Ainda mais na rotina nossa que começava às três da manhã. Mas como que é a comunicação de pedir alguma coisa? Não tem. Você está num lugar que todo mundo está lá para praticar exatamente a mesma coisa que você. Simplesmente funciona. Você está numa sala com 100 pessoas. A sala que eu digo, o grupo que estava lá para fazer. Você escuta só o andar. Nossa. Você deve escutar a pessoa respirando. Não é? Vilela. Teve um dia. Você matou uma charada. Depois desse terceiro dia que você começa a ouvir muita coisa. Ouvir tudo. Não só pássaros e tal. Você começa a ouvir... Enfim. Ruídos que você nunca ouviu. A minha rotina era o seguinte. Como o dia ia das quatro da manhã às oito da noite. E aí você tinha que dormir às nove. Senão você não conseguia acordar às três. Eu tirei um filezinho de vinte minutos para dormir depois do almoço. Porque era muito intenso. Não era uma moleza lá onde a gente estava. Era um trabalho de estudo. De ginástica. De um monte de coisa. Mas, enfim. De yoga e tal. Nesses vinte minutos eu apagava. Mas eu ia para outro... Dormia muito bem. E acordava. E estava tudo lindo. Aquele jardim de novo na minha frente. Bora continuar o dia. Teve um dia que eu acordei desse cochilo e comecei a ouvir um barulho que me parecia baticum de funk. Sabe? Falei, porra, mas merda. Quem que deixou os funkeiros invadirem a Índia? Eu vim aqui para meditar. Já estava ficando... Já ia perder toda a minha... O meu relaxamento. Cara, eu não conseguia levantar de tanto... O ódio foi subindo e eu ainda estava deitado. Eu estava deitado e o barulho era grande. E ia assim... Tinha um... Tinha um... Um grave. Uma coisa física. Sim. De repente eu percebi, cara. Eu estava ouvindo o meu sangue circulando. Você já ouviu o seu sangue circulando? Claro que não, mas eu estou tentando imaginar... Chupa, Vilela. Essa é uma experiência que você tem que um dia... É um... É você... É o coração bombando mais um arrasto? Não. O coração, tudo bem. Você sente, se você botar a mão aqui, você sente a sua pulsação. Mas eu estava deitado, muito relaxado e ouvindo uma vibe, digamos assim. Que louco. Uma vibe que todos nós... Está acontecendo agora. É. Mas a gente não está. Não percebe. Não está percebendo, né? Porque é muito ruído em volta. Então, nesse quarto, quinto dia, você atinge uma velocidade. Mas não tem droga. Sem nenhuma. Nem, aliás... Porque eu tomei a Ayahuasca e eu... Não, não. Poderia ter ouvido minha circulação. Poderia. Não, não. A Ayahuasca foi uma experiência que eu tive também. Você teve também? Tive. Mas eu estou falando de uma coisa assim, que... Mas isso foi em que dia? No dia? Isso foi no quinto, sexto dia. Ah, tá. Aí, o que dá mais medo é de sair desse túnel. É. Eu que estava contando os dias para ligar o meu celular. É. No começo você fica, né? Eu falei, cara, na hora... Eu não desliguei o meu celular. Isso é que ainda é maluco. Ele era o meu despertador. Ele era a minha lanterna. Eu acordava de madrugada e tal. E ele era o... Enfim, ele ficava no modo avião. Então, era eu tirar do modo avião. E o universo iria se despejar para cima de mim novamente. Eu comecei a ficar com medo disso. Pô, eu estou sentindo essa ansiedade agora. Só de pensar quantidade de coisa e mensagem e não sei o quê. E isso é legal, cara. Eu falei, pô, que legal. Consegui me distanciar. Consegui ver a quantidade de coisa que eu recebo. Eu não estou... Eu amo isso daqui. Aliás, eu estou vendo... Eu estou com o chat de vocês aberto aqui. Eu amo ouvir. A comunicação é você ouvir para quem você está falando. Mas como você saiu de lá? Essa de então. Aí foi muito difícil. Porque é de repente... Pode falar agora. Não, não, não. Eles têm um cuidado enorme. Eu estou falando de uma tradição de 5 mil anos. Eu estou falando de mestres da Índia. E é por isso que eu estou te contando essa história. Porque essa minha experiência... Eu fiquei um mês na Índia. Essa experiência me preparou muito para o que nós estamos fazendo agora, que é um retiro. Nós estamos todos retirados. Estamos todos enclausurados, como eu fiquei primeiro nesse ashram. E aí na saída do ashram, que eu caí no poço de volta. Sabe o que é a Índia? Você tem pesadelo? Tenho. Como que são os seus pesadelos? Eu tentando fazer alguma coisa e não consigo. Mas tem um lugar? Não. Não tem um cenário recorrente? Não, não. Tem cenário recorrente para sonho, não para pesadelo. Uma montanha, um lugar que eu sempre vou. O meu pesadelo tem uma locação. É porque ela é muito cara. Então acho que o pessoal... Não vai toda hora para mudando essa locação. Eu tenho... Os meus pesadelos são todos no fim do mundo. O mundo já acabou e são cidades que não terminam, que não tem uma árvore, que não tem... Isso para mim é um grande pesadelo. Mas eu estou lá, não vou fugir do pesadelo. Então eu estou lá, encontro um monte de gente, encontro amigos. É um lugar muito árido, é um lugar que eu sinto uma secura do ar que me incomoda. Enfim, é um lugar muito desagradável, com muita gente. Osasco. Não, Osasco. Osasco é uma estância climática. Perto desse pesadelo. Nova Delhi e Mumbai. Então quando eu cheguei por Mumbai e saí por Nova Delhi... Apareceu um pouco essa cidade? Não. O que eu fiquei chocado é que quando eu... Primeira saída que eu fiz do aeroporto de Mumbai... Sim. Eu fiquei... Assim, eu não consegui descrever o que eu estava sentindo. Era uma coisa muito familiar, muito fascinante. Caramba. Prédios incompletos, altíssimos, que foram ocupados, mas não foram ocupados porque tem uma água caindo, assim, e gente passando. E moto, então, é mato e assim... E você fala, como... Não, peraí, eu vou morrer. Assim, os primeiros momentos numa estrada da Índia, você fala, eu vou morrer. Eu vou morrer daqui a 15 minutos. Isso não funciona. Eu falei, eu vou... Não, assim, e aí eu percebi, eu estava no meu pesadelo. Era exatamente o mesmo cenário. Mumbai era o meu pesadelo. Entendeu? Então, mas aí que é doido, porque você foi atraído para isso, de certa forma. Porque eu tive essa mesma sensação, não com o pesadelo, mas era um sonho recorrente que eu tive, até que eu fui para Atacama e eu falei, cara, eu sempre sonhei com isso daqui. Eu não entendo isso, mas é como se eu fosse atraído para algum lugar. A gente escolhe, né? E não é à toa que eu levei tanto tempo para ir. Eu entendi por que eu levei. Mas que memória é essa do futuro, não é louco? É uma memória do futuro, na teoria. Não é teoria, não. Os neurocientistas andam muito, cada vez mais estudando. Sem falar que Jung já estudava isso, o inconsciente, Freud e tal. A gente tem todas as memórias. E antepassados. A gente tem. Só que hoje, com a neurociência, isso está ficando algo muito palpável. Não é mais papo de doidão. Não é mais... É papo de cientista. Hoje, falando com doidão. Exatamente. Falando com gente que faz experiência com ayahuasca, ou com cogumelos, ou com... Hoje, as substâncias mesmas que se falam, ainda com muito preconceito, elas deveriam participar dos diálogos no Congresso, de um jeito melhor. Na academia, de um jeito melhor. A própria ayahuasca. Porque a figura do xamã, que ela sempre foi importante, desse cara que é o responsável por... Pela comunidade, eu vou tomar essa droga, ou eu vou ter essa experiência e vou contar para vocês quando eu voltar de lá. Quem que está fazendo esse papel hoje em dia? É a gente? É o artista? É o... Esse papel é sempre, né? Os xamãs são vários, eu acho. Porque eu acho que não é o pastor, não é o padre hoje em dia, não é esse cara que está fazendo isso, né? Mas tem pastores aí que tem esse papel também. Tem? Tem. Oxe. Do trazer o... Esse sagrado e o desconhecido e traduzir. Você precisa trazer alguns aqui, viu? Já trouxe, já trouxe. O René Kivitz, você conhece? Não. É de René Kivitz. Veio aqui o Rina e o Marçal, né? O Mastral. Mastral, aliás. O Mastral e o Rina. O Ed é um cara que foi lá no Provoca e que foi uma das entrevistas que mais teve repercussão. Ele é o quê? Pastor? Ele é pastor evangélico. Qual igreja? Ele é, enfim, da igreja... Isso é que eu acho que é legal a gente ir conhecendo melhor, né? As igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas e tal, elas têm muitas tradições, né? E, às vezes, um cara funda uma igreja. Aliás, como a gente vê, né? O cara é uma prancha de surf e começou. E, infelizmente, fica marcado os pilantras, né? Que tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar, claro. Então, tem gente que funda a sua igrejinha, que é uma espécie de uma empresa, né? Um startup de tirar dinheiro dos outros. Startup da fé, né? E lá em Tuverá, eu tinha um tio que eu amava conversar com ele. O tio Valdemar. O tio Demar. Ele era o mais pobre da família. Ele era pedreiro, o tio Valdemar. E o mais feliz. Ele só andava de bicicleta. Ele era um cara já da nossa era. Vivia com pouco. Ele vivia com pouco e bem. Sempre viveu muito bem. Ele virava para mim e falava assim, Marcelo, eu tenho os melhores motoristas que Tuverá. Eu falava, você está brincando? Você tem que ser motorista? Agora tenho. Quem é que é o seu motorista? Ué, e seu tio. Seu tio Vadim, meu tio que era médico, tinha um landal e pedia para ele ir com ele na roça, por exemplo. Eu tenho motorista, ele vai dirigindo para mim e eu vou para a roça. Para mim é roça. Para mim é roça. Gente, por que eu estou falando do tio Valdemar mesmo? A gente está falando do pastor? O tio Valdemar morava no que a gente chamava de periferia de Tuverá, que era duas quadras depois de onde eu morava. E aí eu ficava lá no alpendre, que é outra coisa do interior que eu sinto uma falta. Será que as pessoas sabem o que é um alpendre? Escreve o que é. O alpendre fica na frente da casa e ele é aberto. É onde as pessoas se reúnem e ficam olhando a vida lá fora. E não é uma varanda, ele é mais que uma varanda. Ele é mais acolhedor que uma varanda. E aí eu ficava no alpendre de Valdemar e olhando, os capirantes passando, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei lá e ele falou assim, tem um negócio aí novo que você precisa conhecer. Eu falei, o que foi? Está dando muito dinheiro. Você devia pensar em abrir um negócio desse daí. Uma paleteria, né? Uma igreja. Ele falou isso. Falou. E aí viu uma oportunidade de negócio. E a igreja abriu na frente da casa dele. O pastor chegou aqui e tinha um fusquinha. Um fusquinha caindo aos pedaços. Já está com uma caminhonete. Já está com uma caminhonete. Isso daí vai dar muito dinheiro no futuro, viu? Você devia abrir uma igreja. Olha só. Para com esse negócio de televisão aí. Você estava nos anos 70? Isso era início dos 80. Dos 80 eu já tinha visto isso. Tio Valdemar. Grande xamã. A gente estava falando de xamã porque... É, porque você começou a falar dessa... Como se chama o pastor? O pastor é de René Kvitz. É porque ele tem essa relação com o xamã. Não, porque eu quero dizer o seguinte. Que toda religião, toda irreligião ou toda vida espiritual, né? E aí vai além de religião. Existem os caras que te ajudam você a se conectar com alguma coisa que não seja essa vidinha de merda que você acha que é o universo. E não é, claro. Que é essa briguinha, que é esse... Entendeu? A vida é muito mais do que isso, né? Poxa, é sério. E a gente não sabe o que é. Inclusive, por isso que você precisa da ajuda de uns caras, né? Os caras que fazem essa... E aí eu acho que aí tem os líderes espirituais, como eu citei o caso do Ed, que é um pastor que eu conheci e respeito demais. É um pastor de uma tradição que não é a mim, inclusive. Eu fui educado na igreja católica. Eu também. E, inclusive, tive muito problema por causa disso. É mesmo? Minha mãe era de... Ela zerava o terço. A minha família... Ela desbloqueou o santo que nem existe ainda, de tanto que ela risou. A minha família era muito carola. Se bem que a minha avó, a minha avó que eu mais era ligado, chegou uma hora que ela demitiu o padre. É mesmo? E eu gostei mais dela ainda depois desse dia. A avó geral. Ela não concordava com ele? Cara, lá em Penápolis tinha aquelas veinhas que iam... Claro. Com aquele negócio... Preto. É, preto, como chama? De renda. De renda, um véu e uma cruzinha. Um negócio assim com a cruz. Tinha a cruz aqui e tinha umas que iam com uma... E que nem aquele negócio de Miss... Sem, sem, uma faixa. Vermelho, uma faixa. Ah, isso eu não lembro, não. Era a facção mais radical, né? Mandava na igreja. Fervorosa. Não, eram, enfim, as pessoas mais fervorosas. Minha avó era assim. E chegou um dia, ela... E eu vou parar com essa bobagem. E parou. E eu fiquei chocado. Não, 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 eu respeito. Mas eu não vou mais na missa todo domingo. Não sou obrigado a ir. Porque tinha um negócio do pecado. Eu fui criado assim, cara. Eu tinha que ir na missa. E se você não ir no domingo, valia do sábado. Aí eu lembro que um dia eu não consegui nem no sábado, nem no domingo. Aí tinha que confessar. Não, eu falei, vou pro inferno. Como que eu faço? Será que eu não posso ir na segunda? Será que eu não consigo... Trocar uma ideia com Deus e, de repente, ter uma outra... Valer, né, fazer um... Não, não. No máximo, sábado. Tem cena de domingo. Enfim, aí... Aí um padre me deu um beliscão. E aí eu fugi da igreja. É mesmo? O padre Ângelo... Um beijo pro padre Ângelo, onde quer que ele esteja. Um beliscão porque você fez alguma coisa errada? Não, porque foi a minha estreia no palco. Eu tava fazendo uma peça de Natal. Eu era um pastor. E Jesus Cristo, que era um amigo meu. A barba de Jesus Cristo, quando ele chega naquela hora, vai bombar mesmo, né? Isso na missa, no meio da missa, na igreja, a gente fazendo um alto de Natal. E esse meu amigo, na hora que ele vai fazer aquela oração e que os pastores têm que ficar ali e vão cair no chão, a hora que vai ter um drama na peça, a barba dele começa a se mover e começa a andar. E ele continua falando, tentando fingir que não estava acontecendo. E aí, cara, eu comecei a rir. E assim, e eu tentando segurar o riso, o padre Ângelo veio por trás e começou a me beliscar. Não pode rir. E aí que eu... Aí que eu... Aí você não consegue... Aí não tem como, não tem como. Aí eu ri e abandonei. O catecismo foi terrível. Por causa de um beliscão. Por causa do beliscão do padre Ângelo. Por causa deles. Chegou aí a comida? Manda aí pra gente, Mandíbula, pegar aqui também uma coisa que... Não sei se você vai aceitar. O Richard Rasmussen ensinou pra gente. Whisky com bales aqui. Vamos aqui, ó. Coloca na tela então aí, Mandíbula, qual que é a promoção, o QR Code do iFood. Rapaz, você tá tratando... Isso daqui é por causa da concorrência dos podcasts, é? É, cara. Cada um tem que tratar melhor. Lá no Flow, pode falar de concorrentes? São amigos nossos. Desde que falem mal. É, desde que falem mal. Então eu vou falar mal. Eu fui lá com aqueles vagabundos. Não vale nada. O máximo que eu fui oferecido lá foi um... Parecia um xixi. É o hidromel deles lá? Hidromel. Nossa, o que que é isso, cara? Hidromel. É um... Eles falaram que era vinho. Não é vinho. Eles fumam drogas, né? Aí... Eles bebem maconha lá. É, lá eu percebi. É. Mas aqui eu tô vendo que... Aqui é outro nível. E, Mandíbula, como que é o esquema aí da promoção? Fala pro pessoal aí. Primeiro pedido pra quem apontar o celular pra tela. Apontar aí no nosso QR Code ou entrar no link da descrição. Primeiro pedido, você vai ver pratos selecionados por apenas noventa e nove centavos. Repita. Noventa e nove centavos. Que voz bonita, cara. Então aproveita aí que o iFood, cara, tem de tudo. Tem hambúrguer, pizza, comida japonesa que a gente pediu aqui. É, eu tô viciado aqui. Eu tô com um problema, Taz, que às vezes aqui acaba tipo duas horas da manhã e eu tô pedindo sushi às três horas da manhã e eu me senti um cara... Cara, eu tô viciado nesse negócio de ficar comendo de madrugada. Eu preciso voltar a dormir cedo. Cuidado, hein? É, cuidado. Você já tá entrando naquele negócio do... Como é que chama? Negócio facial, né? Ah, o harmonização facial. Harmonização facial. Ó, o dia que eu fizer harmonização facial, vocês não assistam mais esse podcast. Aliás, você deveria estar lendo os comentários aqui que tem gente falando... Do meu cabelo? Que parece que você fritou um... O que que eles falaram ali? Fritou um quiabo, parece que... Aqui, né? Aqui nessa parte. Eu vi que perguntaram se você cortou o cabelo com isqueiro. Que maravilhoso. Não, gente, não tá tão feio, não. É, aqui... Tá feio. É na tela. É, não tá tão feio, não. Aqui mesmo não tá tão... E quem vai me acabar hoje é a mulher dele. Que ela me preparou, pô. Não, ela preparou e exigiu. Exigiu. Que ele usasse o gorro. E eu quero dizer, pra ela... É Mari. Ô Mari, fui eu que pedi. Ele foi querer, sabe... Ela inclusive falou, use o óculos. Eu tenho um óculos aqui, um óculos de sol. Ela falou, não, use o óculos do negócio. Vai ficar estiloso lá com o Marcelo Taza. Eu falei, não, não vou. Aí eu negociei e fiquei só com o gorro. Nem o gorro eu fui. Ô Mandíbula, você abre aqui pra gente? Você tá ótimo. Fique tranquilo que você tá ótimo. E um copo pra mim, por favor. Pega. Então, termina aí. Pode falar. É... Então, aponta o celular aí pra tela. Leia o QR Code ou clica no link da descrição. Isso. Baixa o iFood no seu primeiro pedido. Você tem pratos selecionados por apenas 99 centavos. E não é à toa que é o aplicativo de delivery mais amado do Brasil. Exatamente. Obrigado. A gente vai comer aqui e continuar a conversa. Obrigado, Mandíbula. O Mandíbula é a garota propaganda do programa também. Aquela garota que vem de... Que tinha na TV Tupi ao vivo, entrava. Exatamente. Atenção você que está aí. É. Só que ninguém viu o rosto dele. É um mistério. Ah. E as pessoas tentam adivinhar quem é ele, como ele é ele. Não, e quem é a namorada dele? Alguém já conheceu, por exemplo? Ninguém conheceu. Não. Mas é linda essa menina que está aqui. É linda. Vai arranjar confusão para ele. Porra, linda. Porque não pode falar que era namorada dele? Não pode, não pode. Vanessa, né? Sacanagem, cara. Desculpa, hein, Mandíbula. Fica tranquilo. Não, achei ela simpática. Simpática. Alguém já deu em cima dela? Já, já. Nesse programa? Talvez. 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 Alguém que eu conheço? Talvez. Eu não posso afirmar. Eu acho que sim. Já estamos fechando o cerco agora, hein? Eu acho que agora o meu radar... É. Eu vi os vagabundos que vieram aqui. Você andou acompanhando, né? 152 programas para vocês descobrirem. Só que o Mandíbula não está desde o começo aqui. Mas esse cara que eu estou pensando... Eu te falo depois quem é. Esse é Ninja. Esse daí, ele está dando uma entrevista aqui. Ele tem... Ele já está... Ele já rastreia. Ele sabe se tem uma menina que no andar de cima, ele tem... Entendeu? Já rastreia. Esse ouve o coração bater. Esse ouve o sangue... O sangue circular. Circular. Aliás, pintou um comentário aqui na hora que a gente estava falando disso. É. Que falaram aqui, o careca, ouvindo o som do sangue, perguntaram se é o professor Xavier. É. Tem muita gente que me faz essa homenagem. Me faz homenagem. Eu me sinto bem com isso. Exatamente. Eu acho bacana. Você consome super-heróis ou não é só praia? Eu consumo com moderação. É. É. Porque, enfim... Você não se considera um nerd? Eu sou um nerd bem estranho. Porque eu tenho algumas coisas que eu consumo vorazmente. Vorazmente. Quando eu... Quando eu encontro um... Eu sou aquele cara que quando eu encontro um veio assim, eu vou lá no fundo. E... Mas eu acho que a definição de nerd não é isso? Porque eu acho que o nerd não é só pra... Por exemplo, quadrinhos... Obrigado. É. Eu não sou, digamos, aquele nerd que sabe tudo. Os nomes, sabe? Principalmente nome. Eu sou péssimo em tudo. Não é só com o universo de pop e nerd, não. Mas eu amo quadrinhos desde criança. Eu comecei a... Eu aprendi a ler com quadrinhos. Experimenta. Que é uma coisa que acontece muito no interior. Não sei se... Com Turma da Mônica também? Eu aprendi com Turma da Mônica e Batman. Ah, já tinha Batman? Era B do Batman. Porque quando eu era moleque, foi Turma da Mônica. Pra conhecer super-herói demorou um pouco, assim. Ficou uma merda ou ficou bom? Se não, culpa o Richard aí. Ele que ensinou a gente. O Richard ficou assim... Não, ficou bom. Bom, né? Ficou bom, sim. Aí vê se você coloca mais esse ou esse. Eu não sei a quantidade. Não lembro. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom, sim. A gosto... A gosto do freguês. Não, não, não. Pra esse friozinho, tá sensacional. Tá sim. Mas... Mas a gente tá falando do xamã, desse chamado. Você é um cara que cuida dessa parte espiritual, assim, de acreditar em Deus, acreditar que tem uma coisa além disso? Porque eu já pensei tanta coisa, mas dentre todas as coisas que eu acreditei sempre, não, existe alguma coisa que eu não sei o que é e vou tentar descobrir. Mas nunca eu achei que não existia nada além desse mundo material. Deus, pra mim, não é uma coisa de acreditar, sabe? É. É uma coisa de você ter a experiência. Experimentar. É. E isso desde criança. Eu fui muito encanado com o céu, por exemplo. Com a ideia de céu? Não, com olhar pro céu à noite. Ah, não o céu da igreja? Não, não, não. O céu de verdade, digamos assim. Então, você não acreditou, mas eu dormia no mato, eu ficava em fazenda que não tinha eletricidade. Dormia no mato, você fala dormia. No meio de uma boiada. Tocando uma boiada, às vezes você dorme no meio do caminho, cara. Isso é maravilhoso. E aí você olha pro céu à noite, é um escândalo. Não, é o céu do interior, né? É um escândalo. É um escândalo. Isso eu adorava fazer. Aí eu ficava olhando e eu falava, cara, não é possível. Que lugar é esse? Eu sempre tive isso, muito. De não me conformar com a vidinha, assim, sabe? E achar que a gente é só aquilo ali e tal. Mas também nunca fui de seguir uma religião, assim, de... Como eu te falei, o Padre Ângelo me atrapalhou muito lá no catecismo, essa coisa do pecado, eu acho... Essa coisa da igreja católica, dessa chantagem, eu acho que tem uma chantagem. Tem, total. Agora, e eu respeito demais a igreja católica, inclusive os líderes atuais, o Papa Francisco, que eu acho fascinante, tanto que ele está lá sofrendo muito, coitado, para cuidar dessa igreja que tem pedofilia, que tem muito autoritarismo, que tem gente muito apegada aos bens materiais, né? Isso que sempre me incomodou, na primeira religião que me foi apresentada, né? Mas continuei tratando com todo o respeito e tal, mas fui buscando outros caminhos, sabe? O hinduísmo, o bem e o mal existe? Como que é? Você sabe? Não, existe tudo, né? O hinduísmo, ele tem uma coisa tão linda, porque ele tem uma... Por exemplo... Vou comentar aqui, tá? Ele tem... Primeiro que, assim, para quem gosta de Deus, é muito Deus, tem milhares de Deuses, né? E tem milhares de tradições também, não tem, né? Assim, qual é a sua linhagem hinduísta? Tem milhares, literalmente, entendeu? Nisso é até parecido com o que a gente estava conversando antes dos protestantes, né? Da igreja que derivou da católica, que um cara vai lá e abre a sua igreja. Então, no hinduísmo, um xamã, um mestre, um yogi, um baba, né? Como se fala lá na Índia, ele inicia as práticas. Aí que tem a diferença que eu vejo na Índia, no hinduísmo, né? É prática. Você começa a praticar coisas e ensinar aquilo para outras pessoas. Prática, você fala de culto? Canto, meditação, hatha yoga, disciplina, acordar assim, comer assado, ficar dez dias em silêncio. É que eles não dissociam a parte física dessa espiritual, né? E a vida não é dissociada. Então, por exemplo, na Índia não existe filósofo, como a gente conhece aqui, filósofo. Filósofo, ele pratica o que ele pensa. Então, a filosofia, como são esses xamãs, esses gurus indianos, eles praticam a filosofia que eles desenvolveram, escreveram. Claro, muitos livros de filosofia hindus. E tem que tomar cuidado, porque eu falei que não tinha humoristas em Cuba. Daqui a pouco vai falar que não tem filósofo na Índia. As pessoas entendem com muita pressa as coisas. O que eu estou dizendo é que a beleza do hinduísmo é que o filósofo, que é o mestre, ele pratica a filosofia. E se rolar, a escola dele vai crescendo. Então, tem escolas gigantescas. Tem a escola que os Beatles, o famoso Ashram, que os Beatles foram para a Índia. Aliás, eu tive nessa cidade, que é, cara, eu te falei que meus nomes são... Eu fiquei tanto nessa cidade. Eu vou lembrar. É onde nasce o Rio Ganges. E é onde o Maharishi, que era o guru dos Beatles, tem um Ashram, que é do lado da cidade, que todo mundo vai visitar. E eu fiquei lá um pouquinho antes de mergulhar de volta no pesadelo, lá que eu estava contando, no caso de Nova Delhi, que foi antes de eu voltar para cá. Mas onde que a gente estava? Falando de acreditar em Deus e o Espírito... Ah, não. E que na Índia a coisa é prática. Essa é a diferença. O indiano, ele pratica a sua filosofia. O hinduísta, vai. O hinduísta. E eu acho isso legal, sabe? Não é legal, assim, você dizer que você precisa orar, por exemplo, mas que você também precisa cuidar da sua saúde e que você precisa fazer ginástica. Claro. E que você, de vez em quando, precisa fazer dias de silêncio. E aí você vai lá e pratica isso. E vê o que acontece com você. É uma espécie de um... O cristão faz o jejum, vai mais próximo disso, né? O jejum... Mas não tem uma coisa um pouco obrigatória? Eu não sei se eu... E o intuito é de castigar o corpo para você elevar. É outro pensamento. É, tem uma coisa de... Eu não quero aqui ser injusto, né? Eu acho que cada um é tão lindo quando alguém pratica uma religião, que jamais eu vou, enfim, criticar alguém que é católico ou alguém que é evangélico. Não tem nada a ver isso. Eu acho que cada um encontra o seu caminho. Mas eu sinto... Eu estou falando da minha experiência. Na minha tradição católica, eu me sentia obrigado. Se eu não fizesse aquilo, eu ia ser punido. Ah, entendi. Mas eu já cheguei a fazer jejum por conta própria também, muito depois. Tem gente que faz, sabe? É que lá em Penápolis o xamã era bom. Era bom, era bom, era bom. Ninguém nunca te deu uma beliscão. Não. Esse lance de comunicação, né? Como que... Eu estava conversando antes de começar o papo do livro que você está escrevendo e você está pensando essa comunicação como vai ficar depois da pandemia, como que ela está acontecendo, né? Porque esse próprio modelo de podcast voltar à tona, porque já existia, né? É uma coisa para se pensar, né? As pessoas estão querendo ouvir papos longos, estão querendo ouvir ideias. Não é mais só o tweet, não é só a manchete. Por que você acha que nessa pandemia as pessoas... Tudo bem, tem mais tempo para ficar em casa, mas não é só isso, eu acho. É. Eu acho que não é só a pandemia também, não. Não, não. Eu acho que essa é uma necessidade que a gente já tinha e que ficou mais clara agora. De desacelerar. É. Para depois acelerar. Eu não sou... Imagina se eu sou um cara da desaceleração. Eu aprendi que você desacelerando, você volta à velocidade que você quiser, depois com mais... Com a pontaria melhor, você entendeu? Pilotando melhor a sua navezinha. E foi assim, enfim. Que foi a minha experiência que, enfim. Não sei se eu vou abrir uma igreja, como sugeriu o tio Valdemar. Mas que me levou a esse mergulho na Índia em 2019. Que foi muito transformador. E que quando eu voltei, que voltei e caí de novo no caldeirão, eu estava muito preparado. É. Muito. E quando veio a pandemia, eu falei, cara... Aquilo que eu fiz, todo mundo vai ser obrigado a fazer. No começo eu juro que eu pensei isso. Eu falei, mas eu acho que não vai durar tanto tempo. Mas você acha que a gente vai sair melhor disso como pessoa mesmo? Porque eu vi as redes sociais no começo e eu falei, cara, eu achei que o pessoal ia ficar um pouco mais unido, ia parar um pouco essas diferenças bobas. Mas eu acho que está melhor, mas eu esperava mais. Quem vai responder somos nós, né? Não tem como saber. Eu acredito que é para melhor. Eu tenho sentido melhorar. Eu acho que é para melhorar. O duro de falar isso é o sofrimento que está rolando. E cada vez mais perto. Eu tenho tido experiências de pessoas muito próximas. E aí você vê a realidade mesmo. Como é duro tudo isso que está acontecendo. Num país desigual, num país com os poderosos, com interesses tão mesquinhos. Que, porra, teve gente faturando em cima de respirador, cara. Então tem um limite, eu acho, né? Para uma pilantragem. Mas parece que não, né? Não dá, né? Você meter a mão em dinheiro de respirador, cara, você não tem medo do inferno, né? Eu acho que esses caras não têm medo mesmo. Com certeza não tem. Porque é muito bizarro, né, cara? Muito bizarro. É muito bizarro e eu não sei qual é esse limite mesmo. Porque viver o que a gente está vivendo e isso não mudar, o coração de uma pessoa assim, cara, não vai ter nada que vai mudar. É uma chance, né? O cara está perdendo uma chance boa, né? E agora eu... Ele tem que construir uma desculpa para ele mesmo muito forte. E eu acredito que é assim que funciona. Acho que a pessoa não se acha vilã total. Eu acho que ela tem uma justificativa. Na hora que o bicho pega, é a hora que você conhece as pessoas, né? É, eu também acho isso. Isso em qualquer coisa, na amizade, no trabalho... No relacionamento... Na hora que dá ruim é que você conhece. Exatamente. E nós estamos aí... Deu ruim, cara. E aí as pessoas continuam se aproveitando. E não vou ficar só nos óbvios, né? Nos políticos, no Bolsonaro, enfim, na galera que aproveita para pensar no futuro... Nos ganhos. Nos ganhos dele, da família dele, do filho, do amigo, que já tem um emprego, não sei aonde, e já aumentou o salário. Cara, é revoltante isso. E tem gente que leva isso para o lado ruim da política, que é a coisa do mito. Aliás, essa palavra é muito apropriada mesmo. Total, né? Porque você precisa de um mito, você precisa de um herói. Alguém que é intocável e ele está sempre certo. Não, e que você não é o... Você não tem responsabilidade. Ah, entendi. Você transfere isso. Alguém que... E eu não estou aqui falando só dos bolsonaristas, eu estou falando também dos radicais de todos os lados, cara, de quem fica cego e não enxerga que o seu mito, o seu líder, errou muito feio e que agora ele está completamente inocentado, que é o caso do Lula. Então, esses dois opostos no Brasil, eles deveriam ser o momento da gente pensar com calma, sem grandes paixões. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade sobre isso, sabe? E essas pessoas têm muitos apoiadores, então eles têm mérito, eles têm talento, mesmo de comunicação, de encampar, de representar um desejo. Esse desejo tem coisas muito legítimas. Eu vejo, por exemplo, nos seguidores do Bolsonaro, eles são contra a corrupção, não é isso? Eles queriam privatização, eles queriam menos participação do Estado nas nossas vidas. Estamos conseguindo isso? Não. Então, é hora de olhar para isso com uma certa calma. Ceticismo, não é? É com, assim, vamos encarar isso e ver por que não está rolando, se basta você transferir essa responsabilidade para um outro cara e ficar lá gritando o nome dele, se é isso que muda um país e olhar para o outro lado também, quer dizer, eu acho inadmissível o Lula, que já tem uma outra história, eu não estou comparando os dois, o Lula tem uma história respeitável, construiu um partido respeitável, mas que cometeu erros abissais, não são erros que qualquer um comete, abissais, principalmente quando é o partido que era a esperança do fim dessa corrupção, ou dessa politicária. Não, agora... Mas dá a impressão que é um grande erro, uma sequência de erros, ele teve muita chance de se ligar que os erros estavam levando a erros maiores e continuou com esses erros. Eu só acho que os erros começaram já no início. Logo no primeiro mandato? No primeiro mandato, não, não sou eu que acho, o Mensalão é de 2005. É de 2005? 2005. É. E o Gabeira... É que ele foi estourar lá na frente. Sabe o que... tem alguns fatos em relação ao PT que eu não esqueço, cara, não é? As pessoas acham que às vezes eu tenho implicância com o PT, mas são fatos, então assim, eu lembro o dia que o Gabeira, que é um deputado que eu respeito, não só um deputado, um escritor, um jornalista, o Gabeira, pra mim, foi o meu Mick Jagger, o Gabeira. Ah, é? E eu cruzei o Gabeira, essa é uma história legal, eu cruzei o Gabeira em Canoa Quebrada, em 74, sei lá, ou mais, talvez, em 77, sei lá, e eu fiquei paralisado, cara. Ele tinha acabado de voltar ao Brasil, era como se eu estivesse vendo o John Lennon. Popstar. E numa Kombi, porque pra chegar em Canoa Quebrada, você ficava no meio da estrada e tinha que pegar uma Kombi debaixo de um cajueiro, entendeu? Não tinha como chegar em Canoa Quebrada, não tinha estrada, tinha uma Kombi que o cara se aventurava pelas dunas e tal. Tô lá debaixo do cajueiro, a gente era o quê? Uns 3, 4, puh, chega o Gabeira. Eu perdi o ar. Você entendeu como se eu estivesse vendo? Esse cara que... É o David Bowie, que vai estar comigo na Kombi. Eu nunca falei isso pra ele. Depois a gente ficou amigo e se conheceu e colegas e tal. Mas aí eu, enfim, tô falando de um momento de descobrir coisas ali... Mas o que o Gabeira falou em relação a esse começo? Não, o Gabeira, o que marca pra mim o Gabeira em relação ao PT é quando o Gabeira já era um deputado, um dos mais respeitados do Brasil e começa o governo Lula, o Gabeira fala Opa, vamos trabalhar finalmente, né? Vou poder fazer o que eu quero. E ele marca uma audiência com o Zé Dirceu e ele leva um chá de cadeira de horas. E o Zé Dirceu não recebeu ele. E ele vai embora e pra mim ali... É engraçado. Aquilo ali pra mim marca... É emblemático. A primeira desilusão de um cara que eu respeitava falando, não, esses caras aqui estão ocupados com outros negócios. Eu falei, que negócios? Aí começa a rolar o Zé Dirceu, os negócios em Portugal, entendeu? Aí começam a vir as notícias do Mensalão. Que isso virou quase um conto da carochinha agora. Parece que o pessoal esqueceu, né? Esqueceu. Parece que é uma coisa muito distante no tempo. Aí outro cara que eu respeito demais no PT que é o Cotio, o grande jornalista, o Ricardo Cotio, que trabalhou com o Lula durante a vida inteira do Lula. Foi na campanha vitoriosa, na campanha derrotada com o Collor. Era o Ricardo Cotio também, o assessor de comunicação do Lula. E ele era da Folha de São Paulo. Eu trabalhava na Folha nessa época de repórter especial de eleições. Nessa eleição do Lula com o Collor. Então eu cruzava muito a caravana do Lula, o Brizola. Enfim, eu vivia muito esses bastidores aí. E via o quanto que o Cotio estava envolvido. E para mim era uma surpresa também, porque ele era um jornalista. Não era um partidário, ele era um puta. Aliás, ele é um puta jornalista. E aí ele saiu do governo Lula antes do Mensalão. Isso para mim é bastante significativo. Com certeza. E é uma coisa que inclusive eu acho que ele deveria falar mais. Por que ele saiu antes do Mensalão. O que ele estava vendo, o que ele estava percebendo. Hoje ele é um cara bastante crítico ao partido, mas muito respeitado. Porque ele e o Lula foram um encarne durante muito tempo. E enfim. Por isso que eu te falo, eu respeito a história das pessoas. Mas nós temos hoje que olhar para isso de uma maneira mais madura. Entendeu? E não é possível que a gente vai ficar colocando como mitos, sabe? Intocáveis, que você não pode criticar, sabe? Um dia desse o Bial fez uma piada. Exatamente. E teve gente que partiu para cima. Você não pode falar assim do Lula. Sobre o detector de mentiras, né? Nossa, você é grosseiro. Pô, grosseiro? O cara falou que ele só entrevistaria com um polígrafo. É. Cara, no mínimo você falar que o Lula é mentiroso, é o mínimo. É. Porque é muito pior, a ficha do Lula é bem pior. Ele poderia ter sido... E veja bem, não é só ele que é mentiroso. Não estou falando que ele é o mentiroso do Brasil. Mas a piada do Bial é absolutamente... Ela procede, porque... Compatível na cultura, no Manhattan. Está tudo certo, entendeu? Não, não pode criticar o Lula. Como não pode? Claro que pode. Mas isso eu não... Deve. Isso eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque se fosse uma piada com o Bolsonaro, estava tudo ok. E está tudo ok também. Claro que está tudo ok, lógico. Exatamente. E deve ser assim. E a política deve ser criticada. E se a pessoa que está me ouvindo agora não concorda comigo, está tudo certo. E ela pode criticar a gente agora. E pode criticar. E aí a gente pode falar também um pouco. E a palavra dialética, que é um tema da filosofia fundamental para quem gosta de comunicação, não, a tradução é conversa. É isso que está rolando aqui. E que poderia ter um cara que, inclusive, é absolutamente contra o que nós estamos falando. E é a busca de duas visões diferentes de uma outra visão. Enquanto que hoje você vê que são duas pessoas com visões diferentes que quer que a outra desapareça. E quer que a discussão seja interrompida. Cancelada. Então, mas por quê? Porque ela não se garante nos argumentos ou simplesmente porque ela não quer, com medo de ouvir os argumentos e falar, se eu estou errado mesmo, você acha que é um pouco de medo? Ou ela sabe realmente que ela está apegada a alguma coisa? São dois assuntos. Maturidade e vaidade. Quer falar de maturidade e vaidade? Vamos falar de vaidade. Vaidade, eu acho que é o principal ingrediente. Mas a maturidade tem... Ela está casada com a vaidade. Por quê? Porque todos nós somos vaidosos. Você fez esse seu belo implante. Eu já fiz esse tratamento há muitos anos. Botei uma blusa roxa para estar aqui com você. A gente é vaidoso. E aí, quando você vai... E você às vezes é estupidamente vaidoso. Talvez na adolescência, que você passa por cima de todo mundo. E eu não quero falar só dos adolescentes. Mas qualquer um é vaidoso. Aliás, quando a pessoa não cresce na maturidade, ela pode virar um velho insuportável e até assassino. Esses velhacos que transam, que seduzem crianças, são extremamente vaidosos. Os corruptos são extremamente vaidosos. Ou uma pessoa que faz uma loucura e perde a vida, às vezes, por conta do seu sucesso. O cara cresce tão rapidamente que ele não tem maturidade para lidar com o quê? Com a vaidade. Então, para mim, essas duas coisas, cara, é meio que... É o que eu ando percebendo agora, nesse momento da vida, que é assim... Não, que é assim... A maturidade é uma forma de você conviver com a sua vaidade. Saber que você tem. Que tem e que ela pode ser tóxica para você. Não só para as pessoas que estão em volta, é óbvio, né? Claro. O cara é muito chato, o cara é espaçoso, o cara se acha, enfim. Mas pode ser muito desastroso para a sua carreira. Exatamente. E está cheio de casos aí, cara. Eu acho que isso tem a ver... Mas aí vem o terceiro elemento que é... Hoje em dia, a vaidade é premiada. Quando você é um cara vaidoso... Mas qual é o prêmio? Rede social. Mas isso é prêmio? Não, não. Aparentemente, né? Esse prêmio, cara... É o like, é o não sei... É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão e veja bem, cara, é uma ilusão. Veja bem, eu amo like. Aliás, por favor. Dê like agora. Tem bastante like. O problema não é o like, é quando você faz pelo like. Isso vira seu norte, né? Quando vira seu norte. Aliás, a crítica ao Pedro Bial, eu tenho certeza que é para ter like. É? Claro, se você começa uma crítica falando grosseiro, Pedro Bial, já começa com um adjetivo, né? É. É por quê? Porque você quer receber um clique. É. Nossa! Treta! Não é isso? Exatamente. É uma pista falsa, cara. É. É uma pista falsa. Eu falo isso... Eu falo isso para quem quer bombar, inclusive, nos podcasts que estão bombando, ou quer bombar no TikTok. É uma pista falsa. Porque você sabe por que é a pista falsa? É. As pessoas vão dar o like. Você vai crescer rápido. E sabe o que vai acontecer? A árvore que cresce rápido, ela cresce, cresce, cresce. E lá em cima ela percebe que ela não é uma oralcária. Sabe? Que a estrutura dela é frágil. E ela desaba, cara. É. Ela desaba. E a gente vê vários exemplos aí disso aí, desse crescimento muito rápido. Todo dia a gente vê, né? O Big Brother é um exemplo disso. É retroalimentado, né? O Big Brother até é uma coisa pensada para isso, né? O cara fica famoso muito rápido e tal. Se ele não souber lidar com esse crescimento, ele... Colapta. Ele cai, né? E isso acontece na internet, isso acontece... A televisão, né? O CQC talvez tenha sido a primeira experiência... Talvez não. Foi a primeira experiência de televisão com rede social. É muito intensa aqui no Brasil. Então, foi um crescimento também muito rápido, né? De pessoas que não eram conhecidas. O stand-up, que é um fenômeno... Pânico. Que vem junto. É. Enfim, essa fricção de mídia, né? Todas as mídias agora, uma alimentando a outra e tal. Isso pode gerar crescimentos muito rápidos. Ok? Agora, bicho, saiba... Lide com isso. Não, se você não tiver... Se você não for ambicioso, isso que eu acho. Se a sua ambição for só like, isso é uma ambição muito pequena. Você quer ver outra ambição pequena? Ficar rico. É claro, porque é uma coisa possível... Não é fácil. E é mensurável. É fácil ficar rico. Atenção. Eu vou dar agora. Atenção. Este é o corte mais importante deste programa. Ficar rico é muito fácil, cara. Muito fácil. Traficante. É. Contrabando. Você quer ficar rico rápido? Tem muitas formas. Golpes. Tem muitas formas. Agora, e se isso for um objetivo? E você conseguir... Não, e você conseguir. Para mim, a grande cagada é você ter um objetivo que é pequeno como ficar rico. E conseguir. Entendeu? É, só você vê um monte de gente que pira quando fica rico por causa disso. E eu estou falando, infelizmente, de amigos. Assim, de faculdade. Sabe? Que viveram para isso. Não, não é que viveram para isso. Mas, assim, eu sou engenheiro. Não sei se você sabe. Eu fiz a escola politécnica da USP. Eu sou um engenheiro politécnico. Formado em engenharia. Formado em engenharia, mas desvirtuado pelo teatro e pela comunicação. Eu cursei a ECA também. Mas o meu diploma é... O moleque que ouvia a rádio foi fazer engenharia. Depois eu quero saber por quê. Eu sempre gostei dessa coisa técnica mesmo. Mas, na engenharia, é a minha base, os meus amigos. Tenho amigos de 40 anos, 50 anos. E 50 não exagerei. Mas 30 e tantos, sim. Mas... Enfim, são amigos muito queridos. Alguns mais próximos, outros menos próximos. Mas sabe aquela galera que se reúne uma vez por ano para tomar uma? Muito ficaram ricos. Não, então. Aí, nesse momento da conversa... Sabe quando vai ficando tarde? Aí fica uns quatro, três, sabe assim? Sempre tem um que encosta. E fala... Ah, Taz. Mas eu queria mesmo é ser como você. Como assim? É, você faz o que você gosta. E você sempre falou isso. Você queria... Eu comecei a escrever lá na engenharia. Tinha um jornal de humor. Eu comecei a escrever. Falei, pô, é isso que eu quero. Desde lá você falou que era isso que você queria, que era isso que você gostava. Você faz o que você gosta. Eu queria ser como você. Aí eu já tinha tomado uma. Eu falei... Eu lembro do que você queria ser. Você lembra? O que que era? Você queria ser rico. E você ficou... Não é? E a pessoa esqueceu. Um dos mais ricos da nossa. Ele não se ligou que ele... Ele alcançou o objetivo dele. Ele alcançou o objetivo dele, mas ele não tá feliz, cara. Cara. Não tá. Mas quando você falou isso, qual foi a sensação dele? Porra, foi lindo. Foi incrível. O cara se reúne... Foi um insight. É insight mesmo. Foi um insight. Você percebe que se você pedir coisas, elas podem acontecer. É o grande barato esse negócio. Existe uma grande chance... Sabe esses caras que foram jogando na loteria? Jogando na loteria. Ai, surgiu. Cara, você pode ganhar, cara. E aí? Você tá preparado? Vai vir uma onda aí, gente. Vai vir uma onda forte. Entendeu? E o cara não. Só vou pegar essa grana. Vou fazer um churrasco. Tem sempre o sonho do churrasco. Comprar casa pra minha mãe. É, casa pra mãe é ótimo, né? Eu acho lindo até essa coisa. Mas, às vezes, você não sabe pra que você quer tanto poder. Dinheiro é poder, né, cara? E esse cara que alcançou a riqueza, ele tá infeliz porque você acha que não era... Ele deixou de fazer o que ele queria porque ele foi atrás de dinheiro. É isso? Você tem que chamar ele aqui pra ele falar essa história. Mas, provavelmente, né? É. Eu acho que isso acontece com muita gente, cara. Você vai acelerando, acelerando, acelerando. Chega uma hora que você não sabe por que você tá acelerando. Entendeu? Tem um ponto que você fala, não, isso daqui deu certo. Então, eu vou agora fazer isso pra dar mais like. Ah, agora cresceu. E eu tô falando isso com muito carinho. Porque eu não sou daquele cara que fala... Não, teve aqui anteontem o Borgo, né? Ele falou exatamente isso. O Omelete eram três caras num apartamento fazendo um site de cultura pop. Ele nunca quis fazer um negócio de milhões e virou um negócio que era... Pra crescer, ele tinha que contratar mais, ganhar mais. E ele falou, cara, vira uma máquina de moer que você não consegue sair. Mas, veja bem, até aí eu acho que ainda dá. Se você tem uma mira, eu quero ter o site de notícia mais foda. Mas aí é legal. Mas se falar, não, eu quero ter o site só mais bombado ou que fatura mais dinheiro... Você pode conseguir, cara. E depois, o que você vai fazer? Na hora que você tiver aquele monte de confusão. Mas o que você falava pra esse cara que falou que você conseguiu, que você queria? O que você falava pra ele que você queria ser? Eu falava que eu queria fazer o que eu gosto. Ah, você não falou nada específico. Não, eu fazia o jornal de humor da engenharia, da civil. Sem ganhar nada? Claro, era um fanzine, era um jornal do centrinho. E os caras do jornal eram os meus ídolos. Eram os meus Mick Jaggers, entendeu? Sérgio Cochin, Eduardo Hotman, Alge Labate. Uma galera, todos mais velhos do que eu. Eles estavam já no quarto, quinto ano. Eu tava no segundo ano. E eu querendo publicar coisas no jornal, mandando e eles não publicavam. Não publicavam. Naquela época, não podia ficar publicando que nem a gente fica hoje. Precisava de alguém aprovar aquela porra. O jornal era foda de bom, era engraçado. Era um jornal de humor. De humor, de literatura, enfim. Era muito legal. E eu só me encontrei na engenharia o dia que eu encontrei esse jornal, entendeu? E ele passou a ser a minha razão de ir pra USP. Mas a minha meta era publicar um texto nesse jornalzinho. Aí eu consegui, no final do segundo ano, eu publiquei um texto. Ufa! Foi a primeira vez que eu, inclusive, escrevi Marcelo Taz. O Taz por quê? O Taz é Tristão Ataíde de Sousa. E é como eu abreviava o meu nome. Pô, tá, agora eu vou me entregar para as aulas que eu não aparecia na pole, pros amigos escreverem meu nome. Marcelo T-A-S. Entendi. E até um dia que um professor leu e falou, quem é Marcelotas? Eu falei, não é Marcelotas. Eu estava na sala esse dia. Não é Marcelotas, é Marcelo Taz. E aí eu assinei o meu primeiro artigo, Marcelo Taz, e descobri a comunicação, cara. E daí? E aí fui para a ECA, fui para o Antunes fazer teatro. Fui para o Antunes? Fiquei um ano no Antunes. Mas você viu que não era a sua praia atual? Não. Você adorou? Não. O Antunes foi um chamão. O Antunes foi um mestre. Eu fiquei, virei assistente do Antunes. Eu era professor de desequilíbrio do grupo do CPT. Que era um exercício que o Antunes trouxe lá. O Antunes ia para o Japão, para a Europa e voltava com umas ideias muito loucas. Ele gostava do butô, aquela dança que o cara tem um controle total do corpo e tal. E ele estava estudando também o método do Lee Strasberg, que é o Marlon Brando, o James Dean, que tem um jeito de atuar muito, que você não percebe que ele está atuando. Enfim, o Antunes desenvolveu um método dele que chama o desequilíbrio. E no primeiro dia que ele deu o exercício, que ninguém conseguiu fazer, eu consegui. E ele ficou puto, porque eu era um recruta zero no grupo. Eu não era ninguém, eu era um moleque. Haha, vai sem querer. Faz de novo, faz de novo. Aí eu fiz. Porra! Como? Por que que você sabe? Aí faz. Aí eu virei professor de desequilíbrio. Comecei a ensinar um exercício que é muito simples, mas muito difícil mesmo. Que é você usar o mínimo de energia para atuar, para andar, no caso. O desequilíbrio você se desloca sem fazer nenhuma força, só usando a lei da gravidade. E eu acho que foram as minhas aulas de vetores na escola politécnica. Exatamente. Você calculando de menor distância. Então, foi legal. Eu mergulhei no grupo, foi fantástico. Eu abandonei a Poli. Abandonei tudo, na verdade. Fiquei internado lá. Ele foi o grande iniciador meu de vida artística e tal. Ele era muito rigoroso, com leitura, filmes. Ele apresentava para a gente... Um monte de referência e você ia atrás. Tinha que ir atrás e não tinha férias. Não tinha carnaval, não tinha fim de semana. O Antunes era 24 por 7. E de mergulho mesmo, para criar as peças. Para mim foi uma puta escola. Mas, um dia, apareceu o maldito vídeo. Essas câmeras que estão nos filmando. Que era uma coisa que não existia, né? Mas você está falando vídeo VHS? Não, a câmera de vídeo. A câmera de vídeo só tinha nas emissoras de televisão. Não tinha câmera de vídeo para você comprar. Claro que não. Não tinha. Tinha câmera de cinema. Tinha Super 8. É inacessível para... Não, e não tinha no mundo. Ah, é? Aí a Sony... Eu estou falando de final de anos 70, início de anos 80. A Sony começa a produzir as primeiras câmeras portáteis de vídeo. E aí eu encontrei uma galera... Aquela de ombro, grandona... Grandona de ombro, de um tubo... Com a... Com o gravador... A fita não ficava nela. A fita ficava num gravador de 14 quilos, que foi o meu primeiro trabalho de carregar esse gravador. Separado da câmera. Separado da câmera. O gravador ficava de um lado. Dá um Google aí, galera. O Matique. O Matique? O Matique... Aliás, ali... Não, esse é beta, né? Eu acho que é beta já. Esse é beta. O Matique é bem mais antigo. E aí eu cruzei uma turma que tinha feito uma tramóia e conseguiu trazer uma câmera do Japão via Paraguai. Sei. E aí era o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, o Renato Barbieri... Mas você encontra essa turma como? Eles foram no Antunes atrás de ator. Ah, olha a conexão. O Fernando, eles tinham feito um documentário, que aliás vale muito a pena. Eu não sei se está disponível. É o primeiro documentário sobre os punks de São Paulo, que chama Garotos do Subúrbo. Deve ter, né? A Olhar fez esse documentário. É direção do Fernando, inclusive. Fernando, Marcelo Machado. Esse documentário é fudido, assim. Que é a cena punk dessa época, do início dos anos 80. E é... Enfim, aí eles tinham feito esse documentário e eles queriam fazer ficção. Eles já tinham feito muitas experimentações e tal. Tinha aquela viagem, videoarte, de fazer, enfim, poesia e tal. Desenho animado. E aí eles queriam fazer ficção com o ator. Foram lá. Com o vídeo. É. Eles foram lá, pediram... Conseguiram lá conversar com o Antunes e fizeram uma visita, né? E aí eu fui convidado. Um dos atores que estava... Um dos meus melhores amigos do grupo, o Evaldo Brito. Enfim, conheci a galera da Olhar e falou, você não quer ir lá ver um... Vai ter um lançamento aí... Eu falei, do quê? Ele falou, de um vídeo. Eu falei, o que é vídeo? É, o pessoal não consegue nem imaginar. O que é vídeo? O que é vídeo? Ele falou, vamos lá. E aí era isso, cara. Na casa de um deles, ele estava lançando um... Um curtinho? Um vídeo, um curta. Um curta. Era o Paulo Morelli, um puta curta. Sociedade Amigos do Mar, SAM Sam. E depois foi premiado nos festivais, quando começaram e tal. Fiquei louco quando eu vi aquilo. Uma câmera muito louca. Nunca tinha visto aquela câmera. A câmera do Fernando. Editadinho já, bonitinho. Mas editado muito loucamente. TikTok, puro TikTok. Lissérgico, o que que era? Muito. E a atuação muito legal dos atores. E eram os amigos numa praia. E aí fumavam baseada. E não sabiam onde estava a chave do carro. Sabe aquele negócio? E a chave está o tempo todo em primeiro plano, pendurado. Sabe ali na frente do carro onde tem aquela gradinha? Sim, sim. Ela estava pendurada, sabe? É uma puta ideia de narrativa fodida. E aí eles correndo na praia. Você vê nos pés deles furando a areia. Eu nunca tinha visto uma câmera assim. Chutando de cima. Igual essa. Isso ninguém fazia. Por quê? Porque as câmeras eram pesadíssimas. Então os caras fazendo aquelas loucuras. Eu falei, é isso. Eu falei, é isso. Ele colocou com aquilo. Eu falei, é isso. É isso, é isso. Era o olhar eletrônico. O olhar eletrônico. Existia como produtor? Era só um grupo de amigos? Hoje isso se chamaria uma startup. Era uma produtora com quatro sócios que estavam começando um negócio que ninguém sabia que negócio era. Chamava o olhar eletrônico, vídeo. Era uma produtora de vídeo. E aí, meu amigo, eu tive que pedir para sair do Antunes, da engenharia e da ECA. Eu estava fazendo todas essas coisas e tive que chegar para cada um deles e falar... Eu falei, para o Antunes eu menti. Mas não dava para conciliar as coisas? Cara, eu mergulhei. Ah, você falou, eu tenho que entender isso. Eu já te falei, quando eu resolvo mergulhar, é para mergulhar. Então eu tinha mergulhado no Antunes, aí eu falei, cara, eu vou sair do Antunes, não vou voltar para a Poli, não vou voltar para a ECA, eu vou fazer vídeo. É vídeo. É vídeo. Entendeu? Encontrei. E aí, o Antunes aceitou, perdeu o seu professor de desequilíbrio. E ele fez uma coisa que, inclusive, raramente ele fazia. Ele juntou todo o grupo. Geralmente, as pessoas iam embora do Antunes, assim, portas batendo, gritos, choros. Ah, escorraçado. É, geralmente, enfim, não era muito legal. Mas foi super de boa, fui. E aí, os meus pais falaram, cara, escolhe uma das duas e termina, pelo menos. E aí eu escolhi terminar a Poli por uma mera matemática. Faltava menos. Era mais rápido eu terminar a Poli. Mas já mergulhei no vídeo e nunca mais saí. E esse mergulho, o que saiu logo de cara? O Varela. Já logo de cara? Não, quer dizer... Você saiu do Antunes? Logo de cara, não. Logo de cara, não. Logo de cara, é bom falar isso pra galerinha que tem pressa. Que tem essa pressa absurda. Que tem essa pressa. Eu aprendi a enrolar cabos, mas assim, mas muito... Hoje tem poucos cabos pra enrolar, mas enrolava cabos muito bem. Carregava aquele gravador de 14 quilos. Eu nunca esqueci esse número. 14 quilos. 14 quilos e via um câmera. Eles gostavam de correr, de fazer loucura. E eu ali atrás. Eu e Clóvis Aydar, que é outro querido amigo dessa época. Você chegou também a... Lá a gente fazia tudo. A fazer tudo. A olhar é muito vanguarda, porque a gente fazia tudo. A gente editava, a gente escrevia, a gente atuava. Aliás, a gente não atuava. Aí que surge o Varela. A gente não atuava. A gente gostava de dirigir, de sonorizar, de fazer a câmera, de fazer tudo. Dirigir a Kombi. Tudo isso a gente gostava. Menos de ficar na frente da câmera. É engraçado. É contrário de hoje. Mas porque era a curtição de fazer mesmo. Enfim. E a gente não estava na televisão. Mas era um movimento que você sentia que estava acontecendo... Muito. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Tinha um grupo em Recife, TV Viva, incrível, de comediantes, de stand-up, de, sabe, gente, palhaços. Chamava TV Viva. Grandes atores surgiram ali. Devia estar fervilhando esse negócio. Em São Paulo tinha TV Tudo, né? Tadeu Jungle, Valde Silveira, Pedro Silveira. Eles foram, inclusive, que entraram primeiro na televisão. Na Telegazeta. Não, eles entraram na Band. Eu lembro que a gente ficou com ciúme. Eles entraram com um programa, cara, foda. Chamado Mocidade Independente. Não lembro disso. O Nelson Mota, que era assim, tipo, Deus. Deus, né? Era o diretor do programa. Era o amigo deles, fazendo o programa com eles. E era gravado ali no call center, na Faria Lima. Sei. Ali tinha uma boate, como se chamava naquela época, chamado Pauliceia Desvairada. Caramba. Ali rolou o Pauliceia. Ali rolou, se não me engano, o Papagaio, sei lá que foi ali. Rolou os clubes. Mas como que funcionava? Essas produtoras, elas queriam criar coisas? As televisões não abriam espaço para as produtoras. É por isso que eu estou falando que ninguém comprava coisas. Por isso que a gente era um movimento conhecido como Produção Independente. Nós éramos os independentes. E a gente queria muito entrar na TV porque a gente se achava foda. Nós, nossa... Vamos revolucionar essa merda. Vamos não. Já estamos revolucionando. Já estamos. Só precisa conhecer. É. As pessoas não nos conhecem. Mas a gente estava mesmo. Entendeu? E aí, enfim, surge um movimento muito forte. Então, desse movimento fervilhando... Aí surge o primeiro festival, que é o Vídeo Brasil. Primeiro festival de vídeo. E aí, junto esses artistas. E aí, no festival, nesse primeiro, que aconteceu em 83, no MIS, no Museu da Imagem e Som, em São Paulo, a Olhar ganha três prêmios. Assim, dos dez primeiros, ela ganha três. Pelo quê? O Garoso Subúrbio, que é esse que eu falei, o documentário do punk. Um chamado Brasília, que é... Esse ainda, eu acho que o pessoal não está pronto para ver. São imagens de Brasília muito malucas, com o hino nacional, todo editado ao contrário, assim. Muito doido. Curtinho, assim, de um minuto e meio. E Eletricidade, um documentário do Marcelo Machado, sobre o fim das sete quedas, que tinha acabado de... Uma das maravilhas do mundo lá, chegou a hidrelétrica e acabou. E era lindo também. Um documentário viajandão, com uma trilha do Kodiak Bachini. Negócio assim... Aquilo, a televisão não tinha coragem de botar no ar, né? E aí a gente ficou, enfim, testando um monte de coisa. Mas quando a gente ganhou o festival... Chamou atenção. O Goulart de Andrade, doido, varrido. Comando da madrugada. Lembro. O Goulart criou essa ideia de usar a madrugada para coisas estranhas, né? Ele fez isso na Globo, é bom lembrar, com o Boni. Mas o comando da madrugada não era na Globo. O comando da madrugada era na Globo. O Boni botava no ar no intervalo dos filmes. Caramba! Só em São Paulo. Só em São Paulo. Porque eles eram amigos e ele sabia que o Goulart era um gênio, entendeu? Ele falou, não, vamos fazer essa experiência em São Paulo. O que o Goulart fez? Os intervalos dos filmes começaram a durar, assim, 20 minutos. Porque o Goulart entrava ao vivo com os travestis na Praça da República. E entrava debaixo da terra. Os caras construindo o metrô. Ele ia lá ver os caras... Cara, era fantástico essa época, eu lembro. E muita experimentação, né? E aí a Globo... Imagina a Globo botando isso no ar. E aí, enfim, deu merda, né? Porque chegou uma hora... Porra, São Paulo... E a audiência crescendo, né? E aí, enfim, o Goulart acabou indo pra outros canais. E aí, ele alugou... Ele já era um cara muito conhecido e tal. Ele alugou todos os dias da TV Gazeta. Ele ocupou. Ele ocupou? A produtora dele ocupou. E tinha um monte de dias que ele não tinha o que botar no ar. Então, ele viu os nossos vídeos lá no... Eu acho que nem sei se ele viu. E falou, vocês não querem... Ocupar uma segunda-feira? Olha como a segunda-feira sempre me percebe. Vocês não querem ocupar uma segunda-feira lá na Gazeta? Que horas? Às 11 da noite. Às 11h às 1h da manhã. A gente nunca tinha entrado numa televisão. A gente não sabia fazer televisão. Quando? A próxima segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Que maravilha. A gente falou, claro. Por que não? Era tudo que a gente... A gente estava cheio de vídeos que a gente tinha guardado, né? É. Que ninguém tinha visto, a não ser as nossas tias que não aguentavam mais ver os festivais que já estavam surgindo. Aí a gente estreou, cara. E botamos toda aquela loucurada no ar, ao vivo. Loucura. Mas era costurado com alguma coisa? Ou era... Um programa não linear, um programa não linear, interrompia, mostrava o cenário. Tudeira. Enfim, loucura. E o Fernando, que é um irresponsável, sempre foi o Fernando Meirelles, e é um excelente estruturador de projetos. Esse é um talento que o Fernando tem, que é incrível. Ele é um grande artista, obviamente, mas o Fernando é um grande empreendedor. Ele tem a maior produtora de audiovisual do Brasil, a O2. Ele e o Paulo Morelli, que também é o diretor do Sam, é o que dirigiu aquele curta que eu te falei. E dois amigos queridos. Mas o que eu quero contar é que essa entrada nossa na Gazeta foi uma explosão, porque a gente era amigo da galera, então a gente levava cineasta, os titãs estavam na nossa estreia, fazendo, desfilando uma moda da Caos Brasilis, que era uma grife dessa época, dos anos 80, e desfilando. Mas até então vocês não apareciam, só tocavam... A gente tinha um amigo bonito que foi o apresentador, que não era da Olhar Eletrônico, o França. Caio França, que depois também tinha uma produtora na época, chamada Conecta, Conecta Vídeo. Tinha vídeo verso, tinha várias produtoras. A gente chamou o Caio porque ele era bonitão, tinha uma vazeirão e tal. Ele apresentou os primeiros programas, porque a gente não queria... O barato era fazer os vídeos. Fazer os vídeos, as câmeras e tal. E o Fernando entrou numas, que como eu era politécnico, eu era o diretor de produção do empreendimento. Eu não sabia nem o que era isso, mas ele achava, não, ele entende de matemática e tal. Mas durou muito pouco, porque aí a gente começou a ter que produzir conteúdo. Que é o drama... Acabou aquele estoque... Acabou em duas semanas, e é o drama de todos nós hoje, produzir conteúdo de qualidade. Qual foi a ideia? Começamos a correr atrás e cada um começou a se arriscar na frente da câmera. E a gente entrevistando o Arrigo, o Barnabé, o Itamar Assunção surgindo ali naquela época. Indo nos shows deles que ninguém ia, fazia os bastidores. Enfim, e numa dessas idas para Santos, a gente foi cobrir um show do Itamar na cadeia velha, que agora, inclusive, é um centro cultural do lado de Santos. Você está vendo que Santos está sempre na minha vida, né? A gente tinha que trazer duas matérias. Precisava preencher espaço. Não podia ser só o Itamar. Aí fomos para a rua. Ninguém... Não tinha câmera nas ruas, assim, câmera de televisão. Não tinha isso, de entrevistar as pessoas na rua. Não existia isso. As grandes TVs não faziam isso? Não, não faziam. Não faziam. O formato da televisão faziam, mas era muito... Até hoje... É um evento. Até hoje é armado. Você imagina com o início dos anos 80. Era assim, aquela câmera enorme, aquela equipe enorme, a câmera parada, as perguntas óbvias. Era muito quadrada a televisão. E a gente era uns moleques numa Kombi em Santos, sozinhos, sem pauta nenhuma, entendeu? Sem pauta? Vocês iam... A gente fazia o dever de casa, mas naquele dia a pauta era o Itamar. E na rua a gente ia entrevistar a gente, porque tinha umas perguntas filosóficas. O que você vai fazer depois que você morrer? Tinha sempre uma fase filosófica ali pronta para fazer para a rua. Começou a chover. Fudeu. Não tem como gravar. Não tem como gravar. Não tem como gravar. Vamos pegar a balsa. Pegamos a balsa. Porra, mas chovendo na balsa. Não dava para conversar com ninguém na balsa. Aí tinha um relógio quebrado. Um relógio desses que ficam na rua. Ah, tá. E apontando 63 graus. Aí a gente ficou lindo. Exatamente. Pera aí. Liga a câmera aí. Aí foi a minha primeira experiência de repórter. Eu falei, estamos aqui em Santos. E uma estranha variação de temperatura. Quer ver? 63 graus. A equipe sonorizou ao vivo. Sim. Oh. Sabe assim? E aí foi quando a gente montou isso. Mas você já era o Enércio Varela? Era um... Era um o quê? Um protótipo. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. Inclusive, nesse dia estava o Tunico Mello, que é um grande parceiro de criação. O Tunico foi engenhoso. Ele fez uma vinheta muito foda. Rápida. Aqueles plantão. E chamava Santos Urgente. E aí eu entrava e... Maravilhoso. E aí o pessoal riu. E aí na semana seguinte eu tive que fazer outro. Vocês entenderam que aquilo funcionava e era fácil de fazer. Que aquilo era um repórter. E aí começamos a andar fazendo... Então primeiro com pessoas normais. Não, sem ninguém. Eu não conseguia entrevistar. Era tudo roteirizado. E aí é o Fernando. O Fernando com o olho dele falou. Peraí, vamos fazer um roteiro. Vamos pensar num nome. O Fernando deu... É aquilo que eu falo da estrutura. Saber embalar o negócio. Saber olhar, enxergar. Aí juntos a gente foi pensando, pensando. Fizemos roteirinhos. E gravamos o primeiro piloto. De onde veio o Ernesto Varela o nome? Eu falei Ernesto... Não, eu falei... O Fernando falou Ernesto e eu falei o Varela. É engraçado até nisso. Eu e o Fernando a gente tem uma coisa de... De trabalhar junto rápido. Que é assustador. E aí a gente foi para a Paulista. Com o nosso primeiro roteiro. Ainda pensando em conteúdo para o celular. Pensando não. Desesperado. Sempre correndo atrás, está atrasado e tem... Tem que produzir. O programa é segunda-feira. Já é quinta. Não tem nada, caralho. Aí a gente... O Brasil naquela época... Com uma dívida externa. Com uma inflação. Com uma inflação absurda. Absurda. E ali na Ministro Rocha Azevedo com a Paulista. Que até hoje é um lugar que não nasceu nenhum prédio. Hoje é um parque. É um parque bem estreitinho, mas é. Paulista com o Ministro Rocha Azevedo. De um lado tem um banco. Às vezes é uma lanchonete. Mas do outro é um terreno. E ali era um terreno vazio. Cheio de baraneira. Caramba. E a gente pulou o muro e calculou quanto custava cada banana daquele terreno. Pela área. Pela área. E aí o Varela dava a solução para a dívida externa. Que era derrubar os prédios da Avenida Paulista e plantar aquela banana. Bananeiras. Que maravilhoso. E aí surge essa coisa meio nonsense mesmo. E aí durante muito tempo a gente ficou fazendo essas coisas muito roteirizadinhas. Ficcionais. E as pessoas que estavam assistindo tinham uma resposta do público já de gostar. Começou a curtir esse repórter maluco e tal. Não sei o que. E aí um dia fomos numa coletiva. Eu lembro. A primeira coisa que eu lembro do Inésio Varela foi Paulo Maluf. Não sei se foi a primeira coisa que explodiu. Não. É. Não. Foi uma sequência? Foi uma sequência. Foi uma sequência. Foi o Moraes Moreira. E era um circo que tinha no meio da USP que tinha show universitário. E ia assim o Chico Buarque, o Gil, o Caetano, o Moraes. E esses caras quando iam fazer o show tinha lá uma coletiva. Então ficava lá os jornalistas e tal. E aí o Fernando falou vamos na coletiva. Eu falei o que é uma coletiva? Tá escutando a nossa conversa aqui. É a Siri. É. Cara, ela tem participado. Todo dia ela tá com o ouvido de pé aqui. Cara, que legal. E Moraes Moreira. Moraes Moreira. Acionou ela. Moraes Moreira, Siri. Toca Moraes. Ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela. Deixa lá. Moraes terminou a coletiva. Eu morrendo de medo. Ele já tinha dado entrevista pra todos os veículos. Vamos lá, vamos lá. Moraes. Você pode me dar uma entrevista? Qual é seu nome? Ernesto Varela. E ele acreditou. Aí pronto. Fiz a entrevista. Foi divertido. E aí... Então vamos agora. Aterizada ou na hora... Tinha perguntas pensadas. A gente sempre foi muito cachês. E aí começamos. Aí um dia começou essa... Bom, o Brasil tem graves problemas políticos. É difícil imaginar isso. Não, isso... Era uma época... Pra você que não tá lembrando, era uma época muito conturbada politicamente. Não tinha eleição. Tinha ainda o governo militar. Tinha muita repressão. Tinha muita censura. E a gente parte pra cima fazendo perguntas que o pessoal não fazia. Aí foi divertido. Aí começou a rolar emoções fortes. Eu lembro do Figueiredo. O presidente Figueiredo. Sim. Ele tinha dor na coluna. E vinha a São Paulo porque tinha um japonês que fazia massagem dele. Cara, a história do Brasil... Você conta, né? É difícil de acreditar, né? Aquele homem, todo machão. Andava a cavalo. Exatamente. O Pazuello é quase gay perto do Figueiredo. O Pazuello, ele é... Com todo respeito, hein, Pazuello? Aliás, a gente não tem nada contra, né? É, claro. Pelo contrário, né? O pessoal tem que relaxar mais. Mas o Figueiredo tinha uma pose mesmo, né? O Figueiredo andava a cavalo. É o famoso que soltou a frase. Eu prefiro cheiro de cavalo do que cheiro do povo. Enfim, o Figueiredo era macho mesmo, né? E aí ele vinha pra fazer esse negócio com o japonês aqui em São Paulo. E a imprensa ficava lá fora, esperando ele sair ou entrar e tal. Aquela coisa, né? Vida de jornalista. E a gente fez essa entrada e saída do Figueiredo com o japonês. Foi muito engraçado. Eu cruzei o Tramontina nesse dia. E um repórter da Globo, né? Que me conhecia. Eu fiquei assim, eu achei muito louco. Falei, cara, o Tramontina, o Varela. Falei, caralho, sabe? E aí eu pego o microfone e falo, eu e o Fernando, assim, eu olhava o Fernando... Era o Valdeci. É, o Valdeci. O Fernando já tava com a câmera ligada. E eu chego assim, eu falo, porra, Tramontina, não sei como terminar, cara, essa reportagem. Ué, termina aí. Eu falo, não, 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 termina você. Eu dou o microfone pra ele e saio. Ele fica assim, com a nossa câmera, né? Bem, o presidente Figueiredo veio aqui hoje e é um puta cara legal. Que legal, cara. E é engraçado isso. Mas quando você rompeu essa bolha aí, foi com o Maluf? É, aí veio o Maluf. O Maluf é uma sequência de entrevistas, né? Ah, é uma sequência? Ah, o Maluf. São várias entrevistas. Porque o Maluf, ele... O prefeito de São Paulo, né? Nomeado pelo Costa e Silva. Enfim, prefeito imposto, né? Não tinha eleição. E tinha lá os rumores de que o Maluf malufava. Malufava. E ele virou sinônimo de corrupto, né? O Maluf, até hoje, né? E, aliás, provou-se. Malufava. Essa corrupção está provada e ele está lá com a tornozeleira assistindo o nosso programa. Um beijo pro Dr. Paulo, né? Morreu para você, para mim continua vivo. Essa história é verdade ou não que ele falou? Você já ouviu essa história, né? Ele é craque. Ele é craque nessas coisas de sair pela... Meu colega politécnico. Sabe disso, Mandíbula? Parece que ele lembrava ou pedia para os assessores lembrar o nome de todo mundo, né? Ele tinha uma memória absurda. É isso, é verdade. Chegar numa cidade do interior, ele sabe o nome da mulher do... É claro que ele não sabia, mas ele já sabia de planilha. Ele é engenheiro politécnico. Exatamente. E ele, enfim, estava sempre com tudo preparado para responder. E aí, enfim, a gente começou a perseguir o Maluf e ganhar a simpatia dele. E o dia que eu tive a chance, eu peguei e fiz a pergunta que eu acho que o pessoal ainda não tinha feito. Na verdade... Não, mas essa pergunta nem faria naquela época. Você acha que faria? Não, mas é que é o seguinte. É bom dar um contexto. O Maluf já era um político muito importante. Ele é prefeito de São Paulo, mas ele queria ser presidente do Brasil. E ele queria concorrer com o Tancredo. Ele queria disputar uma eleição que não ia ser direta, mas ele tinha o apoio dos militares. Ele era o candidato... Ele achava que ele deveria ser o candidato da ditadura. Ele tinha a simpatia dos caras, não é? Tinha. Ele era total bom. Ele foi nomeado prefeito pelo Costa Silva. Ele jogava pôquer com o Costa Silva. Tinha também isso. Ele já estava sabendo. Ele já estava dentro do negócio. Só que aí, enfim, tinha uma ala que não queria que fosse ele. E era a ala do Antônio Carlos Magalhães, que era um cara muito poderoso também, né? Senador da Bahia, líder, que também era um partido que apoiava o governo militar e tal. E aí, no dia que ele dá a coletiva em Brasília, que seria a coletiva de lançamento da candidatura dele, mas o ACM dá uma declaração que o Maluf era corrupto. Ah, é? Eu não sabia desse contexto. No dia que ele ia fazer esse anúncio. E era aniversário dele também. Ah... E aí a gente está indo para a coletiva e temos a ideia de espírito de porco, de comprar um bolo, porque era aniversário. Claro. Paramos numa padaria ali do Eixão, aquele bolo nojento, azul. Sabe aquele bolo puro açúcar? E a gente entra na coletiva e foi uma confusão. Os jornalistas em Brasília, e tinha jornalistas do Brasil inteiro, alguns não conheciam o Varela. E acharam que eu era simpatizante do Maluf, porque eu levei um bolo. É, puxa saco. O que é você? Sai daqui, você está atrapalhando. O Varela ainda não era um... Um personagem conhecido. Ele não tinha a projeção nacional. Ele era muito conhecido em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. O Maluf provavelmente não conhecia. Conhecia. Ah, conhecia? Ah, sim. O Maluf conhecia porque a gente vivia meio que perseguindo ele. Ah, tá. Mas ele nunca tinha falado com o Varela. Tá. Mas enfim, ele talvez até não conhecesse, mas enfim. É, acho que não. Mas era do universo dele. Em São Paulo eu já fazia um barulho. Enfim, eu já tinha feito... Puta, eu já tinha saído na Folha de São Paulo. Sabe quem me entrevistou? Quem? O Rui Castro. Caramba. Ele está indo no Provoca agora. É? E ele lembrou disso, cara. Eu fiquei... Cara, o Rui Castro pra mim é outro desses mestres, assim. E eu guardo este material porque, assim, a primeira vez que eu saí no jornal, o repórter... É o Rui Castro. É o Rui Castro, caralho. E ele fala coisas muito legais do Varela, assim. Enfim. Compraram o bolo, né? Não, já era conhecido aqui, mas não era conhecido nacionalmente. Aí o bolo chega lá. E... E a equipe é você e o Meirelles. Eu, o Fernando e Flávio de Carvalho. Grande parceiro de grandes aventuras também. E aí, cara... Eu puxo um parabéns. Os jornalistas ficam putos. Porque parabéns é um negócio assim. Se você puxa... Não tem como. Você não pode ficar fora. É. Parabéns. Aí o Maluf ficou assim. Ele não sabia se ele gostava, se ele não gostava. E fica assim, os jornalistas, todo mundo sabe. Viva o Maluf! E aí... Faz assim. E aí surge a minha chance de falar. E ele me dá só um minuto. Ele fala isso? Um minuto. Exclusivo. Um minuto. Muito ocupado com aquele monte de troglodita em volta dele. E aí eu só fiz uma pergunta. Eu tinha levado umas 12 perguntas. Mas nessa época você já estava confiante ou era um... Não, não, não. Já estava tranquilo. Não, já tinha tomado muita porrada, inclusive. Já tinha entrevistado muito político. Ah, então você estava seguro. Não, o Maluf era a minha meta. E aí... Bom, estava seguro, mas foi difícil, né? Sim. Quando ele tinha essa chance, um minuto. Um minuto, aí eu ficaria... Você apagou as perguntas todas que tinha. Não, eu falei, qual que eu vou fazer, então? Aí, porra, só um minuto. Eu ainda... No vídeo a gente coloca tudo, inclusive. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Deputado, é verdade que o senhor é um ladrão? Ladrão ou corrupto, você pergunta? É um... Dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é um ladrão. É... E quem diz é o Antônio Carlos. Ah, entendi. E... Ou seja, o Varela é um homem que se baseia na realidade. Na realidade. Você não tirou da sua cabeça. Não. E aí, ele... Aí é o nosso primeiro grande choque. É. E ele fica... A cara dele. Ele não consegue responder e tal. E depois a gente se encontra outras vezes que eu fiz perguntas bem difíceis também. Eu estava me preparando para vir aqui. Eu fui rever esse vídeo porque eu tinha só lembrança de quando eu vi na época. É muito The Office isso. The Office? É, eu acho muito o que é um mockumentary. Porque você olha para a câmera, olha para cá, parece que você está... Tipo, a gente está com você lá. Olha o que eu vou fazer. Tipo, é muito esse negócio. Tem uma intimidade, né? Tem uma intimidade, exatamente. Tipo, parece que alguém está fazendo um documentário que aquela câmera não é a câmera da televisão, em si um documentário seu de como você fez aquilo. Então, eu achei muito The Office. É, mas isso é a cara da olhada eletrônica. Isso é intencional e até o próprio fato. Essa olhadinha para o público era meio, vocês estão comigo? É, vocês estão comigo. Era intencional? Total. Total. Era pensado, era roteirizado. Porque te traz... E o Fernando tem um nome. Então, eu converso com a câmera que isso... Valdecir, vamos ver se... Não é CNS, mas sempre se a gente consegue. E aí, Valdecir, a câmera está ligada? É, a câmera está ligada. Isso tudo vai. Exatamente. E até o nome, né? Quem é o Valdecir? As pessoas queriam conhecer o Valdecir quando a gente chegava nos lugares. E começou a trocar também, porque não foi só o Fernando. Claro, mas era sempre o Valdecir. O Tonico Melo. Era sempre o Valdecir. Era sempre o Valdecir. Era o personagem, era o câmera do Varela, né? A Copa do México foi o Tonico, que tem a entrevista com o Nabi. Enfim, a entrevista que eu faço com o Montoro, que é bem engraçada também, é o Paulo Morelli. Do Montoro eu não vi, eu vi do Nabi também. A do Montoro não é tão conhecida, mas eu amo, porque... Do Nabi é legal, porque tem toda a emoção que ele vai, ele quase desiste. Aí ele fala, não, eu não posso, eu tenho que tratar melhor. E, cara, ele tem um começo, meio e fim, fechadinho. Tem uma jornada ali engraçada. É, porque você não tinha como se preparar. E é um plano sequência, né? E é um plano sequência. Mas você não tinha como se preparar com aquela última pergunta, porque veio em cima do que ele falou. Que só ia falar de futebol, ou você tinha se preparado já da jogada? Qual era a próxima jogada dele? Cara, você quer saber os meus secretos? Claro. A gente tem que se preparar. É? Eu tinha me preparado. Essa pergunta chegou a ser escrita. Eu, obviamente, que na hora eu não fiquei lembrando que ela estava escrita. Ela estava escrita em algum lugar. Em algum lugar. Mas a gente... É legal entender... Eu acho que fazer conteúdo é o seguinte. Você tem que saber qual é a mira. Você quer pegar o quê? Para mim é muito parecido com pescaria. Qual é o peixe? Que vara que eu levo? Quem vai comigo na pescaria? É fundamental, entendeu? Aqui nós estamos dentro de uma rede, um lugar para a pessoa se sentir à vontade, para a pessoa ir falando. Eu não faço ideia de quanto tempo a gente está aqui conversando. Essa é a ideia do... E isso é pensado. Isso daqui é pensado para você se desligar do mundo. Entendi. Então, o Varela tinha uma estrutura de roteiro, tinha uma estrutura audiovisual, de trilha, de edição. A gente fazia um monte de coisas sabendo que depois o cara ia ficar com uma cara de idiota e o Varela ia saber de coisas que ele não sabe. Nós fizemos uma que eu perdi. Se alguém gravou em VHS, por favor. Porque eu recuperei todo esse material do Varela. Estava onde esse material? Esse material estava perdido em milhares de formatos e estava deteriorando. Lá na O2? Em vários lugares. A O2 me apoiou muito, mas estava em muitas emissoras. Eu consegui o apoio dos meus queridos colegas que participaram nessa epopeia. Eu fiz o Varela na MTV também. E aí eu consegui, com a Videofilmes, com o Walter Salles e o João Moreira Salles, e consegui recuperar esse material recentemente. Mas o que é legal de entender é que a gente tem que ralar antes de ligar a câmera. E na Olhar a gente fazia muito isso. A gente ralava, a gente estudava filosofia, a gente escrevia. E na hora, o legal é que na hora o improviso é também importante. Claro. E aí rola. Se você se preparou, a sorte fica mais do seu lado, sabe? É claro que às vezes não rola, mas se você se preparou, cara, o peixe é muito mais provável que vai rolar. Mas você falou de uma que se alguém achou... Ah, se alguém achou é o seguinte. Final do Campeonato Paulista. Tá. Corinthians e Santos. E aí, imagina para eu, que sou santista, fazer o Varela numa final de um campeonato. Onde? No Morumbi. No Morumbi. A gente tem a seguinte ideia. O programa era domingo. O programa era o Fantástico, né? Da Abril Vídeo. A editora Abril Tch. Estava querendo fazer um programa para concorrer com o Fantástico. Aliás, incrível. Chamado Olho Mágico. Caco Barcelos, Miriam Leitão. Mas teve esse programa em um ano? Muitos anos. Ah. Programa que fez um barulho. E muita gente saiu dali. Juca, que fúria. Era uma galera pesada. Silvia Popovic. Era o Nassif. Era uma turma muito boa. E o Varela. E aí, o programa era domingo. À noite. Era o Fantástico, né? O Fantástico do B. Sim. E a final, às quatro da tarde, no Morumbi. A gente armou um editor. O Beto Salatini, que é da nossa galera. E eu gravava sempre duas vezes. O Varela sabia quem era o campeão. Antes de todo mundo. Bom, até Vilela está pensando nisso. Não, agora entendi. Eu entrava no meio da Gaviões da Fiel. E falava assim. E aí, quem vai ganhar? E aí, eu ficava assim. Falava assim. O que é o futebol, né, gente? Eles nem ouviam o que eu estava falando. O que é o futebol? Homens apaixonados por um resultado que não vai chegar. Daqui a 90 minutos, estão todos derrotados. Quer ver? Pum, corta. Os caras derrotados. E eu lá do lado deles. Que maravilha. Fazia a mesma coisa. Mesma coisa com os outros. Mesma coisa com os jogadores. Os jogadores, a gente entrava, né? O Varela era fodido. Fausto Silva estava lá dentro do gramado. É a galerinha. Ainda como repórter. Como repórter da Rádio Globo. A Rádio Globo. Do time do Osmar Santos, né? Caramba. E aí, enfim, a galera toda por lá. E o Fausto aparece numa dessas entrevistas. A gente é um amigo desde lá. E aí, cara, os jogadores, né? Não, se Deus quiser que não sei o que. Eu falo, pessoal, o cara vai sair daqui derrotado com toda essa coisa. Sabe assim? Eu já sabia o resultado. Aí o cara ia lá, editava. 10 da noite, aquilo estava no ar. Cara, o Varela sabe o resultado. E o público nem imaginava que tinha gravado dois. Que maravilha. E essa fita, cara. O Beto Salatini. Perdeu-se. Foi comer um sanduíche de madrugada. Ele não quis botar o carro no estacionamento. Sanduíche, não. Ele foi no Gijeto, ali no centro. Roubaram o carro. Roubaram o Fusca, foi embora. Matriz. Nunca mais. Nunca mais. Já fui muito atrás. Era uma tique nessa época? Era uma tique. Uma tique. Essa matéria só existe aqui no seu podcast. Alguém vai... Pô, não comenta. Vai que, né? Eu já brusquei essa fita até no arquivo da Abril, que é bem organizado. É. E não encontrei. Porque a fita era nossa, né? Era produtora, a gente que produzia. É. E não achei, infelizmente. Fica aí. No Ether. Quem tiver, me avise. Quando te chamam para o CQC, você se ligou que era uma... parece que interrompeu isso o tempo todo e era uma coisa parecida com o que você fazia o Nércio Varela? Ou você só viu depois que o programa estava pronto? Não, eu já conhecia o CQC. Ah, já conhecia? Já. Da Argentina. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Não, é que eu conheci os caras na Argentina. Eu tinha já feito o Castelo. Eu já tinha feito o Rá-Tim-Bum e o Castelo também. Então vamos lá. A gente está pulando uma parte. Você começou com esses vídeos, né? É, comecei com Varela. Com Varela. Aí nós fizemos um programa chamado Mundo no Ar, que era um CQC, era um programa cheio de repórteres, só que era ainda mais ficcional do que o CQC. E tinha um âncora, que era o César Monte Claro, que era o cara antes do Cid Moreira. O César Monte Claro, ele era o âncora da TV Tupi. Ele foi o primeiro âncora da TV brasileira. E ele já estava aposentado, ele era um advogado, um cara muito engraçado. Engraçado. Ninguém poderia imaginar que o primeiro âncora da TV iria ancorar o programa da Olhar Eletrônico chamado Mundo no Ar, com um bando de louco na rua, inclusive o Varela. E aí o César explodiu, inclusive. Ele fez muita propaganda, ele fez C&A, ele fez um monte de coisa depois. Mas nós fizemos o Mundo no Ar. Que saiu do ar depois do quarto programa. Por quê? Por uma merda. Ai, ai, ai. A gente na Olhar Eletrônico fazia muita loucura. Não foi a primeira vez que a gente saiu por causa de uma loucura. A primeira vez que nós saímos por causa de uma loucura foi com o Goulart de Andrade. A gente no ar, duríssimas penas, sem grana, sabe? O Goulart consegue um patrocinador. Porra. E falou, cara, conseguimos a porra do patrocinador. Não é muita grana, mas vamos lá, não sei o que. Cada vez a gente apresentava um programa de um jeito. A gente abriu esse dia dentro de um carro. E era um casal indo pra balada e apresentando o programa do carro. Puta ideia, né? E a gente, isso no carro, a gente balançando o carro com as luzes, jogando água, fizendo o que tava chovendo, enfim, fazendo aquela festa. De repente o carro quebra e eles ficam parados. Pô, quebrou essa merda, esse carro, não sei o que. A gente edita, põe no ar. O programa vai pro ar, a gente acha que a gente arrasou com o Goulart. Chega lá. Seus filhos da puta! Ele tinha conseguido o patrocínio da Fiat. Ah, não! E a gente tava no... Não, não Fiat. A gente tava num uninho. Cara, qual a chance? Cara, a gente perdeu o nosso patrocinador. Que maravilhosa essa história. Nosso primeiro patrocinador. E com o Mundo no Ar... Que história maravilhosa, cara! Com o Mundo no Ar, aconteceu uma coisa parecida. Porque o programa... O Mundo no Ar era na Manchete, que aí já era emissora do Classe A. É onde tava o Valtinho e o João fazendo Japão, China. É onde, aliás, eu conhecia os caras. Tinha o Jabor. Era um programa do Fernando Barbosa Lima. E chamaram a gente. Porra, vamos fazer... Vamos! Nós vamos fazer um segmento chamado Mundo no Ar. Pronto. Fizemos. Um segmento longo. Quase meia hora. Fizemos. E o Varela faz uma matéria. No quarto, por puta sucesso, todo mundo curtindo... O Varela faz uma matéria sobre pena de morte. Porque tava sendo debatida a pena de morte. E o Erasmo Dias, que era um deputado muito pesado, muito, enfim... Que defendia a pena de morte de um jeito muito agressivo, digamos assim. Eu fui lá, entrevisto ele. E eu pergunto... Ah, o senhor é a favor? Sim. Aí eu falo... Como que deveriam morrer os brasileiros? O Varela já vai pra querer saber... Claro. Ok. Choque, fogueira... Qual é o jeito mais barato pra se matar? E ele respondia. Não! Proveio, pode botar fogo. Caramba! E a gente vai editando e mostrando essas várias opções absurdas, né? Que o deputado tinha pra matar os brasileiros. E uma delas... Mas editando, por exemplo, fogo... Se eles colocavam uma imagem de alguém pegando fogo... A gente bota um trecho do comercial da Apple lançando o Macintosh, que é uma fila de gente indo pra um forno. Ah, é? Você lembra desse comercial? Lembro, famosaço. Esse comercial ganhou todos os preços. Talvez seja o Ridley Scott. É do Ridley Scott. O comercial é fodido. É fantástico. Chama a Apple. É 1984. É, 1984. E é o George Orwell. É. Tem tudo a ver com a nossa era, inclusive. Total, total. E vem uma loura com um machado e joga e explode o telão, né? Então vocês iam listrando cada jeito de morrer. A gente ia o jeito de morrer. O que que acontece? Cara... O doutor Adolfo Bloch, proprietário das emissoras da Manchete, nunca tinha visto o programa, mas ficou sabendo que tem aí uma galera nova, não sei o quê. Ele assistiu, cara... E eu acho que ele não entendeu. Ele pegou no meio. Provavelmente. E ele é judeu, é um dos grandes representantes da comunidade judaica. Ele interpretou que aquilo era um forno. Que a gente estava fazendo alguma alusão. Fazendo uma piada com... É, com um assunto sério. E não era. Aquilo era um comercial da Apple falando do George Orwell. Mas ele ficou louco e falou... E é engraçado que o Fernando Barbosa Lima me conta, né? Que um dos mestres da televisão brasileira, o Fernando, fala que o seu Adolfo ligou pra ele e falou... Ele falou, seu Adolfo, eu tô em casa. Tchera! Desliga! Ele queria que desse stop. Desse um stop no negócio. E, obviamente, a gente tinha patrocinador. Era Pierre Cardin os nossos patrocinadores, cara. E aí, infelizmente... Perderam assim... O mundo saiu do ar. O seu Adolfo, ele não quis saber, assim... Uma explicação. Ele não quis. Ele não quis ouvir. Foi... Nossa, foi muito triste. O seu Adolfo... Enfim... Aí eu... E daí? Então, aí eu... Fiquei muito atordoado. Fui convidado pra fazer o video show na Globo. Na mesma hora, assim... Na mesma... Na mesma... Que ano que era? 87. 86 pra 87. O video show era bem forte, né? Não, o video show era o programa do sábado à tarde, antes do Chacrinha. Ele foi perdendo força, mas ele era muito forte. Não, era... E pra mim foi muito foda esse convite. Fiquei... Pra fazer o Ernesto Varela ou não? Não. Era pra inventar um personagem e apresentar o programa. E... O que você fez? Mas eles queriam uma coisa irreverente e tal. Só que aí, cara... É uma história... As minhas histórias são longas. Relaxa. Eu tinha pedido uma bolsa de cinema, que era meu... Eu queria tirar um tempo. A gente falou de desaceleração aqui hoje, né? Você tava num ritmo muito... Eu tava num ritmo muito alucinante. Eu era o Varela, eu era não sei o quê. Eu tava brigando com o político. Aí o programa sai do ar, você entendeu? Eu tava já com muita responsabilidade e eu achava que eu não... Era maduro praquilo tudo. Eu falei... Eu fui pra Nova Iorque. Eu fui pra Nova Iorque depois da Copa de 86, que é a Copa do Nabi. A Copa de 86 foi... No México. No México, tá. Eu peguei um avião e fui lá dar um mergulho naquele poço e gostei. Encontrei um amigo querido, um fotógrafo chamado José Roberto Sadek, que tava com uma bolsa chamada Fulbright. É uma bolsa americana, fodida. Fudida. Como é que é esse negócio? Aí voltei pro Brasil, pedi uma Fulbright, vi que era muito difícil e fiquei sem saber o que vai acontecer com a minha vida depois disso, né? Sem mundo no ar, sem... Enfim. E aí a Globo me chama. E aí aquela arrogância juvenil. Eu falo, bom, eu acho que vocês são fodas, né? Tipo, Globo, pra mim, vocês são fodas. Só que tem um negócio. Eu falo assim, o quê? Eu pedi uma bolsa. Bolsa. Bolsa do quê? Eu falei, de estudos. Ah, garoto, então se você ganhar essa bolsa, eu falei, sim, eu vou, pra não é hora que estudar. Você vai sair da Globo pra estudar? Sim. Assina essa merda. Claro. Tá bom. Eu falei, não, só quero deixar claro. Aí saiu a bolsa, cara. Assim, eu comecei o video show, foi incrível. Eu lembro que eu ficava... Eu fiz o Cabeça Branca, que é um personagem que eu amo, meio Max Redhorn, assim. Tinha esse... Tinha uns efeitos. Ele tinha uns efeitos que só na Globo eu conseguiria fazer. Vamos explicar pro pessoal o que é esse Max Redhorn. Max Redhorn. Era um... Ele, no final, ele era um ator? Ele era um ator que era transformado num boneco. Parecia de plástico. Maquiagem mesmo? Era efeito especial. Ele tinha um queixo quadrado, né? Um queixo quadrado, o queixo crescia. E eles davam os efeitos de travada, como se fosse um robô. Eram os primeiros usos de tecnologia digital, de efeito digital, mas era caríssimo aquele troço. Lá nos Estados Unidos. A gente fez um Cabeça Branca, que era uma gambiarra, e ele usava a gambiarra. Eu incorporava a Hebe, eu incorporava todos os comunicadores, o Silvio Santos, mas de um frame pro outro. Eu falava uma coisa de Hebe e instalava a outra. Ah, tá? Cortava pra outra e era outra. É. No roteiro a gente já escrevia assim. Gravava com vários personagens e depois só editava. Vários personagens e editava. Era muito louco. Tem isso aí no YouTube? No YouTube tem. Cabeça Branca. Vídeo show. E por que Cabeça Branca? Porque você já era careca? Não, porque eu botei uma maquiadora... Bom, eu peguei a maquiadora do Chico Anísio. Porque quando você tá na Globo, você fala assim... Eu quero apertar todos os botõezinhos, né? E é uma figura... A Duska, que é uma... Bom, uma das maquiadoras do Chico Anísio. Que era Deus, né? Que é Deus, Chico Anísio. E ela... Enfim, ela ajudou a gente a esculpir o personagem. Então era um boneco. Era um boneco que não tinha cabelo. O meu cabelo virou uma pasta. Entendi. E eu era quase de plástico, assim. Incorporando esses personagens com adereços lindos também. Porra, que curioso de ver isso daí. Perucas e tal. Muito legal. Era bem... Quadrinhos. Era uma coisa... Era uma edição que... Lembrava quadrinhos. E ele vivia dentro de uma TV. A TV, ele ia trocando. E era uma iluminação tão... Era um negócio tão simples, cara. E foi aí que eu conheci o Guel Arraes, Jorge Fernando. Eles iam lá ver como é que a gente fazia. Que merda que vocês estão fazendo? O Guel tava fazendo Armação Ilimitada. No estúdio do lado. Saudade desse negócio. No estúdio do lado. Então pra mim foi uma puta experiência. A televisão tava muito... Bombando. Testando coisas, né? O Guel tinha feito uma novela com o Jorginho. Mas pensa bem. Tinha feito um puta sucesso. Qual? Eu acho que é o Sexo... Como é que chamava, gente? Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos com o Paulo Trã e a Tonya. O Daniel Herrera, talvez. Não, o Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, isso. E uma novela toda moderna. E o Guel também vinha de documentário. Ele conhecia o Olhar Eletrônico. Que época legal pra estar na televisão. Então, a Globo tava bem animada. E eu ficava culpado porque a gente, às vezes, dava mais audiência que o Chacrinha. Você tá brincando. Eu ficava assim... O Chacrinha. O Chacrinha, que era o Mozart, né? Exatamente. O dia que eu vi o Chacrinha, eu fiquei que nem um idiota. Você conheceu ele? Eu conheci o Chacrinha. Que doideira. Eu conheci o Chacrinha num camarim. É... Como foi? Você foi pra conhecer ele ou você tava fazendo alguma coisa? Eu tava... Cara, você tá me fazendo lembrar de cada coisa que eu vou te contar. A Globo tinha um negócio chamado Festival dos Festivais. Eu lembro. Era um festival de música popular que tava todo mundo, né? Mas... De novos talentos. De novos talentos. É, Geraldo... Não. É T.T. Espínola. Exatamente. A gente tá falando... Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. O Alceu Valença foi um pouco antes. O Planeta Água. Foi na abertura. O Guilherme Arantes. Guilherme... Enfim, era um festival. É, eu lembro disso. E aí, eu era do júri. Eu era o casal jovem do júri com Malu Mader. Você tá brincando. Eu e Malu éramos os jovens. Aí era Rita Lee, maestro Moreira Lima, o grande tricolor, né? Caramba. E era Nelson Mota. Nelson Mota. Essa galerinha toda. E o Chacrinha. E a gente tava... Mas o Chacrinha tava como? No júri. No júri? No júri. Nossa. E aí a gente tá lá no júri... No júri. Era no Maracanãzinho. E a gente tava no camarim... E a gente. Eu era um... Eu era o recruta zero dessa galera. Mas eu tava ali dentro do camarim. E umas comidas. Aí eu vejo a Rita Lee. Fico tremendo. Aí vejo... Né? E aí a Malu. Grudo na Malu. Falo, vamos ficar junto aqui, Malu. Aí... Aí, cara... E eu fico conversando com o maestro Moreira. Sim. Moreira. E aí ele... E aí entra o Chacrinha. Ele gostava do Varela. O maestro, aquele cabeludo, sabe? Ah, tá. Sim. Aí ele pega e... Eu tô falando o nome do maestro certo. É o Moreira... É o maestro tricolor carioca. Arthur Moreira Lima. Eu acho que é Arthur Moreira Lima. Não falei certo, sim. Arthur Moreira Lima. Arthur Moreira Lima. É um gênio. Eu sou péssimo de nome. É Arthur Moreira Lima. Grande tricolor. Ele era fã do Varela. Imagina, eu fiquei tocado dele vir conversar comigo. Na hora que eu tô conversando com ele, entra o Chacrinha. Foi o último a entrar no camarim. Paramentado. A gente entrou de bermuda. Ah, de bermuda. Entrou e já pedindo um... Tem sanduíche? Mortadela? Só tem esses... Ah, eu quero um sanduíche. Aí os caras saem, você entendeu? Eu fico assim e ele senta na minha frente. Eu fico assim, eu não consigo respirar. E o Arthur Moreira Lima é um gênio. Ele olha pra mim e fala assim... Eu sei o que você tá sentindo. É como se eu estivesse na Europa, no século... E entrasse assim o Beethoven, o Mozart. Eu falei, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Mas você conversou com o Chacrinha? Não. Não, né? Imagina. Não tinha, sabe? Eu fiquei só olhando. Eu fiquei só lambendo, assim, sabe? Eu acho que eu consegui conversar um pouquinho com a Rita e com o Nelcinho, enfim, com aquela galerinha. Mas é um... É isso que a gente já conversou um pouco, né? Quando você chega num lugar que é muito pra você, mas você acha que é a hora de você atravessar aquela fronteira. Por isso que é bom ralar muito, cara. Essa época ainda do video show. Eu tô falando do video show. Mas aí vem a notícia que eu ganhei a bolsa. Entendeu? E eu tenho que falar comigo mesmo. E em um momento você pensou em não. Eu bem aqui, vou ficar. Não. Eu fiquei numa puta crise. Ah, é? Eu fiquei numa puta crise. E fiquei pensando na minha vida. Mas aí eu lembrei, cara. Por que eu queria ir pra Nova York? Por quê? Porque essa pergunta não precisa ser respondida. É a cidade mais fodida do universo. Sim, meu Deus, eu queria morar um tempo lá. E eu estou falando de 87. Manhattan era um lugar perigosíssimo. Aí? Muito. Era? Era punk. As pessoas botavam fogo em alguns prédios pra espantar os mendigos. Em Manhattan? No East Village. É mesmo? Os punks estavam no East Village. E eu vou morar onde? No East Village. E a NYU é no East Village também. E aí, pra mim, foi definitivo. Foi incrível. Não te passou pela cabeça não ir, então, né? Passou. Passou mesmo? Passou. Foi muito difícil. Te provou depois? Foi muito difícil. Eu estava namorando muito fortemente uma pessoa. A minha querida Cláudia Kopke, que é a minha primeira mulher. Que era figurinista já, enfim, e hoje é a figurinista de tropa de elite, de, enfim, casa de areia, séries do Guel, novela. A Cláudia, a gente estava se conhecendo e eu ganho a bolsa. E eu falo, bom, mas eu estou namorando a Cláudia, eu estou na Globo. Está tudo dando certo. Aí a gente conversou, eu falei, vamos, vamos. Aí a gente se casa e vai pra Nova York. Cara, você ainda se casa. A gente se casa antes de ir, porque eu vou levar uma moça pra Nova York. É, não existe isso. E quase deu merda com a bolsa, porque é coisa de gringo, né? Eu era solteiro quando eu pedia a bolsa. Tem isso? Ué, quem me paga essa bolsa é uma bolsa americana. Eles querem saber, você é solteiro? Você é casado? Porque é uma bolsa pra você se sustentar lá, você entendeu? Ah, tá. Agora está vindo com uma mulher, pô, ele não vai conseguir. Eu lembro que a bolsa era 1.500 dólares e eu pagava só de aluguel 600 dólares. Nossa. Morava dentro de uma mesa, eu morava dentro de um lugar do tamanho, sabe? Não estou querendo falar do seu estúdio. Não, mas eu entendo. A casa era só isso? Era só isso. Era no West Village? Era no West Village. Na rua 7, do lado da cervejaria mais antiga da cidade, o McSorley's, que é um lugar que eu sugiro. Você voltou lá recentemente? Muito. E aí? Aí eu comecei a voltar todo ano. Virou outra coisa agora, né? Agora é outra coisa. Agora mudou radicalmente. Ali é um lugar caríssimo, inclusive, né? Um hotéis muito bacanas, mas eu acho que... Eu não sou saudosista, eu acho Nova York uma cidade fodida. Ela acabou de se reinventar. Ela já está oferecendo vacina pra quem for no museu. Eu amo aquele lugar, assim. Eu gostaria muito de morar lá uma vez. E é um dos... É uma das três cidades que eu morei, né? Então teve Barbacena, teve o Rio, São Paulo e Inovar. E aí você chega lá... Eu chego lá e mergulho. Era de quanto tempo? Era de um ano, eu pedi uma prorrogação, fiquei um ano e meio. Mas como você se sustentava nessa época? Eu não sei. Como assim? Eu não tenho a menor ideia. Você guardou dinheiro? Aliás, eu não sei como que eu me sustentava quando eu era Ernesto Varela. Assim, a gente ganhava... Porque não dava dinheiro? Não dava. A gente ganhava muito mal. Mas aí, é isso que eu falo. Isso não era um problema. Porque essa não era a minha meta. Não era a sua meta, né? E eu sempre falo, eu sempre fui rico, porque eu sempre gastei menos do que eu ganho. Eu nunca tive problema de dinheiro. Sério, eu falo isso... Você gastava pouco também? Eu gastava pouco porque eu não tinha dinheiro. Me parece uma coisa lógica. Eu não sei porque as pessoas se enrolam tanto com dinheiro. É só não gastar dinheiro. Cara, você não tem dinheiro? Não gaste mais do que você tem, do que você ganha. Então, eu era durango. Eu não gastava com nada. Então, eu tomava pingas de muito baixo valor. E depois você vai conseguindo comprar outras pingas e outras coisas e outras viagens. Essa bolsa foi muito contadinho ainda. Porque a bolsa me segurou bem. Porque, porra, ela pagava a escola, obviamente. A Inuayu é uma escola caríssima até hoje. Mas é uma experiência, assim... Os professores que eu conheci na Inuayu, assim... O Scorsese, a diretora de arte do Mirus Forman... É. O Spike Lee era aluno. Ele estava saindo da Inuayu. Ué, estou te falando. Meu Deus do céu. O X-Gora Heavet é um filme... É o primeiro longa do Spike Lee. Ele tinha acabado de sair do curso que eu estava entrando, entendeu? Caramba. E eu tive aulas com gente... Com o George Stoney. Eu tive aula com o Jonathan Dean, o cara do... Do Sininho de Inocentes. Tive aula com ele. De documentário, inclusive. Porque ele era documentarista antes de ser um diretor de ficção. Enfim, isso é Nova York. E, às vezes, eu não... É engraçado. Porque parece meio... Assim, que eu estou aqui meio... Estou me achando muito contando isso? Não, claro que não. Não, porque esse negócio de falar de Nova York, às vezes, é meio... Parece... Deveria estar muito mais. Não, porque... Diga-se de passagem. Não, eu vou contar. Porque, assim, na Inuayu, você faz estágios. Você... Pelo... Pela... Pela grade. Pela grade. Você tem que conhecer produtoras. Você tem que acompanhar processos. Você tem que fazer filmes também. Então, eu vi Muppets sendo filmado. Mas é porque eles estavam filmando duas quadras ali abaixo. Você tinha acesso a isso? Não. Você fala... Eu sou aluno do Inuayu. É igual aqui você. Eu sou aluno... Não sei o quê. Quero fazer um estágio na TV Cultura, na TV Globo. É assim, entendeu? E essa ficha só me caiu um dia que eu estava... Eu tinha que buscar alguma coisa e eu vi no mural, aquele mural ainda de taxinha no corredor. De cortiça? É. Precisa-se de estagiários. Pra? O Woody Allen. Ah, não. Ele iria filmar. Ué. Ô, Mandíbula, você vem trabalhar de estagiário onde? Aqui comigo? Não, mas aí raciocina... Que é muita coisa, por sinal. Ah, para de puxar. Não, mas raciocina. Onde que mora o Woody Allen? Nova York. Ele vai buscar estagiário onde? Exatamente. Na Inuayu, que aliás é a escola mais foda de cinema do universo. É claro que é lá, entendeu? Então, eu vi muita filmagem. Eu vi o Coppola filmando o New York Stories na rua. Eu vi muita coisa assim e vivi coisas, né? Mas quando você estava lá, o seu intuito era voltar e fazer produção? O meu intuito era estudar. É isso que eu te falo. Não era você diretor, você... Não, cara. É isso que eu te falo. Eu acho que na hora que você está vivendo uma coisa, você tem que mergulhar. Mergulhar. E não pensar no que... Eu nunca estudei tanto. E o que eu estudei foi Buster Keaton. Eu fiquei um ano estudando Buster Keaton, que foi, aliás, o pedido que eu fiz de bolsa. Você tem que falar por que você quer ficar aqui em Nova York. Porque aqui viveu o cara mais foda do universo, chamado Buster Keaton. E na I.I.U. eles têm uma filmoteca que você entra, pega o rolo do filme e vai numa movieola e fica vendo Buster Keaton voltando. Era um negócio que parecia que eu estava on drugs. Você entendeu? Eu pegava película assim. Só fazendo uma parte e sua mulher paralelamente está fazendo o quê? Então, a Cláudia sofreu muito porque ela foi de mulher, que ela era já uma figurinista. Ela não tinha um programa de bolsa para ela. E aí? Aí ela começou a ralar, começou a trabalhar para ajudar a pagar as contas. E aí, cara, ela entrou, conseguiu fazer um curso na FIT, que é Fashion Institute of Technology. Ela, que já era uma super figurinista, pirou. Nova York para a moda também é uma loucura. Então, enfim, a gente acabou tendo uma vida... Ela ficou grávida. A gente fabricou o look em Nova York. E aí você imagina. Depois que tudo isso acontece, eu fiz um curso de internet em 88, chamado Mídias Interativas. A gente navegou na internet, fez chats com a Universidade da Califórnia. Eu falei, caralho! Não, eu estava usando o Macintosh. Eu estava navegando na internet. Aqueles Macintoshes aqui? Aqueles primeiros com mouse e com janelinhas. Mas aquele que era uma peça só? Aquele que era uma peça só. Que maravilha! Era o Mac Plus. Não era o do comercial, inclusive? O SE. Era o Macintosh, era o do comercial. Exatamente. Caramba! E então, cara, você imagina como volta a minha cabeça. É. E chegando no Brasil, eu olhei para São Paulo, cara. Juro, eu cheguei na Avenida Paulista. Parecia que os prédios tinham sido cerrados no terceiro andar. É? Eu falei, mas aqui não tinha prédio? Eu vi que eu estava fudido. Achei sujo. Achei tudo confuso. Inflação de 80%. A minha mulher grávida. Eu falei, fudeu. Acabou. Acabou tudo. Não tinha a possibilidade de ficar por lá e fazer alguma coisa? Não existia essa coisa? Não, cara. Não, né? Tinha que voltar. A bolsa. Cara, não dava para eu respirar em Nova Iorque. Não ganhava dinheiro. É. Entendeu? E eu não tenho esse sonho de... Eu trabalho com a minha língua. Eu gosto da cultura brasileira. Eu queria voltar mesmo, mas não sabia o que eu ia fazer. O que que estavam fazendo os seus amigos? O TV Mix. Eles estavam fazendo o TV Mix na Gazeta. O Jorge Cunha Lima... O Groisman... Deu para o Fernando. Carta branca. O Fernando botou toda malucada para tomar conta. Cara, esse programa era muito, muito diferente. TV Gazeta? TV Gazeta, ao vivo. Quem? Vamos lá. Sérgio Groisman. Sérgio Groisman. Estamos falando aí de Astrid Fontenelle. Astrid. Kleber Machado. O Hugo Prata. Uma série de gente. O Adriano Goldman. Uma série de gente que hoje é gigante. Foi surgida ali, entendeu? Nessa brincadeira de vamos fazer televisão. Conseguia manter contato com o Meirelles nesse meio tempo? Vocês perderam contato e só reataram com o Meirelles. A gente trocava fax. Trocava fax. Que era a modernidade, né? E o Fernando, ele usava um computador com tela de fósforo. Aquela de fósforo verde. E ele, às vezes, imprimia e mandava o fax. Que maravilha. E eu falando para ele. Eu estou aqui. Você não sabe. Cara, você espera que eu vou te contar o que vai acontecer. E você chega, então? Os caras estão fazendo a TV Mix. Eu lembro que eu fui lá dar uma entrevista. Nem sei se isso existe. Fui lá dar uma entrevista, se não me engano, para a Astrid. Ao vivo. E eu estava tão desesperado. Eu lembro que eu parei ali na Paulista. Naquele prédio onde é a Jovem Pan. Assim, na esquina da Eugênio. Eu comprei um dicionário. Por quê? Indo para dar entrevista. Eu não sei. Com medo de ir. Eu vi o Aurélio. Eu acho que eu nunca tinha visto o Aurélio. Eu queria me apoderar do Brasil. Sim. Comprei o dicionário. Cheguei lá para dar uma entrevista com um saco. Dicionário. Entendeu? Eu estava desesperado, cara. Mulher grávida. Meu Deus. Fudeu. Enfim. Aí fiquei ali respirando, respirando, respirando e tal. Te convidaram para fazer o programa. Então, aí passa-se algum tempo. O Fernando. Velho parceiro. Olha aqui. Para quem não sabe, Fernando. O Fernando Meirelles. O Fernando Meirelles é o cara que fez alguns filminhos. É um filme que está na lista de muitos atores e diretores gringos. É um filme que foi citado no último Oscar. Você viu? Sério? Eu não vi no último Oscar. O Cidade de Deus foi citado como uma referência cinematográfica mundial. É esse cara que... E muitos outros. Jardineiro fiel. Esses dois papas que ele fez agora. Antony Hopkins. Você dirigiu Antony Hopkins e alguns atores. Que ele, enfim... Já trabalharam aí. Sai sobre a cegueira. Sai sobre a cegueira. Nossa. E eu vi aí os seus caderninhos, cheio de ideia. E você não quer entrar na galera que vai criar o projeto? Eu falei, vamos. E aí eu fui para a TV Cultura. Foi a minha... Foi quando eu consegui me libertar do Varela. Olha que coisa. E aí surge o Rá-Tim-Bum e o Professor Tibúcio. O Cal Hambúrguer estava... Não. O Cal é depois. As pessoas confundem. É, eu achei que... O Castelo vem cinco anos depois. Não. O Castelo vem cinco anos depois do Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum é o projeto que é muito radical. Porque ele não tem um apresentador fixo. Ele tem uma série de quadros que são não lineares. que vão... Cada dia ele começa de um jeito. Tem senta que lá vem história. E tem Professor Tibúcio. E tem, enfim, animação. Tem, enfim, é uma viagem. O Rá-Tim-Bum é uma viagem não linear. Tá, mas ele te falou do projeto e você... Ele me falou do projeto. Você criou o Tibúcio ou veio de uma demanda dele? Não, então. Eu ajudei a criar o projeto junto com a... Ah, o projeto? Não só o seu quadro? Não, o projeto. Eu lembro que a gente chegou lá no dia dois de janeiro. Por que especificamente? Porque tinha que botar o programa no ar. E a gente combinou, fechou no final do ano. E dois de janeiro estávamos lá para trabalhar. O Fernando, Paulo Morelli, Flávio Del Carlo, grande animador. E Flávio de Souza, o roteirista. E aí a gente começamos a criar do zero. E aqui estão os conteúdos pedagógicos. Você tem que falar disso, tem que falar daquilo. Aí começou a criar os personagens. Começou a criar... As historinhas... Eu comecei a dirigir coisa que eu queria muito. É, queria me dedicar a dirigir... Todas aquelas coisas do Keaton, daquela coisa. Edição, comecei a dirigir, curtir, dirigir ator e tal. E quando a coisa estava chegando no final, o Fernando falou... Cara, você não vai aparecer no programa. Inventa um personagem. Até então você não tinha criado? Não, não. Inventa. Você estava tão envolvido no projeto que... Eu estava mergulhado. Entendi. Só que eu falei, cara, não vai dar tempo. Ele falou, inventa uma merda. Entendeu? E aí eu fiquei muito angustiado e pensei, como que eu posso para um quadro que não vai dar trabalho de edição? Que não vai precisar de eu me relacionar com muitas câmeras, com muita complexidade. E aí o Tiburcio nasce desse parto, dessa dificuldade de recurso. Eu falo câmera fixa. Ah, e eu fiquei só com a bucha. Porque os roteiristas foram pegando os objetivos pedagógicos, os mais fáceis. Foram fazer um roteiro. Ficaram só os objetivos pedagógicos... Do que Tiburcio, por exemplo, qualquer... Lateralidade, direita, esquerda, macio, áspero. Sabe? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Umas coisas muito complexas. Aí que eu falei, pô, já que é complexo e é para ser didático... Professor. Professor. E aí surge o professor. E aí, obviamente, o Gardin, que é um figurinista fudido. A gente começa... É parte importantíssima do personagem. Começamos a desenhar o personagem. Aí tem uma máquina de efeito que a gente queria usar, que é o ADO, que é Digital Optics Effects. Eu comprimi a minha figura 30%. O Tiburcio é mais gordinho, mais baixinho. Enfim, aí começamos a brincar com esse... E tudo chroma key, né? Tudo dirigido pelo Meirelles ou não? Não. Eu fiz isso... É? Eu e um cara chamado Arcângelo Melo, que era um diretor da TV Cultura. Caramba. E eu fiz a direção com ele. E, enfim... E aí, puta, e quando surgiu... E assim, e ele fala... E assim, não dava mais para contratar ator em Mirim. Eu já tinha dirigido muito criança, eu sabia que nem ia dar tempo. Então, vamos criar uma classe virtual. Olá, classe. Olá, professor Tiburcio. E essas vozes foram feitas pelo Zé Rodrigues, que é um gênio. Nossa! Olá, classe. Olá, professor Tiburcio. Eles fizeram isso na Voz do Brasil, que era a produtora mais fudida de publicidade daquela época, junto com o pessoal do Joelho de Porco. É, enfim... Cara, olha o pessoal que você estava junto. Foi bem divertido fazer o Tiburcio e fazer todo o processo, né? Edição, sonorização, ir lá gravar a voz com eles, com essa galerinha aí do Zé Rodrigues e tal. Enfim, aí foi meio um batismo, assim, de diretor mesmo, né? De ver um produto pronto e de criança, né? Que é o público mais... Deu certo logo de cara, não? Mais casca-grossa. Demorou um tempo? Deu certo logo de cara. Mas te fizemos muito o que a gente chama de piloto, né? Muito teste, a cultura muito cuidadosa com isso, de ver como que as crianças iam reagir, os professores. O Tiburcio quase foi degolado na última hora, porque ele era muito agressivo e que as crianças iam ter medo dele. Eu preciso dar um pequeno... Mas não era eu. Esses eram grupos do Orkut, eu tinha medo do professor Tiburcio. Eu assistia e o meu irmão, meu irmão era quatro anos mais novo que eu, ele entrava na sala, ele ficava apavorado, ele gritava de chorar. E aí tinha vezes que eu estava me enchendo o saco e eu queria pegar no pé dele, eu segurava ele na frente da televisão e ele gritava de chorar. Você torturou ele. Você torturou o seu irmão. Torturei. E pode falar pra ele que foi de propósito, porque... É? Não, porque assim, a criança, ela gosta de sentir medo. Claro. Pega os filmes do Disney. É. E aí as pedagogas lá, o pessoal que queria cortar o Tiburcio, o pessoal do conselho, o Fernando que segurava essa bucha. O Fernando era o diretor-geral. E eu ainda estava lá editando, fazendo um monte de coisa. O Fernando falou, cara, é o seguinte, essa semana vai ter o tribunal do Tiburcio. Ele vai rodar. Caramba. Se você não for lá defender, cara, ele vai rodar. Aí eu fui lá. O que eu fiz? Levei um monte de DVD, não sei se era DVD ou fita, do Disney, dos desenhos da Disney. Entendeu? Bambi. Aquela cena da mãe sangrando na neve. Você lembra dessa cena, não? Branca de neve. Você quer a coisa mais assustadora que Branca de Neve? Pinóquio. Pinóquio é bizarro. Pinóquio era um desenho depressivo. Pinóquio é... Povózinha. Não, é craqueiro. Total. Aqueles caras que eles começam a fumar, nasce uma orelha de burro, um rabo. Pinóquio é violento pro caralho. Mostrei. Eu falei, o que você corta aqui? Isso aqui é Disney. Criança, faz parte. Aí tive que desenrolar, né? Isso faz parte da catarse. A criança precisa viver essa emoção. Enfim. E é mesmo. Eu falei de verdade. E aí o Tiburcio foi salvo nos últimos... Nos 45 anos. Foi quase no suar do gongo mesmo. E foi um personagem, enfim, muito central na minha vida. Foi um personagem que, aliás, é o personagem que até hoje é incrível. Todo dia, assim, tem alguém que vem falar comigo do Tiburcio. Todo dia. Todo dia. Tem alguém que fala... Para você ver o quanto é importante esse conteúdo infantil. Isso é 90. Então nós estamos falando aí de... 90? Isso é 90. São 30 anos. 31 anos. É um tempo e isso toca, né? Eu acho legal. O Castelo veio depois. Aí o Cal me convidou. O Castelo é outra coisa. O Castelo já era um projeto desenhado pelo Cal. Já estava pronto. E eu entrei, assim, quase de penetra no Castelo. Quase não, de penetra mesmo. Porque os programas já estavam prontos. Você foi o único desse pessoal que entrou? Ou veio bastante coisa do primeiro projeto? Eu acho que... Olha que eu me lembro... Bom, o André Abujamra fez trilhas no Rá-Tim-Bum e fez trilhas... E também atuou. Eu creio que atuou nos dois também. Algumas pessoas eram... A cultura formou uma galera especializada. Isso que eu acho lindo. Numa emissora, né? De você criar um caldo cultural mesmo de profissionais. Que sabem fazer séries infantis, animação, cenário. O Cal vinha da onde? O Cal vinha da animação. O que ele tinha feito? Ele tinha feito um filme que ganhou um puta prêmio no exterior. Frankenstein Jr., alguma coisa assim. Ele tinha feito um stop motion. Stop motion? Com massinha? Caramba. E ele fez muito sucesso com esse curta. E a cultura chamou ele para dirigir o que seria a nova série do Rá-Tim-Bum. E ele desenhou a história. Enfim, aí foi uma criação dele com o Flávio de Souza também, que participou do Rá-Tim-Bum, o Castelo. Mas esse eu não participei do... Da criação? Você sentou como... Não, eu entrei de penetra. Eu já morava no Rio. Você foi para o Rio por quê? Você está querendo saber muito. Quero saber tudo. Quando você quiser comer aqui, a gente vai para o Superchat e você come um pouquinho aqui. Amores. Não, eu fui para o Rio. Não, eu estava no Rio. Eu tive a felicidade... Você estava casado ainda no Rá-Tim-Bum. Casado com a Cláudia. No Rá-Tim-Bum. Sim. O Luke, meu filho, foi meu teste, público teste. Eu fazia o professor Tiburcio para ele. O Luke estava com dois, três anos. E o Rá-Tim-Bum é um programa, inclusive, com um target diferente do Castelo. O Castelo é para oito, acima de oito. O Rá-Tim-Bum é pré-escola mesmo. Enfim, aí o Rá-Tim-Bum foi essa experiência de testar, entendeu? De ver o que vai dar. Mas você estava me perguntando, era outra. Por que você foi para o Rio? Ah, por que eu fui para o Rio? Enfim. É o espaço entre o Rá-Tim-Bum e o Castelo. Sabe o que é? Eu vou te contar uma coisa. Eu me sinto um cara muito privilegiado, porque a primeira vez que eu fui para o Rio... Primeiro que eu amo o Rio, né? É meio lugar comum, mas... Eu te contei. A primeira vez que eu fui para o Rio me fez ter vontade de sair de casa, em 74. Eu fui para uma escola de aeronáutica que ficava na fronteira com o Rio. Os meus melhores amigos da aeronáutica, até por proximidade e pelo volume de pessoas que frequentam a EPICAR, ou frequentavam naquela época, eram cariocas. Então, o Rio entrou na minha veia desde a aeronáutica, entendeu? A primeira vez que eu dormi no Rio, sozinho, digamos, sem os meus pais, foi em Santa Tereza. Você entendeu? Na casa de um amigo negão, que foi um dos meus grandes amigos da aeronáutica, chamado Miguel, que, aliás, é o nome do meu filho hoje. Do meu filho hoje, do meu filho do meu atual casamento. Mas o Miguel... Eu fiquei na casa desse cara, em Santa Tereza. Então, assim, o Rio é uma... Eu tenho uma... Você volta sempre para lá. Eu tenho um caso de amor com o Rio. Eu fui jurado desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Você entendeu? Nota 8,5. Eu fui jurado, cara. Caramba. Em 93, se não me falha a memória, assim... Eu tenho uma ligação com o Rio muito forte mesmo. E tive o privilégio de viver muito na ponte aérea São Paulo-Rio, né? E eu acho um privilégio mesmo. Duas cidades tão diferentes, tão próximas. E eu amar as duas e... É engraçado. Mesmo que, para mim, é claro... Los Angeles e Nova York estão muito afastados. E aqui a gente está muito perto mesmo. A gente está muito perto, cara. E é outro planeta. É outro planeta. E tive a felicidade de ter, inclusive, essa rede de amigos, até por conta do meu casamento, dos artistas, que eu fiquei muito amigo. Sabe? Fernando Abreu, o Renato Russo. Cheguei a conviver com essa galera. É. O Renato a gente se cruzava muito em fila da mostra de cinema do Rio. O Renato Russo? Ele era apaixonado por cinema? A gente sempre se cruzava na mostra. Na fila. E aí? Aquela conversa mole. E aí? E tal. A Regina Cazé, que é outra que eu frequentava desde o início, os aniversários famosos da Regina. Enfim, e cruzava essa galera toda. Caetano, o Lulu, que é outro grande artista. Total. E Cazuza. Eu lembro que a gente deu uma entrevista no grande programa, o podcast daquela época. Qual que é? Era da Danusa Leão. Ela tinha um programa de entrevista de fim de noite numa TV carioca, assim, uma TV local. Se não me engano, era a TV Rio e tal. Era a TV Gazeta, talvez, do Rio de Janeiro. E eu dei uma entrevista. Porra, fui chamado pela Danusa Leão. Caralho, vou dar uma entrevista lá na Danusa. E na hora que eu chego lá, cara, sabe quando vão dois convidados? Os outros eram o Cazuza e o Barão. Nossa. Eu falei, porra, que merda. Olha que coisa fantástica e tal. O Rio tem isso, né? De você cruzar. E, enfim, tive a felicidade de cruzar essa galera. O circo voador acontecendo ali também. Enfim, sempre tive uma ligação muito forte com o Rio, cara. Então, no Castelo Rá-Tim-Bum, eu era carioca nessa época. O Cal me chamou em São Paulo e falou, olha aqui, o programa está aqui. O programa estava editado. Ele já tinha três programas. Falei, cara, é impossível eu entrar no castelo. Já está todo mundo lá. Como assim? Você quer que eu invente um personagem? E inventa. E me deu as fitas de VHS. Eu voltei para o Rio, fiquei vendo aquelas fitas. E falei, cara, como? Não tem como. Aí fiquei vendo, vendo, vendo. Aí o Zequinha toda hora perguntando por que que não sei o que. E todo mundo, por que sim? Aí chegou uma hora e falei, caralho, isso vai virar uma vinheta. Falou por que sim. Interrompe, eu entro, faço meu quadro e fecho. Já tinha isso, então? Antes de você já tinha esse por que sim? Tinha, mas não tinha, acontecia nada. Aí eu sugeri isso para o Cal. Ele falou, como que é isso? Aí eu lembro. Eu lembro que isso já... Eu fui... Eu vim para São Paulo, né? Eu lembro eu numa parede da TV Cultura, com a mão. Eu vou clicar, clicar, abrir uma janelinha, sabe? Aí aparece um negócio. E aí eu vou ter um negócio na mão. Que negócio? É uma espécie de um radinho que eu busco a resposta das... Que não tinha smartphone. Cara... Isso é 93. Isso é 93. Você tinha um dispositivo... Eu tinha um dispositivo que tinha Google Inside. Caramba. Espera aí que eu vou procurar a resposta. Tic, 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 tic. Acho que encontrei. E ele dava a resposta. Que doideira. Você entendeu que eu inventei o smartphone? É. E não ganhou nada. Ganhei? E eu continuo riquíssimo. Eu não sabia? Riquíssimo. Eu não sabia dessa informação. Ele... Que maravilha. É engraçado. Essas coisas... Agora, é tudo... Eu acho que... Quando você olha pra trás, faz sentido, né? Não, faz tudo. Porque em 94, por exemplo, eu cobri a Copa do Mundo. Dia dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eu fiquei em San José. Eu já tinha tido a experiência da NYU com os McIntors. Eu abri uma conta na América Online. Durante a Copa. Pra trocar e-mails com os meus amigos. Americanos. Eu tinha um amigo no Japão, já também. E tava navegando nas telas, entendeu? E escrevendo o roteiro. Eu lembro de escrever o roteiro do castelo lá em San José. Eu tenho esses roteiros, inclusive, que eu trocava por fax. Com a TV Cultura. E na mostra que teve agora, né? Essa mostra que foi um sucesso aí do museu, né? Que é o Castelo Ratimundo. Esses roteiros estavam lá. Do lado do Telekid. Tem esses roteiros e tem, enfim, essa troca de e-mails. Eu lá na Califórnia com a coordenadora pedagógica da cultura e tal. É divertido isso. Aí você vê que o personagem tem a ver com... Com o momento. Com a minha vivência, entendeu? Assim como o Tibúrcio, é uma bandeira explícita do Buster Keaton. Ele, inclusive, é branco e preto. É mesmo. Isso é uma ficha que só me caiu muito tempo depois. Eu ligo os pontos, né? Você tá ligando os pontos e você não vê a figura que forma, né? Você sabe qual é a definição de ligar pontos? Não. Inteligência. O que é a inteligência, né? A palavra inteligência quer dizer interligare, ligar pontos. É mesmo? Que estavam desconectados. Faz sentido. Porra, você deu nome pra esse programa e não sabe por quê. Tá vendo? Mas qual é o nome? Inteligência Limitada. Exatamente. Eu tenho o justificativo. Aliás, eu tenho desculpa pra qualquer besteira que eu falar, né? Parabéns. Porque é uma inteligência limitada. Parabéns, Lela. Eu acho muito legal esse trabalho aqui que você tá fazendo, bicho. Obrigado. Mas é ligar pontos, cara. E quando você tá ligando pontos, é isso que eu te falo. Você não tem noção do desenho que tá formando. Você só vai de um ponto pro outro, de outro, de outro. E sabe o que é mais lindo nesse papo? Por isso, quando eu sempre tô te perguntando onde você tá indo, você me fala, não sei. Isso é maluco. Veja bem, não é que eu não sei. Eu tenho uma mira. E a mira é uma coisa que tem a ver com o que eu quero, com o que eu gosto de fazer. Eu quero estudar cinema. Eu quero estudar Master Keaton. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero ter like ou que eu quero... Fazer um filme. Fazer um... Eu vou arrasar. Quando eu voltar, eu vou... Não, eu não sei ainda por quê. Eu ainda não sei por quê que eu tô aqui estudando essa porra, entendeu? E o dia... Eu lembro o dia, por exemplo, que eu encontrei um computador em Nova York da Apple. Sim. Dentro da NYU. Ela tem um prédio ali na Broadway. E é um prédioão, assim. A Tish School of the Arts, né? É um prédio lindo daqueles antigos, assim. E a gente pegava o elevador e o cinema era do sétimo andar pra cima. E um dia o elevador abriu no quarto andar. E o andar estava vazio, mas com um monte de caixa de papelão bonitas. Umas caixas que eu achei bonitas. Me senti atraído. Saí do elevador. Saí. Não sei por quê que eu saí. E fui lá até as caixas. O que que tá acontecendo aqui? Ah, isso daqui é um departamento. Tá sendo instalado. Do quê? Interactive Telecommunications Program. Eu falei, e o que é esta caixa? Um computador Macintosh. Olhei aquela maçã mordida. Eu falei, oh. E aí falei, caralho. Os caras estão já falando de uma mídia interativa. Escrevi uma carta, pedi uma prorrogação e ganhei. Mais seis meses de chorinho em Nova York para fazer o ITP, que hoje é um prédio no Brooklyn, gigantesco. Começou no quarto andar da Tiche. Caramba. Esse é o arco do tempo que nós estamos vivendo nesses últimos 30 anos, cara. É muito rápida a mudança. É uma mudança muito rápida. Mas quando você chega para o seu personagem do Castelo Ratimbu e fala que ele vai ter um dispositivo, você está imaginando? Eu não imaginava que um dia iam criar um tablet. Não, eu acho. É só eu resolvendo um problema para uma coisa que você precisava. Cara, isso. Não é? Isso, exatamente. O Tibúrcio foi resolver um problema que eu tinha. Eu tinha pouco tempo para gravar. Eu não tinha como mais contratar outros atores. E a necessidade, a escassez estimula a criatividade. Isso eu aprendi com o Antunes. É? Filho, o Romeu e Julieta, que é a peça que eu participei da criação no Gru, junto com o Gru, o Antunes fez o figurino de jornal. Por quê? Porque vamos para a escassez e depois da escassez a gente volta, porque nessa época o Antunes já tinha recurso do Sesc, entendeu? Mas quando ele fez o Macunaíma, que é o grande marco dele, do teatro e tal, ele fez, você lembra? Figurino de jornal. Você teve a felicidade de ver o Macunaíma? Eu vi umas doze vezes. Adoraria ter visto. Isso é uma peça, enfim, uma obra de arte do Brasil que rodou o mundo inteiro. Foi para Londres, foi para a Austrália, foi para a Alemanha. E o Antunes, o figurino era de jornal, entendeu? Então o Antunes ensinou essa coisa da escassez. Que quando você tem pouco recurso, você tem que ser mais criativo. Então às vezes é bom você ter pouco recurso, quer dizer, é bom ou não? Se você tem pouco recurso, cara, corre atrás, entendeu? Quem tem uma lição incrível disso é o Spielberg, a cena mais famosa do Caçadores da Arca. Ah, do Caçadores da Arca? Aquela cena do tiro. Ah, do... Não, é uma cena que eu estudo muito e que eu uso nas palestras. Eu pensei que você ia falar do Tubarão que não funcionou e ele não podia mostrar o Tubarão, né? No filme Tubarão. Então, mas também o Spielberg é um cara que pratica isso direto. E no caso do Indiana Jones, a cena era onde está mesmo. É uma locação na África. Aparece um cara com uma espada desafiando ele. É a locação com o maior número de figurantes do filme. Marrocos, talvez? Marrocos, milhares de figurantes maquiados no sol. E o Harrison Ford, o produtor liga, fala que o Harrison está com 40 de febre. Caramba, eu não sabia disso. 40? Caralho, aí porra! E o Spielberg, eu vi o Spielberg contando essa história naquele Actor Studios, que tem no YouTube também. O pessoal pode procurar. O Spielberg fala que quando chega essa notícia, ele fala, oba! Por quê? Porque ele já era um cineasta que não acontecia mais imprevisto com ele. Ah, tá. Tudo funcionava. Tudo. Ele tinha oito opções, tinha doze... Se o carro amassasse, ele tinha mais outro pra substituir. Aí o Harrison Ford só tem um. Aí ele falou, pede 15 minutos que eu vou pensar aqui. E pergunta quanto tempo que o Harrison... Pergunta pra ele quanto tempo ele consegue ficar de pé. Ele falou que no máximo meia hora. Ele falou que ele tá muito mal mesmo. Pode filmar amanhã. Os caras tudo maquiados, você imagina? Imagina. Aí o Spielberg começa, começa. E era uma cena que ele ia lutar com um monte de gente, um cavalo. Ah, era uma cena super complicada. Era uma cena super complicada, que não sei o quê. Aí o Spielberg fica pensando naquilo e falando. Como esse cara vai durar só tem meia hora, né? Enlouquecendo e tal. Porra, ele... E ele termina, ele lutava com aquele gigante no fim, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele, num papo com os eletricistas... Bom, então, porra, tira a pistola e mata esse porra. Pra acabar logo. Todo mundo... O Spielberg fala, manda vir o Harrison. Essa é a história dessa cena. Escassez. É. E é a cena mais lembrada. Exatamente. Do Caçadores. Lindo, né? Lindo, cara. Puta, que história fantástica. É muito foda, cara. Por isso que eu não tô elogiando a... Não faço elogio da pobreza ou da falta de recurso. Mas... Mas saber usar ela como uma ferramenta de criação, né? E parar de reclamar, entendeu? É. Falar, é, eu não tenho isso, eu não tenho uma câmera assim, eu não tenho um celular assado. Você tem que ir fazendo com o que você tem, entendeu? Faz, né? E aí... E aí, engraçado que o mundo gira, e aí é o Fernando, né? Depois do Cidade de Deus, o Fernando falou que naquele Oscar, né? Que eles foram indicados a várias categorias e tal. Eu sou muito amigo do Braulio Mantovani também, que escreveu o roteiro. Na verdade, eu tenho muito ciúme do Braulio, porque ele fica com o Fernando de vez em quando. É, gente. E me abandona. Eu quero. É... Escreve pra caramba. Escreve. E aí, eles foram lá e aí eles contam que o Fernando recebe aquele telefonema, né? É, Fernando, o Spielberg tá querendo te convidar pra tomar um café lá no rancho. Kai Walker lá, do George Lucas? É, não, é, lá na produtora, na produtora lá. Ele tá te chamando pra ir lá. E aí? E aí? Chegou esse dia, né? Aí falou que foi lá, chegou. E no primeiro minuto, ele falou assim, Fernando, como é que você fez aquela cena da galinha? Queria que você me contasse. O Spielberg. O Spielberg perguntando. Fernando, bem, a gente pegou uma vassoura, uma fita crepe, uma cadeira de roda. E corremos atrás da galinha. E aí ele falou, peraí, peraí. Pegou o telefone e pediu pra equipe de efeitos especiais dele descer. Pra contar pra equipe dele. Legal, né? Que doideira, cara. É, a vida é muito doida mesmo. E você vê que todo mundo tem a sua dor. É. Mas daí, pro CQC, quanto tempo, hein? O que você fez nesse meio tempo? Eu te enrolei até agora, porque eu não vou falar do CQC. É, aquela coisa. Eu não vou falar do CQC. Eu só vou falar do CQC no próximo bloco. Depois do Top 5. Não perca. Depois dessa, eu vou ter que cortar a transmissão, dá 5 minutos e eu bato. Você quer fazer esse intervalo? Vamos fazer um intervalo pra comer. A gente, se quiser o banheiro também, a gente vai ler no Superchat. Eu não sei se eu vou falar. Eu vou pensar se eu vou falar. Vamos ler no Superchat, aí a gente comer um pouquinho aqui. Deixa eu fazer isso. Se quiser ir até o banheiro também, eu vou falar. Eu vou falar com o meu advogado. Tá bom. Vai lá. Manda a mandíbula. Eu vou lendo aqui alguns comentários enquanto isso, enquanto o Taz não volta, porque tem alguns são pra ele. Tá bom. Mas o Jean Ribeiro fala que é do tempo do professor Tibúrcio. O Taz elevou muita inteligência nesse programa. É óbvio. Ele dobrou, né? Aí ele fala, brincadeira, todos aí são grandes profissionais, inclusive o mandíbula. Isso ele não escreveu. Tá, escreveu. Não, ele não escreveu. Você tá lendo isso e ele não escreveu. Eu tô lendo porque tá escrito exatamente por ele. Vou acreditar, então. Vida longa ou inteligência limitada? O Gustavo Matheus também agradece o Taz pelos personagens que fizeram parte da infância dele e uma reclamação pro Vilela. O entrelinhamento da placa de preços tá incorreto. Todo mundo fala isso. Vamos consertar esse negócio? Vamos consertar. Quem tem toque fica incomodado mesmo. O Dalai que tem mais espaço do que os outros, certo? Certo. Aí ele fala que é a culpa do mandíbula. Grande a mais. Não é, não é. A culpa é minha. Eu vou assumir essa culpa aí. O André Trovão fala aqui que o Taz é... Depois também quando ele voltar eu leio pra ele também quando vocês comentarem. Não, mas eu leio agora e depois a gente repete. Ele fala, minha mãe é só conterrânea de Ituberava. Passei minha infância indo pra lá visitar os primos. Amo aquela cidade. Hoje só saudade. Grande abraço e te admiro muito. O Felipe Pacola. Grande Taz. Gostaria de saber sobre aí. Essa aqui também a gente lê, mas eu vou fazer aqui. Daí depois eu... Tá bom. Gostaria de saber a sua opinião sobre a falta de programação infantil na TV aberta hoje. É, cara. Isso é uma coisa que entristece, né? Claro que a gente tem YouTube e tem outras coisas, mas a TV aberta mesmo... Aí ele completa que a TV Cultura fez inúmeros trabalhos originais com qualidade e hoje é algo raro. O que aconteceu? Foi o fim da publicidade infantil? É. O Taz tá voltando, ele vai me render agora. Eu vou ao banheiro e aí você fala com ele, tá bom? Beleza. Vou te render, é isso? Agora eu vou ao banheiro. Taz, vou aproveitar aqui pra fazer uns comentários. O Gustavo Matheus agradeceu você por todos os personagens que fizeram parte da infância. Valeu, Gustavo. O Victor Simon, ele fala... Taz, sou seu aluno na Doméstica e ilustrador. Estou fazendo uma arte para homenageá-lo. Opa. Aí ele falou pra você dar uma conferida no Insta dele que ele vai soltar a arte. Você me manda o Insta dele aí? Mando sim, pode deixar. Arroba Victor das Artes, mas depois eu mando pra você. O André Trovão fala aqui, ó... Taz, minha mãe é sua conterrânea de Ituberava. Opa! Passei minha infância indo pra lá visitar os primos. Amo aquela cidade e hoje é só saudade. Grande abraço, te admiro muito. Será que eu namorei a mãe dele? Não, tô brincando, tô brincando. Ele tá com esse problema porque a namorada dele está sentada ali. Não fala isso que ela vai acreditar que tem uma mulher aqui comigo. Vai lá. É brincadeira, é zoeira. Vamos lá. O canal A Propósito, ele sempre faz propaganda aqui com a gente, todo dia. Aí hoje ele falou que a propaganda é especial pra você. Durante a pandemia, comecei a fazer vídeos misturando minhas coleções. Tento ligar assuntos aleatórios de maneira criativa. Gostaria que você assistisse os vídeos de Gandhi a Pink Floyd e de Júlio César a Pablo Escobar. E queria muito algumas dicas também pra evoluir. Sucesso sempre. Ele faz bastante desafio com a gente aqui ao vivo. Pediu pro convidado. Ele mistura coisas improváveis, por exemplo. Gandalf com, sei lá, Velozes e Furiosos e faz uma ligação da cultura pop. Eu vou fazer o seguinte. Depois você vai me passar, mas pra galera que tá aí do outro lado, eu, pra mim, é muito importante esse diálogo. Eu sou um homem do e-mail. Rede, arroba, marcelotaz.com.br Rede, arroba, marcelotaz.com.br Esse e-mail vai chegar a mim. Não leio todos. Tem um cara que lê, seleciona, e você vai falar, ó, eu te vi ali com o Vilela, tarará. Esse é o filme que eu quero que você mostre pro Taz, tá bom? Show de bola. O Felipe Pacola. Ele fala aqui, ó, Grande Taz. Gostaria de saber sua opinião sobre a falta de programação infantil na TV aberta. Aí ele completa. A TV Cultura fez inúmeros trabalhos originais com qualidade, e hoje isso é algo raro. O que aconteceu? É um balalão, né? É. Não, a TV Cultura é uma usina, né, de criação. Eu acho isso um crime. É isso que eu acho. Porque a TV aberta hoje é um circo do terror pra uma criança. É violência, em horários absurdos. Horário, né, de criança. Criança tá assistindo. E muita gente, muitos alunos do professor Tibúrcio aí, que hoje estão lá nos seus 30, estão no seu primeiro filho. Esses caras me param e falam, Taz, gente geralmente é um cara mais humilde mesmo, que não vai ter cabo. Streamer. Streaming. Ele fala, cara, eu não posso deixar meu filho na frente da televisão. Eu acho isso um crime, porque televisão aberta é concessão pública. Ela tem que atender o público. Isso não tá sendo feito em relação ao público infantil. Tem várias causas. Uma delas, que eu gosto sempre de colocar pra debate, eu não tô aqui pra lacrar, mas pra debater, foi um movimento que tinha uma boa intenção, boa intenção, de restringir publicidade pra criança. Ele completa e ele fala isso. Foi o fim da publicidade infantil? Então, na minha opinião foi. Porque esse grupo, que volto a dizer, tem uma boa intenção, teve na época uma boa intenção, havia um excesso mesmo nas publicidades pra criança, havia uma agressividade. Eu sou a favor da regulação da publicidade, inclusive de toda a publicidade. Geral, não só pra entrar, não só infantil. É a ética, né? E se criança tá sendo exposta a um tipo de publicidade, temos que debater se ela tá ok ou não. Então, esse grupo simplesmente conseguiu, um grupo muito poderoso... Totalmente. Não, eles limaram, proibiram a publicidade. E foi aí, que não por acaso, que os canais abertos não têm... Como é que você vai fazer um carro andar se não tem gasolina? A publicidade é o que move qualquer produto, inclusive esse que vocês estão consumindo aqui. É bom em ter falado disso com clareza. É, porque... E principalmente pro público infantil, teriam diversas marcas que iriam bancar esses programas facilmente. Aliás, continuam bancando, só que no YouTube, na TV fechada, tem canais maravilhosos, né? Eu, aliás, tive a felicidade de trabalhar no Cartoon, com várias séries, enfim, o Plantão do Taz, o Papo Animado, eu fiz umas séries lá, mas, porra, aí é um público muito mais restrito. Exatamente. Esse pessoal da TV aberta ficou órfão. Totalmente, cara. É uma pena. Porque eu cresci, com a televisão na minha frente, assistindo coisas maravilhosas, cara. E aí que tá, né? Isso forma o caráter da pessoa. O pessoal não entende isso, que uma criança é formada por essas coisas. E além do caráter, é a hora que o seu cérebro tá ligando os pontos, literalmente. É a hora que você tá sendo estimulado pra fazer conexões neurais. Aliás, o Rá-Tim-Bum tinha esse objetivo, né? De estimular essa coisa de lateralidade, de, enfim, a coisa visual. É tudo estímulos pra você desenvolver. Desenvolver o cérebro, né? Desenvolver bem. E isso, as crianças do Brasil são submetidas ao quê? Muitas vezes, violência, ausência de escola. E aí tem números horríveis. Eu não sei se você viu. Não. Tem uma pesquisa da OCDE que, com 79 países, e o Brasil, é toda na faixa de 15 anos a pesquisa, 67% dos jovens brasileiros dessa faixa não identificam fato de opinião. não conseguem ver a diferença. Porque se informam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pela polarização, entendeu? Esse é o diagnóstico que tá sendo feito. Os outros países, a média é 50%. O Brasil tá quase com 70%. Eu acho que tem a ver, assim, de você não oferecer conteúdos bacanas pra um público mais carente, que não vai ter acesso, enfim, aos canais, enfim. Tem conteúdos excelentes, é bom dizer, né? Pra criança. Mas são pagos. Ah, sim, sim, claro. São pagos, são conteúdos... E, enfim, não é fácil de você acessar, né? Não é. Certo, mano? Certo. O Guilherme Rocha pediu pra comentar um pouco que a gente já falou do Ernesto Varela e falou que admira muito seu trabalho. Um abraço, São José dos Campos. E teve muita gente no chat falando pra você contar a história do Ernesto Varela na União Soviética. Qual a história que é? Não sei. Ai, ai, ai. Nós precisamos ir embora. Uma hora. Uma hora dessa, né? Uma hora dessa aí a gente vai. Eu tô em casa, você sabe. Sabe o que eu durmo, né? Sabe o que que é? Como Varela... Nessa época era a União Soviética ainda, né? Era a União Soviética. A gente foi em 85 pra União Soviética. O muro é de quando? O muro é de 89. Caramba. E nós fomos num voo, cara. Num bonde que tava Martinho da Vila, Fagner, Aécio Neves, Blitz. Era um bonde... Improvável. Indo pro Festival Mundial da Juventude Comunista. E o diretor... Cara, o que que é isso? O diretor da delegação brasileira comunista era o Aecinho. Não. Era. Tá nos livros de história. E o Varela tava lá. E eu tava lá dentro. O convite veio de quem? O Ministério do Turismo da Rússia. Tinha um cara em São Paulo e quis... Convidou. O Varela já tava fazendo o seu sucesso. Convidou o Varela pra... Nunca uma emissora brasileira tinha filmado na Rússia. Com câmera na rua e tal. E eles falaram de forma livre. E essa que é a história, assim. A gente foi preso, né? Algumas vezes nessa viagem. E nós tínhamos uma equipe. Como assim? Pera aí. Como assim? A gente foi preso algumas vezes. Não, as pessoas não... É difícil de ver. Assim, na Rússia é o seguinte. Você chega lá, depois desse bonde, que é maravilhoso, que um dia alguém vai ter que contar essa história. O Fagner foi no meu programa. Eu tentei arrancar uma história. O Fagner cantor? O Fagner estava no avião. E o Fagner sabe de... Borbulhas de amor? Você precisa trazer o Fagner. Porra, me faz essa ponte, pelo amor de Deus. O Fagner. Eu tentei que ele contasse a história inteira. Ele contou um pedaço. Ele contou um pedaço. Mas ele sabe que eu sei a história. Porque rolou de tudo nessa viagem. Tudo, tudo, tudo. E eu e o Fernando não éramos membros da delegação comunista. Porque a gente era o Varela. A gente estava indo fazer um negócio com o Ministério do Turismo da Rússia. Então, quando a gente desceu em Moscou, nós pegamos um trem para São Petersburgo. Entendeu? E pronto. Então você parou do pessoal. Só fomos encontrar ele no final do Festival da Juventude, que foi uma algazarra num estádio comunista, com aqueles desfiles. Um negócio assim inacreditável. Aquelas coisas de filme, flâmulas enormes e... Mas assim, parece que você está num filme dos anos 30. Caramba. Mas eu e o Fernando, obviamente, encontramos punks nas ruas de Moscou. E na hora de entrevistar eles, a gente andava sempre com dois caras, que eram os nossos assessores para facilitar as gravações, mas eles que decidiam o que a gente podia filmar ou não. A gente foi percebendo isso aos poucos. Falava inglês. Eles falavam mal inglês, um falava espanhol. E, obviamente, no segundo dia, isso é uma coisa legal na Rússia, você já está bebendo vodka com os caras. E teve um dia que eles estavam de ressaca e eu e o Fernando fugimos do hotel e encontramos a galera punk numa praça que tinha em frente ao hotel. Esse hotel é maravilhoso, chama Cosmos, um dos maiores hotéis do mundo. É lindo. E, obviamente... Em Moscou ou em Pittsburgh? Em Moscou. Isso é em Moscou. E quando a gente já estava quase ligando a câmera, apareceu o pessoal do Putin. O Putin da época. Apareceu o pessoal... Não, não pode ligar. Ninguém ligava a câmera assim, né? Não, não ligava. Mas a gente, às vezes, ligava e teve um dia que eu cheguei para um soldado... Vocês não tinham uma carta, alguma coisa liberando ou não existia? A gente não tinha uma carta. A gente tinha dois caras do governo com a gente. Ah, eles estavam juntos nesse dia? Todos os dias. A gente acordava com eles. Não, achei que vocês tinham embebedado eles e saíram fora. A gente acordava com esses caras em todas as cidades que nós fomos. Nós fomos para Moscou, para São Otisburgo. Não existia a possibilidade de você ir sozinho em alguma coisa? Zero. Zero. E a mesma coisa, a gente foi para Baku, no Azerbaijão, que além de ser União Soviética, é muçulmano ali no Oriente Médio, um lugar em guerra, no Mar Cáspio. E lá foi muito pesado. E aí teve um dia que eu... E a pergunta que o Varela fazia na rua, e tinha uma tradutora, porque obviamente eu não falava uma palavra de russo, a pergunta era, qual é a próxima revolução? Caralho. Essa tradutora, ela falou, essa pergunta eu não entendi. Eu falei, traduza o que eu estou dizendo. E aí um dia eu cheguei num soldado com aquele cap, sabe aquele soldado de quadrinhos? Vermelho? Não, verde. Verde? Mas sabe aquele chapéu que parece uma peneira na cabeça? Com aquele... Negocinho. Parece um cartoon, aquele que o Enfield desenhava, assim, um militar. Eu falei, aquele cara ali. Não, é aquele... Não, não, não. Cheguei no cara e comecei. Qual é a próxima revolução soviética? Ela falou, eu não posso traduzir isso. Eu falei, traduza. Você é a nossa tradutora. Ela falou, eu não vou traduzir. Eu falei, por que você não vai traduzir? Ela falou, porque a revolução já aconteceu. Não vai acontecer outra. Não é uma loucura? E logo depois vem o Glasnost, vem toda aquela loucurada que desaba a União Soviética. Acaba a União Soviética. Acaba. Alguns anos depois. E cai o Moro de Berlim. O que você tem disso daí? Eu tenho essa série. É uma das que eu recuperei. Esse é um material do Varela que ainda vai... Mas você tem coisas inéditas. Passou na TV Gazeta. É inédito, né? É. Praticamente, né? O pessoal não gravou. Eu tenho muito material. Esse é um trabalho que eu ainda tenho... Mas não tinha, tipo, making of. Era só o que ia para o ar ou vocês gravavam muitas coisas. O que a gente botava era o making of. Como você falou mesmo. Era uma cara de... Eu adorei aquilo que você falou, né? Que o Varela parecia que era uma câmera de making of. E era. Era isso. A ideia era sempre assim. Nunca. Tem oportunidade de já ligar a câmera e vão ver o que dá. É. Vão ver o que dá com o roteiro, né? É. O roteiro já estava pronto faz muito tempo. A gente estudou muito para ir para a Rússia. Tivemos assessorias luxuosíssimas. Mas você foi preso literalmente ou é uma... Não. Aí, na Rússia, eu tive essa situação. Com esse soldado, surgiu aquele negócio assim. Você não pode e agora você vai ficar aqui e você não vai gravar mais. Foi onde que eu senti a primeira vez a pata do Estado. Aí, em Cuba, eu vivi a mesma coisa. Quando? Na Rússia. Em 85, quando eu fui entrevistar um menino que estava dançando Michael Jackson. E estava cheio de gente em volta dele. Quando eu chego com a câmera, aí que juntou mais gente ainda. Porque as pessoas não estavam acostumadas com câmera na rua, né? E aí o menino dança e faz tudo aquilo lá. Aí eu pergunto, da onde você conhece o Michael Jackson? Ah, não sei o quê. Faz aí para mim. Aí vem um... Isso aparece também. O policial entra na frente, fecha a câmera e aí a gente é detido mesmo. Em Cuba. Mas agora, agora está diferente. Agora tem humorista em Cuba. E você acredita que quando rolou aquela treta lá do Roda Viva, teve gente que botou este vídeo e falou, olha aí, ele fez humor em Cuba. E falou que não tem humor em... Cara... Escuta, eu fiz humor em Cuba para passar na TV do Brasil e fui detido. Vou falar a minha experiência em Cuba. Eu estive em Cuba, sei lá, cinco, quatro anos atrás. Você só tinha internet boa no hotel. Você tinha a moeda que é baseada no dólar para turista e a moeda de lá. Você tem o lugar de sorvete da galera turista e do cubano. Por acaso, por engano, eu peguei a fila errada e fui na dos cubanos. E o sorvete era muito barato. O sorvete é maravilhoso. Só que o cara... Quando eu fui pedir, ele nem escutou o que eu pedi e colocou o que era para o pessoal e foda-se. Claro. E aí eu conversando com os caras que dirigem lá, aquele tipo de táxi, mas é de bicicleta e tal, que ele te leva. E ele, cara, como que é o Brasil? Eu falei, mas vocês não têm acesso? Eu falei, não. São três TVs ou quatro TVs, acho que era a chinesa e a de lá. E não tem acesso, é tudo controlado. Só tem um jornal, só tem uma visão. Só tem uma visão. Infelizmente, eu falo isso. Vamos contextualizar. Eu meti o pé aqui. Mas só contextualizar o Roda Viva, foi com o Adnet, né? E a pergunta foi, ironicamente, falando que não existia comediante em Cuba. Para mim ficou claro, porque se não tem liberdade, não tem comediante, não tem jornalista e tal. E usaram isso como uma... Como assim, não tem comediante em Cuba? É claro que tem. Não, me mandaram links com comediante em Cuba. E triste demais, porque eram comediantes, obviamente, claro que tem comediantes em Cuba, mas comediantes que não têm liberdade. Com cabresto, claro. E fazendo aqueles programas. Não tem, na verdade, obviamente, o que eu estou dizendo é que não há liberdade de expressão que critique o governo. E os humoristas, na minha visão, sempre tem que ser um humor crítico. Não existe humor a favor. A charge, a palavra charge é carga, né? Não tem alguém que faça uma paródia do El Comandante. Pelo contrário, o cara que eu entrevistei, eu fui no programa de maior audiência da TV cubana, chamava Hoven Hoven. Jovem Jovem? Hoven Hoven. Um programa muito bacana. Enfim, um programa... E, obviamente, que eu quero dizer que eu amo a cultura... Nossa, Cuba é maravilhoso. De Cuba, maravilhoso. Os caras adoram o lugar. Não é que eles odeiam Cuba. Eu já contei que o meu avô é baiano. Cuba, parece que você está em Salvador. É, muito Salvador. E tem uma música... Tem esse clima de Salvador mesmo. Nossa, é maravilhoso. É um negócio... Você saiu à noite lá? Saí muito. Parece que você está num outro século. Aquelas luzes amarelas tremulando. E a música, as pessoas nas ruas bebendo. Mas, por exemplo, eu fui no restaurante. Para ir ao banheiro, eu tinha que pedir o papel higiênico para o dono, porque se deixar, os funcionários levam. É muito triste. É triste. É muito triste. Como que isso é bom? É, mas o papel higiênico, para mim, é o de menos. Porque quando você não tem liberdade... Ah, sim, sim. Aí acabou, entendeu? E a terceira, eu vivi um triatlon. E aí, na China, eu fui detido mais recentemente. Você fez... Em 2008. China, Cuba e... Eu fiz o triatlon. E eu fui detido em Tiananmen Square. Eu achei que China era um pouco melhor. Não? Não, a China, aliás, até hoje, a China não tem liberdade alguma. Não tem acesso. Você não acessa Google, você não acessa YouTube. É tudo restrito ou não tem acesso? Não tem acesso. É zero. Eu quero pesquisar alguma coisa, eu pesquiso com... Não abre o Google. Não, mas como eu pesquiso uma palavra... No Google chinês. Que é... Tem palavras proibidas, talvez? Não, o Google chinês, quer dizer, a China é um grande capitalismo de Estado, né? Então, eles têm... Aliás, os aplicativos são melhores que os nossos. Por quê? Porque eles são... Não sei se você está sabendo. Eles vão engolir o planeta. Cara, está parecendo, né? Eles são muito melhores. O TikTok é de lá, não é? O TikTok é chinês, mas o TikTok é a ponta do iceberg de uma empresa gigante de inteligência artificial. Então, mas você está falando que eles são melhores por causa desse controle e eles têm que ser melhores, é isso? Não, cara. Eles são melhores porque formam-se por ano na China. 5 mil PHDs só em Pequim. Caralho. Como você vai concorrer com isso? E no Brasil, assim, são 5 que são maltratados as pesquisas. A China é um país que vem aí para engolir todo mundo por conta do... Da quantidade, né? Da pesquisa, não, do investimento estruturado na educação. O governo estruturado. Apesar de ter esse controle, eles entendem que a educação é... Educação para fazer, enfim, os melhores equipamentos que vão fazer a China dominar as várias áreas. Agora eles estão invadindo, inclusive, energias limpas. Eles são o país que mais desenvolvem hoje energia solar, energia eólica. Atômica, não. É mais energia solar e atômica. E eólica. E eólica. E inteligência artificial. Aí eles estão muito... Eles estão muito à frente. Mas muito à frente. Muito à frente. Eu digo à frente que eu digo em escala. Números de engenheiros pensando em criar aplicativos. Eu tenho um aplicativo chinês que eu consegui logar, sim, que eu fui na intuição, sabendo que aqui é o meu nome e tal. Que é, sim, é o TikTok de daqui dois anos. Que é muito foda. Que é uma outra empresa maior que a que faz o TikTok. E que já está lá na frente. E eles têm meios de pagamento. Você não consegue comprar nada hoje na China com cartão de crédito, por exemplo. Por quê? Como que é? Não aceitam. E o que que é? Só é digital. Não tem. Você chega no Burger King, Pequim... Você vai passar o cartão e não tem maquininha. Não, ele não aceita. Você tem que ter um aplicativo. Eles estão muito em outro lugar, entendeu? Mendigo não pede dinheiro. Eu já vi uma reportagem que o mendigo tem um QR Code pra você doar pra ele. É. Será que tá... Mas até no Brasil já tem mendigo pedindo em Pix. Ah, é? Vocês não viram isso? Faz um Pix. Faz um Pix pra mim. Eu acho lindo, assim, essas contradições. Mas o que eu não acho bonito, definitivamente, é falta de liberdade. Você acha que o chinês sabe o que é daquele carinha na frente do tanque? O moleque sabe? Ele tem acesso àquela imagem? Eu fiz uma série pro UOL, isso tá na internet. Eu fiz uma série pro UOL antes da Olimpíada, nesse que eu fui detido aí. Certo. Você foi detido na... Eu fui detido na Praça da Paz Celestial. Fazendo? Nada. Como assim? Eu tava com uma câmera. Eu tava com uma câmera. E a nossa tradutora era uma italiana, falava chinês impecavelmente. É dificílimo falar chinês. Ela morava lá há muito tempo. E ela virou. Eu estava só gravando umas imagens e falando alguns textos. Eu não ia entrevistar as pessoas que estavam lá. Não era essa a ideia. É que a praça é linda. É aquele cartão postal, né? Que tem lá o mal no fundo e tal. Eu tava gravando, entendeu? Ela, a italianinha, chegou pra mim e falou assim, Marcelo, você ainda tem que gravar muito? Eu falei, por quê? Ela falou, porque... Olha ali. Aí eu olhei e tinha um soldado lá longe. Ela falou, olha pra sua esquerda, mas não olha agora, não. Aí eu... Tinha um outro soldado lá longe. Ela falou, olha aquela van. Aí eu li e tinha uma vanzinha lá do outro lado. Ela falou assim, eu acho que você deveria terminar logo. Cara, esse sentimento é muito esquisito. Porque eu não tava fazendo nada. Entendeu? Mas ficou com medo. Porra! Então? Aí eu tô lá. Eu tô lá. E continuei gravando. Só você e um câmera. Eu e um câmera. Do UOL. A gente tava lá fazendo isso. E aí, enfim, faltava pouco. Eu não fiquei lá fazendo um negócio só pra provocar, não. Mas na hora que eu percebi, tinha um cara de três metros de altura. Porque a gente acha que chinês é baixo. Não. Tinha um chinês gigantesco, assim, na minha frente, assim. E a van estava lá, estacionada. Cara, sabe aquela hora que você fala assim, se eu entrar nessa van? Quando? Quando? Que mamãe vai saber que eu estava aqui em Pequim? Cara. Isso é que eu acho que é a pata do autoritarismo. Exatamente. Entendeu? A gente não sabe o que acontece em Cuba. Mas a gente tem dados das mortes dos gays, por exemplo. Eu não entendo uma pessoa que é progressista e gay e que continua numa viagem de achar que é um regime bacana. Porque tem saúde. Cara, não é legal. Os gays são assassinados em Cuba. Tá mudando? Tá. A filha do Raul Castro, inclusive, que é gay, tá atuando lá. Já tem até uma parada gay que eles deixam acontecer. Mas, cara, quando não tem liberdade, você não sabe o que aconteceu. Não é engraçado fazer piada sobre um cara que é assassinado porque ele é gay ou porque ele é humorista ou porque ele é jornalista. E esse cara do Hoven Hoven, que eu entrevistei, olha como a história dá voltas, né? Eu fui dar uma entrevista no Jô, que é um querido, e na hora que acabou a entrevista, ele falou Fica aí que eu tenho que te fazer uma surpresa no final do programa. No final do programa, o estagiário do Jô é filho do cara do Hoven Hoven, do apresentador. Do cubano? É. Veio pra cá fugido? Fugido. Caralho. O pai fugiu para não ser pego pelo regime cubano. E o cara, o filho dele, era estagiário do Jô. E o pai ficou, assim, o final de vida foi horrível, deprimido. Porque ele, imagina, ele era o Serginho Groisman cubano, entendeu? Era um cara super bacana. Entrevistei o cara, entrei no programa, fizeram brincadeira. Eu tenho um cartoon que fizeram na minha casa, o Varelinha com o microfone. Um negócio divertido, com um monte de jovens, lindo. Até não ser, né? Até, né? Até acontecer uma coisa que você não fica sabendo. É. A liberdade de expressão, cara, é o número um pra mim. É, eu também acho. Sem ela, não vamos pra lugar nenhum. Sem ela, não existe economia, não existe educação. Por isso que a China é uma questão muito complexa, porque com todo o avanço deles, o que eles vão criar com isso, né? O que eles vão... Como é que eles vão dialogar com o mundo? O que eles vão... Como alguém vai poder criar alguma coisa fora do que eles querem, do que o Estado quer, né? Se você reparar, os artistas chineses que têm projeção internacional... Tem um escritor de ficção famosíssimo aí. Então, mas a maioria são artistas plásticos, que não usam palavras. Não, mas, por exemplo, esse escritor chinês, que eu li dois livros dele, é exaltando... Ah, sim. ...o poder chinês. Não, mas eu tô falando de quem tem liberdade, entendeu? O Weiwei, por exemplo, que é o mais conhecido de todos, né? Que é aquele que fez várias mostras aqui até no Brasil. É um desses que é perseguido, mas ele é quase que um cara autorizado pelo governo chinês, mas é só imagem. Ele é um artista plástico e, claro, quando ele abre a boca ele também fala. Mas ele mora em Berlim. Eu tenho um grande amigo que hoje é o cara que monta as exposições, o Marcelo Dantas, que é um grande parceiro. E que tá montando, aliás, tá estreando agora a exposição do Weiwei em Lisboa. Rapture. Rapture. É rap de rap. Mas não é rapture da igreja de arrebatamento. Então, eles fizeram... O cartaz é muito bonito. Tem rap escrito em cima e tour embaixo. Então, tem essa conotação... Essa brincadeira de... Essa brincadeira. Lá em Lisboa, que é um dos meus lugares perdentes. Mas sobre essa comoção, sobre não tem comediante Cuba, voltamos ao nosso papo lá atrás. É. É vaidade as pessoas não admitirem que elas estão erradas. Era vaidade e... Eu tenho falado em duas coisas. Maturidade. E maturidade. São as duas coisas de novo? Maturidade e vaidade? Eu acho que tem a ver, sim. É? Porque quando você tenta cancelar uma opinião... Porque o que eu dei é a minha opinião. Sim. Qual foi a resposta do Adnet a propósito? O Adnet é um querido. Ele é um... Eu acho o Adnet um dos gênios da comédia do Brasil. O Adnet tirou de letra, falou lá e tal. Enfim, que tem ou que não tem. Não. Ele falou que tudo bem. Porque, na verdade, qual é o debate? O debate é que ele se colocou como um cara de esquerda que faz humor. Sim. E a minha provocação para ele, que não é que eu acho que todo mundo tem que concordar comigo, é que eu, para mim, posso estar errado. O comediante que assume um flanco partidário, ainda mais na época que a gente está agora, o fio da navalha do humor fica mais frágil. Fica cego, né? Olhando para o lado oposto, digamos assim, o Adnet se colocou como um cara de esquerda. Eu respeito e, obviamente, não tenho nada a ver com isso. O Carioca, quando o Carioca se coloca do lado do Bolsonaro, para mim, ele perdeu o fio. Da navalha afiadíssima dele. Eu sempre fui muito fã do Carioca. Depois daquilo, nunca mais eu me interessei. Eu acho que ele perdeu ali uma liberdade de ser o bobo da corte. De ser o do contra. De ser o do contra, seja quem for que esteja no poder. Entendeu? É só isso que eu falei. Então, mas a reação, então, é vaidade. Então, a vaidade de você não ter um argumento e querer cancelar, de você querer não... Não abrir debate. Não, esse cara aí... De fingir que não entendeu, porque eu acho que eles entenderam o teor. Eu não acredito que... Eu acho que sim. Eu não sei se eu fui agressivo. Eu nem acho que eu fui agressivo, mas eu só acho que a gente não tem que ter medo de debate. Principalmente de ideias divergentes. Mas por que o debate, de repente, ele ficou como se fosse quase uma afronta? Como você ousa perguntar isso para mim? Porque as perguntas podem ser feitas de uma maneira educada, como você fez, ou qualquer outra. Elas deveriam... Os comentários também, a ironia. A ironia. E a questão do Bial com a brincadeira com Lula. Exatamente, exatamente. Por que ele não pode falar? A provocação é uma palavra... Ela parece agressiva, mas a provocação não é uma tentativa de um embate físico. Não. É simplesmente uma... Isso, se você ligar a TV francesa, se você ligar os podcasts... É. Joe Rogan. Exatamente. Se você olhar os grandes entrevistadores da BBC, Crossfire, porra, é isso, sabe? A Itália tem programas engraçadíssimos também. A Espanha. Cara... É porque aí parece um pouco o que o Gentili fala, parece que não é muito o que se fala, mas é quem fala. Parece que algumas pessoas têm mais cartas brancas para perguntar, para questionar, do que outras. Quem é você para fazer essa pergunta, sendo que você é isso? Parece que é cancelar a pessoa e nem discutir o que ela está falando. Você entende essa diferença? Talvez seja isso. É. Eu acho que é fuga do debate. Da dialética. Sempre é fuga do debate. E lacrar é uma coisa muito óbvia, né? Você fechar o envelope, né? Exatamente. É você... Acabou a conversa e eu ganhei. E eu ganhei. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Dura pouco. É. Lembra quando tinha o telefone aqui, que você desligava na cara de outra pessoa? Não necessariamente quem desligava na cara. É o cara que tinha razão. É uma bobagem. Eu acho um... Eu acho esse assunto vai ser que nem o limite do humor, sabe? É, exatamente. É um negócio... Há uns anos atrás... Que a gente já tinha que ter superado, sabe? É porque é mais do que isso. Quando as pessoas... E aí é uma coisa mais da minha área. Da sua também. Mas quando as pessoas confundem opinião, por exemplo, com piada, são coisas separadas, que a piada pode ser opinião, mas não necessariamente é o mesmo caminho mental que você usa para defender uma posição, porque você quer que a pessoa ria. Isso. Então se você precisa falar que os velhos do mundo inteiro têm que morrer porque é engraçado e depois você coloca seu ponto de vista... Agora, se você trata isso como opinião, você é um escroto porque você está querendo que os velhos morram. E as pessoas não estão fazendo essa diferenciação. É muito... Tem exemplos aí hoje rolando. Do outro lado, a Maria Flor, que é uma querida amiga, grande atriz, que tem um canal na internet, que ela faz um personagem que é Maria Pistola, que é ela detonando. Eu falei, você devia ter botado Maria da Atena, para ficar claro que é você puta falando de coisas sangrentas e tal. Cara, ela foi... Porra, os caras queriam acabar com ela, cancelar e muitos colegas jornalistas publicaram como se fosse a opinião dela. Assim, aquele personagem, aquele... Porra, chama Maria Pistola ou Flor Pistola, um negócio assim. Cara, é um... O lúdico, quando você entra no modo lúdico, você... Tudo é possível. É o mundo da criança, é o mundo da criação, entendeu? Outra coisa que eu não entendo também é você cancelar o autor pela vida pessoal dele. Eu não vou assistir mais o D'Allen porque ele fez isso. Eu não... Ah, teve um problema, o pessoal da editora não queria publicar o livro do D'Allen. É uma loucura. A gente está vivendo uma coisa meio... Medieval. Em 1984, ou aquele do Bradbury, o Fahrenheit, que é o parecido de queimar livros. Eu não gosto e não quero que você veja também. E separar... E essa separação, o autor e a obra. Se a gente pegar... Porra, tem muitos filósofos importantíssimos que foram simpatizantes do nazismo. Exatamente. Coisas... Pesadas. Papo pesado. Agora, o cara é um filósofo que deixou uma base incrível de pensamento e enfim... E quem garante que o cara que você curte, que acha que ele é perfeito, ele não tem algum esqueleto no armário não. Ninguém sabe. Todos nós. Eu acho que todos nós. É bom falar isso. Todos nós, sabe? O jogador de vôlei que você via, você achava incrível. Aquela pessoa linda e que agora é bolsominion raiz. Você fala... Como? Não é possível, né? Quando? Qual foi o caminho dessa cortada que eu não acompanhei? Mas assim, veja bem, eu não tenho nada contra quem é do Bolsonaro. Até isso. Eu sou absolutamente contra quem pensa como ele. Agora, você defender como se aquilo fosse uma razão de viver... Cara... Mário, falando aqui, é muito engraçado, né? Que a gente tá aqui, pelo menos eu, eu tô todo dia aqui no chat. Sim, senhor. E se o cara vem e ele critica os governos antigos do PT e da Dilma, ele é fascista. Aí, vem alguém e critica o governo Bolsonaro, ele é comunista. E agora, vem o Marcelo Taz, que tá batendo nos dois e tá sendo sensato, ele fica em cima do muro. Eu sou isentão. 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 E a galera é fervorosa. Não tem como sair disso daí. Não tem. Eu acho que eu vou fazer um partido, o PI. Partido isentão? Partido dos isentões. É. E eu tô bem acompanhado. Eu tô dentro disso aí. Sabe quem vai estar nesse partido? Nós estamos ao vivo, claro. Claro. A minha próxima entrevistada é Malu Gaspar, que é a jornalista mais foda desta república, no momento. Eu acho a Malu. Ela é uma puta jornalista com uma história enorme, mas pra mim ela se revelou no podcast Furo de Teresina, da revista Piauí, com as opiniões, junto com aquele monte de dados que ela tem, que pra ela é facílimo trazer e tal. E ela é a minha próxima entrevistada do Provoca e ela falou que é isentona. Ela assumiu. E nós nos comprometeremos de fundar esse partido. Não tenha vergonha. Vamos assumir a nossa... Vamos criar um partido. Já que todo mundo taxa a gente de isentão. Já que esse é o problema, vamos lá. Quer entrar? Quero. Tô dentro já. Já temos... Tá dentro? Tô dentro. Pronto. Olha, já temos. Isento. A palavra isento, o que é que significa? Isento é quem não depende de ninguém. Quem não depende de ninguém. Eu sou isento. É bom. É bom. É bom. Eu sou uma pessoa independente. Independente. Pensamento independente. Não é um xingamento. Não. De maneira alguma. Vamos... Eu tô dentro de fazer esse movimento. Vamos fazer isso? É. Vamos dar valor nessa palavra. Sou isentão em desconstrução. Vamos fazer essa campanha. Isso. Não, em construção. Em construção. Em construção. Que maravilhosa essa campanha. Então é o seguinte. O partido vai chamar pique. Partido dos Isenstões em Construção. Tá aí. Pronto. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá lançado. O que mais o pessoal tá falando? Tá lançado. Cadê? Vamos lá. Hoje nasce... Nasce o pique. Pique. Pronto. O dia histórico é em 21 de maio de 2021. E até a namorada dele vai entrar. A sua namorada vai ser a tesoureira do partido. Mas aquele cara que veio aqui não vai poder participar, não. Porque ele não é isento. É cuzão. Ou para com isso, que ele foi convidado. Não, não. Só porque ele é maconheiro? É. Iiii. Dê mais uma dica. Porra. Mas o Ventura também é maconheiro. Então... Então ficando... Não, 90% das pessoas que vieram aqui são maconheiros. O único que sai dessa é o da Cunha. Não, e os pastores que vieram aqui também. Não, é o que dizem, né? É o que dizem. Vamos para o CQC? Vamos antes que acabe. É. Porque nós temos que acabar. Temos que acabar um dia. Pessoal, vamos dormir. Vamos dormir. CQC. A gente pulou todo esse caminho. CQC, como veio o convite? Qual foi a sua ideia? Você tinha ideia? Você falou que conhecia o... Eu conheci o CQC nos anos 90, porque eu participei de um festival em Buenos Aires. E lá, cambiamos las cintas, porque os caras do CQC tinham um programa chamado La TV Ataca. É que foi um dos embriões do CQC. Eram disquetes? Eram repórteres atacando e perguntando na rua e tal. E eles já conheciam o Varela. Você vê que o Varela era transcontinental. O Varela, cara, circulou muito. O Varela foi exibido no MoMA, em Nova York. É mesmo? No Bobur, em Paris. No Bobur eu estava lá, inclusive. E nesse dia em Buenos Aires também. E aí os caras vieram. A gente trocou fita, literalmente. Fita VHS? VHS. É mesmo? Eu quis conhecer melhor o TV Ataca. E pronto. Passam-se. Eu vi o CQC no hotel. Em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires. Vi. Alguma coisa a ver com o que vocês fizeram ou nada a ver? Tem a ver, né? Repórteres na rua. Terno, óculos. Não, mas toda... O CQC sempre, para mim, foi uma coisa mais ficcional mesmo. Porque todo mundo de preto, óculos, óculos no estúdio. O Varela era um guerreiro, né? Guerrilheiro, na verdade. Enfim, passou. Aquilo foi só uma... Muitos anos depois, eu já tinha feito várias outras coisas diferentes, já estava em outra história. Eu recebi um telefonema da Band. Elisabeta. Conhece a Elisabeta? Conheço. Eu tenho reunião com ela, já. Maravilhosa. Eu sou uma das pessoas que mais fez piloto na Band, até hoje. A Elisabeta está na Globo hoje, fazendo coisas incríveis. É uma maravilhosa mulher de criação, de produção da TV brasileira. Italianíssima. E a Elisabeta falou, Marcelo, não dá para falar por telefone. Você tem que vir aqui, não posso nem dizer o assunto. E não sei o que. Fui lá. A Band era a única emissora que eu nunca tinha trabalhado. Eu já tinha trabalhado em todas as emissoras. Abertas. SBT, Record. Record já também? MTV. Enfim. Cultura. Eu já tinha passado por todas. E aí fui. Cheguei lá. Não conhecia bem a emissora e tal. Ela falou, é o seguinte. Estamos trazendo o CQC para o Brasil. E começou a me explicar o que era o CQC. Eu falei, Elisabeta, eu conheço muito o CQC. Ah, você conhece? Sim. E queremos que você seja o âncora do programa. O que você tem a dizer? Ah, já vieram com a proposta de âncora. É. Eu falei. Eu posso pedir um gin tônica? Não, eu achei, eu falei, eu achei que ela estava de sacanagem. Por quê? Eu achei que, eu falei, nunca o Brasil vai ter coragem de botar um CQC no ar. Nunca. Sério? Juro. Não, é que para mim parece muito natural. A gente acha hoje. É, então. Na época... Depois... O Brasil, cara. Pela... Não, pela... Você vai... Mas você tinha feito o Varela? Não. Fiz o Varela. Depois parei de fazer o Varela. Você lembra? É. Porque o Varela chega uma hora que ele encontra os limites da reportagem. Mas o Varela, mesmo assim, era um guerrilheiro. Era um cara sozinho num programa de duas horas, ao vivo, numa rede aberta, que nem a Band. Eu falei, isso não vai funcionar. Eu falei, ô, Elisabeto, eu acho... Ah, tá duvidado. Abriu a porta, entraram os caras do CQC, da Argentina. Os... O diretor. Como chama? Quatro cabeças? Diego Barreda, da Quatro Cabeças. E aí, sim. Argentina é sempre uma coisa assim. Você ficou olhando os caras, né? Brá, 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 brá. E aí, eu não quis ser arrogante, mas eu falei, olha... Eles estavam com pressa. Eles precisavam saber logo, tal, não sei o quê. Queriam me dar pouco tempo. Queriam me dar uma semana só. Ah, nesse dia. Eu falei, é o seguinte. Eu topo, se eu puder, indicar o roteirista-chefe. Bicho. Você já trabalhou com a Argentina. Nunca. Eles são maravilhosos. Eles fazem cinema como ninguém, mas eles... É, o cinema é maravilhoso. Eles têm uma autoestima fora do comum. Eu imagino que sim. Eles consideram o Maradona melhor do mundo. Ele ficou muito... Assim, eu percebi que ficou um certo incômodo de eu botar essa condição. E... Não, sim. Quando ele fica nervoso, fica tudo assim. Vale, 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 vale. Vale. Não, então manda lá. Manda os dois... Manda uns dois nomes. Tá bom. Fui pra casa, tal. Conversei com a minha mulher, Belco Varig. E falei, pô, eu vou sugerir, né? Dois roteiristas. Eu tinha acabado de fazer o Sacarrolha com o Lobão, com a Mariana Vajka. Inclusive, eu estive envolvido nesse projeto. E você fez a parte. Fiz todo o pacote gráfico maravilhoso. Ou seja, eu tinha uma relação ali dentro da emissora, mesmo que fosse... É porque o Canal 21 era do grupo. Era do grupo. Era de cabo, mas era do grupo. Mas aí... É... Eu sugeri o roteirista-chefe do Sacarrolha. Ah, é? Que é o Alex Baldin. O Palito. E liguei pra ele antes. Falei, o Palito e o Fábio Danese, que é um grande roteirista. Tá ganhando todos os prêmios hoje. Mas só uma parte. Você queria um roteirista porque você achava que se não tivesse um roteirista bom, ia descambar pra outra coisa. Não, eu queria ter algum controle. Ah, tá. De criação. Porque eles queriam começar já a fazer piloto, que não sei o quê. Eu não ia entrar num barco que eu não tinha nenhum... Nem controle. Não é controle, é participação mesmo. E o programa já tem um formato. Então, entendeu? Eu não vou participar de nada. Você vai ficar só lendo o TP, né? Eu falei... Então, mas eles tinham essa conversinha. Não, você vai participar, não sei o quê. Não, mas eu vou participar, então eu quero indicar o roteirista. Aí eu peguei e liguei pro Alex. O Alex, pra quem não sabe, é o cara que escreve o Danilo Gentili, desde o Agora é Tarde até agora há pouco. Ele saiu faz pouco tempo. Ele é a alma, eu diria, o cérebro do Danilo durante muito tempo. É um puta cara querido que eu admiro. E aí, quando eu pergunto, o Alex é um homem do Agreste, é um torcedor do Mirassol. O terror... É um caipira muito punk. Ah, é? O Alex é uma figura. O Alex falou... Não, 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 não posso. Não posso. Eu falei... Cara, nem te falei. Não, não, não. Acabei de fechar um projeto aqui. Topei esse projeto. Pô, que merda. Queria muito fazer isso com você. Pô. Eu falei... Onde? Ele falou... Na Band. Eu falei... Que projeto? É um negócio aí, CQC. Olha só. É a congruência. Não, aí pra mim foi o sinal que eu deveria fazer. Exatamente. Eu falei, o cara que eu queria impor é o cara que eles escolheram. Que eles escolheram. Aí eu liguei e falei, fudeu. Vamos lá. Você foi o primeiro? O quê? A ser procurado? A fechar? Não. Não. Eu acho que eles tinham conversado com o Kazé. Não, não. Essa história eu sei. Mas de toda a equipe eles queriam o Âncora primeiro. Fechar com ele. O Âncora foi. É, eu vi essa história do Kazé mesmo. O Kazé eles tinham... O Kazé é tão engraçado porque... O Kazé é um querido. Eu amo o Kazé. Eu liguei pro Kazé. Eu falei, liguei... O Kazé, por que que não... Por que você não topou? Por que que não aconteceu lá? É, não sei. O argumento dele não me convenceu. Assim, eu achei... Não era nada grave. Eu achei que ele não ficou afim. Ou não sentiu confiança. Porque isso acontece também, né? E aí eu falei, não. Vamos. Vamos lá. E aí foi muito legal. Porque eu pude participar de... Bem do comecinho mesmo. Cara, foi a última grande coisa na televisão que mudou o paradigma. Eu não lembro de nada depois. É, fez um barulho. Fez um barulho. E muitos anos também. Mas só podia ter acontecido naquela época também. Agora não iria acontecer. É, não sei. O pessoal fica especulando. Eu acho que não vale a pena essas especulações. Eu também acho que não. Eu acho que assim, você comparar contextos diferentes... Se você me perguntar assim, deve ter programas ousados que falam de política na televisão? Claro que sim. Eu acho que tem muito espaço para isso. Agora, tem que ser aquele? Ah, não. Acho que não. Entendeu? Acho que tem mil outras coisas hoje acontecendo. E ele já aconteceu também. Ele já teve a história. Exatamente. Ele já teve. E eu saí só por isso. Porque para mim... O ciclo fechou? Teve um ciclo que se fechou. E esse ciclo fechou, inclusive, antes de eu sair, eu acho. Ah, você sentiu que já tinha fechado? Com cinco anos, eu achei que o programa estava começando a se repetir. Mas eu acho que todo o público sentiu isso. Esse fechamento de ciclo ficou muito claro para a gente. E aí, é uma coisa que é difícil explicar, porque eu acho que tem vários componentes. Inclusive, assim, qualquer produto, ele precisa de ser constantemente atualizado e receber investimento. E o CQC teve uma hora que ele acabou financiando outros projetos. O CQC deu muito dinheiro. O CQC teve uma temporada com 17 patrocinadores e lidou com um poder pesado. Você olhando para trás agora. Claro que você estava no meio do furacão, não dava para analisar. Mas agora, por que ele foi aquele fenômeno? O que aconteceu? Liberdade. É? Liberdade para humoristas e jornalistas. O CQC mistura duas coisas que são dificílimas de se juntar. Jornalismo e humor. É muito difícil. Estou tentando lembrar outra junção dessas. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E por quê? Porque é perigoso. É combustível. É fogo e gasolina. Exatamente. E é por isso que é legal. E por isso que teve tantos talentos surgindo. Mas o fato das pessoas serem desconhecidas, tirando você, as pessoas eram desconhecidas. Ninguém conhecia. Mas eram mega talentosas e foram muito selecionadas. E nisso tem um... Você teve participação na seleção das pessoas ou não? Eu tive uma participação pequena, sabe? Eu acho que aí tem um mérito dos argentinos. É mesmo? Eles implantaram esse programa em sete países. Nos outros países também eram comediantes stand-up? Comediantes de vários... Não é só stand-up. O CQC não é só stand-up. É, o Luke não veio do stand-up. O Luke veio do personagem. E o Andreoli? O Andreoli veio do esporte já? Veio. Ele era repórter da cultura. Da TV Cultura. Do quê? De esportes? De esportes. Entendeu? Então eu acho que também tem essa coisa de ter que ser stand-up. É, a gente pensa... Engraçado. A gente pensa... CQC é stand-up e não... O CQC é diversidade. O CQC tem uma diversidade. A Mônica Iozzi é stand-up? Claro que não. Não. Ela veio de onde? É uma atriz. A Mônica sempre perseguiu a carreira de atriz. Mas é uma mulher de uma inteligência, de uma sagacidade, de uma expressão. E ela entrou depois. Ela entrou... Foi a oitava elementa. Ela entrou no lugar do... Não. A gente fez um concurso. Eu lembro desse concurso. E isso, sim, foi uma coisa que eu procurei apoiar muito. O CQC não ter mulher. Isso sempre me incomodou muito. É mesmo. No começo não tinha. Não tinha. Mas era uma coisa do projeto? Era uma coisa argentina. O CQC da Argentina também não tinha. O CQC, vamos lá, é um programa machista. Porque nós somos machistas no Brasil. A gente é muito machista. E o programa era machista. E, claro, aí quando você percebe que ele é machista... Machista no sentido de que toda a visão era permeável. É, mulher gostosa, as piadas. É uma coisa que sempre me... Mas aí é uma questão de dose. Eu achava que tínhamos que mudar a dosagem. E eu achava uma coisa. Outro achava outra. Tinha muita gente... Aliás, a equipe do CQC era predominantemente feminina. As produtoras... Ah, por trás das câmeras? As produtoras. Nossa, quem pegava no pesado, você entendeu? Eram mulheres fantásticas, você entendeu? E que eu percebia que às vezes tinha uma insatisfação... Mal estar? Não, uma insatisfação com o conteúdo. Assim, com aquela piada de não todo mundo rir da piada. As mulheres não achavam tanta graça quando tinha uma bunda que ficava puxada. Aí você tinha uma medição... O público era majoritariamente masculino ou não? Não, não. Eu acho que muita mulher... O quê? Eu acho que eu que desliguei... Não, é só o retorno. Lá está tranquilo. Tá. Não, cara, veja bem. Eu estou falando aqui de uma coisa, assim... Talvez muito sofisticada. Até perigoso. Olhando de trás, claro. É, olhando de longe. Olhando de longe. É a dosagem que eu acho que estava errada. Sabe? A dosagem. E foi aí que surgiu esse concurso. E foi aí que a gente discutiu muito. E foi aí que, quando afunilou... Era a Carol, a Mônica... A Carol, a Mônica... E tinha um cara do Velhas Virgens. Paulão. Maravilhoso. Exatamente. Porque até aí você era contato. Os três eram muito bons. Os três eram fantásticos. Mas eu lutei muito pela Mônica. Sim, faltava uma mulher. E com o perfil dela, assim... Uma mulher, sabe... Bonita. Que encara mesmo. Que fala que o ACM é baixinho. E que não sei o quê. E fiquei muito feliz quando rolou. E depois veio a Dani. E depois... Enfim, a gente... Não, não. Depois foi um ajuste. A gente foi ajustando. Teve pessoas de diversas idades. A gente, infelizmente... Uma frustração... Nós não tivemos um repórter negro. Não teve? Não, a gente teve o Marco Luke, que é um... É um... É o quê? É um estrupício. É um cafuço. É um... Dressers. 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 Como que era essa bancada? Ela foi montada de cara, do jeito que era? Não. A bancada... O Rafinha já estava na bancada. O Rafinha ia ser o... O mal. O diabinho. O diabo. A ideia era ser um anjinho diabinho ou não? Não, o Rafinha estava já no projeto. Ele, enfim, comprou muito o projeto. Ele já estava namorando e conquistando o espaço. Ele estava bombado já ou não? Ele estava na internet, né? Eu acho, mas, enfim... Acho que não era conhecido. Estava naquele começo de... É. Mas ele ficou... Eu achei muito inteligente dele de olhar para o protesto já. Ele já estava de olho no protesto. E ele comprou aquilo, fez muito bem. Você lembra? Lembro. Nos primeiros anos do protesto, ele fez aquilo muito bem. E fez a bancada. E o protesto era o nosso quadro principal. E aí faltava... O outro. O cara aqui do lado. Aí foi muito legal. Porque a gente testou várias coisas. E a gente queria uma mulher. Testamos, pensamos se ia dar certo e tal. Mas quando apareceu o Luke, eu não tinha... E o meu encontro com o Luke... Ele contou aqui a... Ele contou? Não, ele contou. Mas conta o Bailar. É? É. E agora alguém vai ficar mentiroso. Não, não, não. Ele contou não o Encontro com Você. Ele contou como foi o contato com ele. Ah, com ele. É, para ir para a bancada. Ah, tá. Não. O meu encontro com o Luke é tão surreal. Porque já tinha essa história no ar. Tá. E eu fazia o Varela. Eu tinha um espetáculo no teatro de humor que eu fazia o Varela. Eu fiz esse espetáculo durante dois anos. Ah, é? Eu fiz ele no Rio primeiro e depois em São Paulo. No Tuca. Chamava A História do Brasil segundo Ernesto Varela. E a Grace Janucas, louca, maravilhosa, grande amiga, me convidou. Ela foi ver o espetáculo e falou, você não quer fazer um esquetezinho lá no Terça Insana? Aí eu falei, bicho, você está me chamando para jogar na Seleção Brasileira, né? Terça Insana. Era um absurdo de sucesso. Um negócio. Era muito frequentador. Difícil de conseguir ingresso. E aí eu topei com ela me preparando. Aí fiz a escola Grace Janucas. Foi muito legal. Preparei um esquete com o Varela. E fui lá para o dia da minha estreia. Cagando de medo. E veja bem, eu fazia um espetáculo no Tuca de uma hora e meia. Eu ficava sozinho no palco. Sozinho não. Tinha as vareletes maravilhosas. E aí, cara, nesse dia ali no Bar Avenida, eu cheguei muito cedo para ensaiar com a Grace, para ficar no palco. Eu amo o palco. Enfim, estava super feliz e tal, mas cheguei muito cedo. E fiz tal. Então tá bom. E fui lá. Os camarins do Bar Avenida, você manja ali? Não, eu conheço. Putz, os camarins do Bar Avenida. Parece que você está num navio que está afundando. Aquela água no chão. Uma coisa assim. Eu acho que é uma coisa decadente com uma história. Tem um estofo ali, aquela decadência. Um glamour. E aí, eu estava exausto. Eu falei, porra, eu não vou conseguir. Será que eu vou ter energia? Não sei o quê. E eu tenho uma postura de yoga que eu fico com as pernas para cima, olhando. Assim, não é nada muito atlético, não. Mas eu fico de cabeça para baixo, né? E tinha um sofá imundo. Eu falei, vai ser aqui. Eu fiz no sofá. E consegui, cara. Para mim, funciona assim quase como carregar uma bateria, entendeu? Carreguei minha bateria. Na hora que eu estou assim quase com a bateria completa, entra uma cara. Joe! E aí, Joe? Cara, que legal! Muito louco! É assim que você vai entrar no palco? Cara, eu falei, que isso? Eu conheci o Luke de cabeça para baixo. E nunca mais nos separamos. A gente tem uma ligação assim que vai muito além do trabalho, sabe? É um encontro de almas, assim. Eu acho ele um... O Luke tem uma coisa do palhaço mais antigo do mundo, sabe? Claudio, do perdedor. E uma família, e um homem do Ipiranga, sabe? Eu amo o Ipiranga. Certo, mano. Amo toda a ZL. Amo toda... Aliás, é bom falar que o Ipiranga não é ZL, porque o pessoal fica bravo. Mas eu amo tudo que vai dali para frente, sabe? O Ipiranga, o Braz, a Moca. Porra, o Tatuapé. Tatuapé é maravilhoso. Eu amo aquela... Aquela é uma cultura de São Paulo, né? Mas ele não tinha sido convidado ainda nessa época. Eu conheci ele ali e um pouco depois apareceu o nome do cara. Falei, porra, fodeu. É ele. Ah, é? Não, assim. Eu falei, porra... Tem a ver. Tem a ver. Aí fizemos um piloto, porra. Ele falou que ele errava tudo, não conseguia ler as palavras. Até hoje, né? É, então, mas ele falou, eu não sei como eu passei daqui. Sabe o que o Luco falava para mim? Às vezes, cara, a gente está lá no CQC, bombando aquele negócio. Aquela gritaria, aquela loucurada. A gente cagando de rir. Acontecendo merdas horríveis. E ao vivo, né? E a gente ali, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de vez em quando, ele olhava para mim. Ele ficava olhando para mim, assim, a gente no ar, né? Ele olhava para mim e ele falava assim, Tais! Os caras estão pagando para a gente fazer isso, cara! Cara, que... Nós estamos ganhando dinheiro, cara! Para fazer isso aqui! Que maravilha! É o moleque, né, cara? Por realizar... Que maravilhoso, cara! É uma criança, né? É muito divertido, cara. Enfim, mas foi uma montanha-russa das boas. Foi, né? E desse começo para cima, e aí vem os problemas, né? Vem cobrança. Porque no começo, eu lembro que estava todo mundo com vocês, né? A imprensa, todo mundo. Esse programa é diferenciado e tal, e legal. E eles afrontam, eles vão para cima dos políticos e tal. Em algum momento, desgarrou isso daí? Eu entrevistei o Daí José um dia desse, e ele me falou aquilo que o Tom Jobim já falou, né? Que o sucesso no Brasil é uma ofensa. É engraçado isso, né? Como vocês ousaram fazer sucesso. É. A Marisa Hort fala isso também de um jeito muito legal. Ela fala assim, que aqui no Brasil, uma coisa que o reality show ainda não resolveu, é que quando o cara ganha o prêmio de um milhão, ele chora, ele fecha. E nos Estados Unidos é... É. O ganhador, o cara que ganha dinheiro, ele explode e as pessoas aplaudem. Aqui é quase uma culpa. Aqui. Você viu esse pessoal do Big Brother agora que ganhou? A menina fica de cócoras. É verdade. É verdade. Fica sofrendo. Parece que vai parir um, sei lá, uma vergonha que ela tem de estar ganhando dinheiro. É engraçado isso, né? Eu acho que essa é a birra com sucesso. Tem uma birra, o cara começa a fazer sucesso. Ah, alguma coisa. A birra que... Sabe? E eu não estou tirando nenhuma... Imagina. Críticas que devem ser feitas a pessoas que fazem sucesso, pisam na bola. Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente tem, às vezes, assim, o melhor jogador do mundo. E ele... Por qualquer coisa. Ele é demonizado. É demonizado, né? É demonizado, sabe? Ou técnico de futebol. Não precisa... Pode pegar qualquer profissão. Músico. É. Os sertanejos, por exemplo. Eu acho uma loucura. Às vezes os caras querem demonizar o sertanejo porque o sertanejo fez sucesso. Ficou rico. Sei lá, entendeu? A gente tem esse problema com... Eu creio que está na hora de ganhar uma maturidade. Mas voltando ao CQC, que a gente falou que ele é produto de uma época, né? Na época de hoje, com esse mundo polarizado, vocês iam... Cada um ia meio que virar um personagem. Tal repórter é Bolsominho, tal repórter não sei o quê. E naquela época parece que era uma grande turma se divertindo. A gente se divertindo junto e a gente estava junto. E esse tempo não volta mais. Não tem como. É meio triste isso, pensar... Eu não sou saudosista. Não. E acho que não tem esse negócio que esse tempo não volta mais. Eu acho que depende das pessoas quererem. É? Entendeu? É. Não o CQC, mas assim... Tudo, assim... Depende de cada um, o jeito que se expressa. E principalmente se o cara é humorista, que o alvo dele seja da risada. É. O fim, né? O fim é a risada, é a inteligência. O humor é a inteligência. Claro. O humor é o barulho que faz os dois neurônios se conectando. Puta, entendi. É uma conexão que você não... Mas é do jeito mais rápido. O humor é o jeito mais rápido de você entender o assunto. Por isso, o Rá-Tim-Bum, o Telecurso, que é outro projeto que eu participei, quer dizer, você usar o humor para ensinar química... É poderoso. Mas é difícil. Claro que é. É mais difícil. Você fazer jornalismo, se você botar o humor, é mais eficiente? É. Mas é mais difícil. Então, não tente fazer o humor que não seja do seu DNA, que seja do seu... Que seja fora do que você... Do que você é. Do que você expressa, do que você... Da sua linguagem, entendeu? Porque pode virar um Zé Graça, pode virar um jornalismo engraçadinho, entendeu? Que também tem muito por aí. É. Não é isso. A graça pela graça só, né? Não é. Agora, ficar só no humor também, eu acho que não teria... O CQC não teria espaço. O CQC é uma mistura de uma redação fudida de jornalistas. Mas, assim, o pessoal só vê quem estava na frente da câmera, né? Por isso que toda vez que eu falo, eu gosto de falar que a equipe do CQC tinha 40 pessoas. O produtor era muito importante para ir para o programa. O produtor e o jornalista, e o chefe de redação, e o editor, e o checador da informação, entendeu? É muito foda, é uma equipe muito foda. Que é por isso que depois os caras iam na frente da câmera e arrebentavam. Porque eles tinham talento, sim. Mas é porque o cara, porra, às vezes dava pergunta. Às vezes falava, trazia o senador. Para falar com ele. Para falar com ele. Às vezes ele nem sabia quem era o cara. Entendeu? E a coisa rolava, entendeu? Era um time bom ali, viu? Eu vou fazer uma assessoria para mim aqui, que tem a ver com o CQC. Custa caro. Custa caro. Porra, e agora, hein? Custa caro. Vamos ver se com o Superchat a gente paga. Mas eu sou rico, então... Mas quem vai pagar sou eu? Eu posso te fazer um abatimento. Ah, tá. Ah, entendi. É que eu não estou precisando. Ah, entendi, entendi. Pensei que ele ia pagar, eu vou pagar, mas é mais barato. Claro que você vai pagar. É o lance do famoso dar palco para. E aqui no podcast, eu sempre esbarro nesse limite. Eu e o Maurício, a gente participou de um programa esses dias, a gente discutiu muito isso até com quem a gente vai falar e se a gente não está supervalorizando a nossa voz nesse sentido que deixa o pessoal decidir. Por exemplo, eu falaria com o goleiro Bruno, eu falaria com vocês, que tem aquela discussão, vocês deram vozes ao Bolsonaro, o quanto vocês são responsáveis e eu acho, eu sempre achei uma bobagem essa discussão até que eu abri um podcast e fico às vezes me pensando qual é o limite? Até com quem eu vou falar? Não sei se você tem uma resposta fácil para isso. Eu creio que toda escolha... Até pelo provoca. Você falaria com todo mundo? Não. Então? Claro que não. Então? Claro que não. Todo mundo tem um viés. É bom a gente entender isso. Muito claro. Se isso não está claro ainda, vamos deixar claro. Todo mundo tem um recorte da realidade. Todo mundo. Todo jornalista, todo ator, todo filósofo, todo... Enfim, todo podcast. Entendeu? Então você tem um viés. Você tem uma responsabilidade por esse viés. Quem você vai chamar? Eu acho que não é todo mundo. Mas pelo perigo? Ou por que simplesmente... Não, pelo seu interesse. Você quer extrair o quê? Não, às vezes eu tenho interesse, mas eu não sei o quanto isso pode ser danoso. Não, mas aí... Essa é a dúvida. Aí é o negócio da vaidade. É a pessoa se achar muito poderosa. Nossa, eu vou trazer alguém aqui e ele vai... A gente não tem esse poder. Ele vai tocar fogo no Brasil. Não. Vamos usar o exemplo do CQC que dizem... Ah, o CQC deu voz ao Bolsonaro e transformou isso. Cara, é isso? Não é? Pois é, querido. Ou é? Não, assim... Quem elegeu o Bolsonaro? Até quantos milhões de pessoas é? Pega aí. 54, se eu não me engano. Você tem o Google aí. Não, não, é mais. É 57. E aí? Mas tanto faz. Ele vai ver no Google. Quando você diz que o CQC elegeu o Bolsonaro, me parece... As pessoas que falam isso... Porque eu vou lá ver quem está falando. É. Primeiro é quem perdeu a eleição. E depois é quem não quer ver que a eleição dele tem a ver com uma corrupção que houve antes. Com uma falha do outro lado. Então é melhor você botar uma culpa num programa da Band. É, 57 mesmo. 57. Então é melhor, não é mais confortável? Com certeza. Porra, esse Marcelo Taz aí, bicho. Que elegeu. Não sou eu. Não é o meu partido. Ou não é o resto do povo que é burro e não sabe votar? Não sei. Eu acho que eles pensam isso. É, mas eu não chamo o povo de burro. Não, não. Estou falando dessas pessoas... Ah, o pessoal não sabe votar. O problema é que a mídia... Sabe qual é a questão? A questão do Brasil não é o Bolsonaro. É quem apoia o Bolsonaro. É claro. Porque se você falar, não, vamos derrubar o Bolsonaro. E as pessoas que apoiam o Bolsonaro, você vai... Ignorar? Ignorar não. Você não vai ouvi-las? Elas não têm voz? Ah, tá. Nós estamos numa democracia, entendeu? Por que será que elas apoiam? Elas têm que ser ouvidas. Elas têm que... Tem que haver debate. Aí é o negócio. Você tem que ir lá conversar com elas. Entender por quê que mesmo com toda a atitude... As atitudes criminosas dele, as irresponsabilidades... O que ele está fazendo com a cultura no Brasil é um... É um desastre. É um assassinato com a educação, com a pesquisa. Científica, com a gestão da Covid. Com tudo isso, tem gente que ainda apoia o carro. Tem gente que vai em carreata e paga seis reais o litro da gasolina. Exatamente. E acha que está tudo bem, cara. Será que não é legal entender o que está acontecendo aqui, cara? Você entende? Eu procuro. Eu procuro... Penso também sobre isso. Eu procuro dialogar, porque o que está acontecendo é uma cegueira que não é unilateral. É você atribuir ao paizão, ao mito, os destinos de um país. É uma péssima aposta essa. Assim como é uma péssima aposta falar que precisamos, então, de um outro mito que este sim vai... Vai, entendeu? E aí... E é inevitável, porque a gente pode entrar numa hora que é você. Ou você vota nesse cara ou nesse outro. A gente não está encaminhando para isso? Estamos. Então... Então, e é ruim, né? Eu acho que é ruim. Eu acho que não é bom. Esse cenário é... Esse cenário é um cenário retrógado. É o mesmo dilema de antes, né? E é você... Eu creio que a gente aprende com os erros da história. Um país que não aprende e não reconhece a sua história, que me parece ser o caso atual... Vai repetir. Vai repetir. Um país que até hoje discute se foi ditadura ou não foi ditadura, é alguém que não quis. Um país que discute se foi corrupção ou não foi corrupção, é um país que não quer caminhar, entendeu? Então, vamos aprender com outros, né? Vamos aprender com quem a gente admira. Vamos aprender. Até com Cuba, por exemplo, né? Falando para a galera aqui que é mais de esquerda, Cuba está se transformando agora. Tem agora um presidente civil, tem um... Enfim, eles estão sentindo a pressão da sociedade, da sociedade cubana, né? E o LGBT, o movimento em Cuba, ganhou uma força agora enorme. Agora, estamos falando de um país que é muito pequeno. E se você quiser, pega o outro lado, pega os Estados Unidos, um país que viveu um enorme trauma com o Trump, enorme, gigantesco, né? Eu, pelo menos, fui uma das piores... Eu, assim, eu acordava mal todo dia, não pelo Brasil, mas pelo mundo, cara. Você vê um cara como o Trump, com a mala mais importante de armas atômicas e brincando todos os dias de falar coisas horríveis das mulheres, de falar coisas horríveis, né? E aí vem um cara no Brasil que vira um fã, vira um fã e bobo dele, o Bolsonaro, parece um idiota correndo atrás do seu ídolo, né? E rodou, né? Graças a Deus, né? Mas, mesmo assim, o que a gente vê nos Estados Unidos? A gente vê uma situação muito complexa também, né? Apesar do Biden estar lá, é um país que, enfim, tem uma postura muito beligerante de dominação, inclusive nossa, né? Dominação cultural, o problema do racismo, né? O racismo absurdo, né? Pode explodir a qualquer momento. E durante o Obama, é bom lembrar, foi um dos piores momentos de termos de violência, de ataques americanos a outros povos no Oriente Médio. Foi horrível, cara. O Obama não foi um presidente da paz, não foi. Ele é todo charmosão, a gente gosta dele e tal. Mas não... Então, o mundo, basicamente, vive um momento delicado. Então, cada um tem uma responsabilidade, sabe? Você não pode apontar um dedo. Ah, foi esse programa, foi esse cara, foi não sei o quê. Cara, todos nós temos uma responsabilidade hoje. Na hora que a gente conversa, na hora que a gente... Não só sobre em quem vamos votar, mas como é que está aí a fila da vacina que você arrumou um jeito de furar. Furar. Ou furar outras filas, ou a corrupção do dia a dia, você entendeu? Nós não queremos olhar para essa resposta sem tempo de... Claro, é muito ruim, né? É mais fácil botar a culpa nos humoristas, entendeu? Então, é preguiça. Eu acho que essa crítica é muito preguiçosa. Mas eu estou sempre aberto a ouvir e conversar sobre isso. Vamos para as últimas perguntas. Vamos lá. Porque ele precisa uma hora e ele precisa voltar para casa. Não, nós precisamos ir embora. É, alguma hora. E eu estou percebendo que a namorada dele já está em trânsito. Ela já está quase dormindo aqui, está em transe. Eu vou apanhar. Por que você está rindo? Porque ela não é a namorada dele? Não é. Você não é a namorada dele? Não é. Meu, você vai dormir na rua hoje. Porra, desculpa. Eu vou apanhar e eu vou lembrar todo dia do Marcelo Tato. Porra, é que eu vi eles dois conversando assim, meio próximos. Não, ela é uma estagiária. Ah, ela é a nova estagiária. A nova estagiária. Você está falando que tem outro estagiário, eu quero ganhar o que ele está ganhando. Exatamente. Porque eu não estou sendo ajudado aqui por enquanto. Vamos lá, mandíbula. Mas o pessoal está comentando muito aqui da treta do Rafinha no CQC, a história da Vanessa, da piada lá. Como que foi isso para você? É engraçado porque... Quantos anos faz isso? É isso que eu falo. Exatamente. Vamos pensar. Quantos anos? Você pode me ajudar? Isso foi em 2010, se não me engano. É, tem uns 11 anos. Engraçado porque pega o CQC e todo mundo fala disso, né? E sabe o que é engraçado? As pessoas falam, tem gente que quer destruir o que o CQC fez, né? Não, não foi nada importante, não sei o quê. Mas as pessoas não param de falar do CQC. É. Eu acho legal isso. Claro que é legal. E acho legal, inclusive, falar disso, porque o Rafinha é um cara muito talentoso. Admiro demais o Rafinha. E eu já falei isso para ele. Então, já falei isso para ele no programa dele, inclusive. No Agora é Tarde? Não, no... Nesse da internet, lá no comecinho, eu falei que a grande cilada do Rafinha foi querer brigar para ter razão. E razão é uma coisa que vai contra a comédia. É? Porque a comédia é o nonsense. Você não tem razão numa piada. Não existe uma... Não tem razão. Não é uma briga de matemática, entendeu? Entre matemáticos. É meio Monty Python você levar isso a sério. É. Você lembra do Monty Python discutindo o nome? Não, na piada? Tinha discussão. O Cacete Planeta tinha debate... Piada em debate. Piada em debate. Eu lembro. E o Monty Python tem uma cena histórica que são dois grupos opostos. Opostos não. Os caras são do mesmo partido e brigam pelo nome do partido. E o nome é assim, PC do B ou PCB. Ah tá, é um absurdo de simples. Então o Rafinha se alimentou disso, entendeu? Até hoje, né? E isso eu, na minha visão, sabe? Como alguém que gosta dele. Eu acho que isso não é legal pra ele. Não é. Eu acho mais legal falar do Rafinha que tá arrebentando, fazendo isso, fazendo aquilo, entendeu? E ele acha mais confortável às vezes ficar nesse papel de vítima, de ser o cara que foi expulso ou foi censurado. Eu posso estar errado, mas ele falou em alguma entrevista que ele pediu decisão, que ele não foi mandado embora. Então, mas aí ele tem que explicar. Ah, tá. Você entendeu o negócio de ter razão? Não, eu não fui expulso, eu fui não sei o quê. Ah, tá. Aí começa... Mas ele não foi mandado embora, então? Eu acho que é melhor dele te dizer, eu não sei, entendeu? O que eu estou dizendo é que, na minha visão, ele começou a disputar se isso é piada, não é piada. Um papo chatíssimo cá entre nós. É piada? Não. Pode fazer piada? Não. Pode. Virou um debate. Tinha curso disso. Sobre o limite do humor. O limite do humor. Pô, é um papo chatíssimo, cara. O humor é muito simples. Ou é engraçado. Ou rolou ou não rolou. Exatamente. Ou tem graça ou não tem graça. E pra mim não rolou. Eu acho esse papo chatíssimo, sabe? E pra cada um é diferente, né? Tem gente que acha engraçado. E bola pra frente, vamos pra outra, vamos pra próxima, sabe? Eu acho que nisso o Danilo já é bem diferente. Eu acho o Danilo um craque. Eu acho os dois craques, mas o Danilo... São estilos bem diferentes, né? Não, mas eu estou falando em relação à vida. Ah, em relação à vida? É. O Danilo, ele perde e perde mesmo. Eu perdi. É, não sei o que, entendeu? E vai embora, entendeu? Ele teve Covid agora. É. Um beijo pro Danilo. Tá bem, graças a Deus. É, tá bem. Porque parece que ele não pode nem se medicar, né? Porque ele tem... Porque ele tem reação alérgica ao remédio. Que doideira. E não cuida bem da saúde, né, Palmito? Você come mal pra caramba, não dorme mal. E já tá ficando velho, precisa cuidar da saúde. Tá ficando velho. Barnabé, cuida da saúde aí, Barnabé. Gosto muito de você, viu, Barnabé? E o Danilo, eu acho que é outra... O Danilo teve ruídos assim, mas ninguém... Alguns. Ué, você lembra o negócio do metrô lá de Genópolis? Metrô de Genópolis. Cara, aquilo ali, ele tirou de letra e no dia seguinte já era outra conversa. O problema foi valorizar muito... Valorizar a razão. Eu vou ter razão. Ah, tá. Eu vou levar isso até o fim. E vou ganhar na justiça. E vou não sei o quê. E vou falar desse assunto. Em 2021, eu quero falar disso com o Vilela. Você entendeu? Porra, bicho, vamos falar de... As piadas novas ou de outra coisa. É, de trabalho. Vamos falar do que quisermos. Nós temos liberdade pra tudo. Pra que ficar nessa posição? Eu acho uma posição cômoda. Cômoda? Cômoda. Eu sou a vítima. Ah, tá. Eu que sofri por vocês, que me censuraram, que me não sei o quê. É bobo, eu acho. Aí, de novo, a gente volta pra aquele... Da vaidade? Os temas... O tema de hoje é... O tema da nossa era são dois. O equilíbrio entre maturidade e vaidade. Eu acho que é o tema do que a gente falou tudo aqui. Vaidade e maturidade. E veja bem, e não é julgando ninguém. Eu só acho, assim, que quando você cresce, quando você começa a ganhar mais espaço, até na física você entende isso, né? Tem aquela experiência do balão. Você vai enchendo o balão, tá? Ele vai tendo cada vez mais contato com o universo que tá aqui fora. Quando você vai aumentando a sua audiência, você começa a atingir muito mais gente. Exatamente. É legal, né? É. Mas você vai atingir gente que não te conhece direito, que não entendeu o que você quer dizer. Chegou por acaso. E aí você tem que ter uma maturidade pra lidar com isso, pra conversar, entendeu? Pra dialogar. Esse foi um papel difícil que eu tive lá no programa, que acontecesse fora do ar. Você era o cara responsável por isso? Quando tinha um incêndio, você tinha que apagar ou não? Não, depende do incêndio. Mas eu tô falando isso por parte da quase cabeça. Incêndio 061 era eu. É. Código 61, Brasília. Ah, é? É. Que tipo de coisa? Tal pessoa... Interditaram, não podemos mais fazer... Eu vou te contar uma coisa, pra fazer uma homenagem ao Johnny Saad, que é o cara da Band, que é o dono da Band, e que bancou a maluquice do CQC no ar durante todo esse tempo. O Johnny e o jornalismo da Band eram muito parceiros nossos. Então, eu tinha uma ligação direta com o Mitri, que é o diretor de jornalismo, e com o diretor artístico e tal, e o Johnny, né? E não que eu ficasse lá, ele até reclamava, você não vem aqui tomar café, eu não sou desse de ficar tomando café com o chefe e tal. Só que eu falei, só você me chamar, né? Mas, quando dava merda, às vezes, a gente tinha umas conversas. E merda significa o quê? O senador fulano de tal não gostou do programa. E ele está preocupadíssimo com o que vai pro ar na segunda-feira. E aí, o Johnny tinha uma coisa que eu acho muito transparente e bacana dele. Quando ele passava o meu número pro político... Ele passava o seu número pro político? Quando ele fazia isso, a sinalização é o seguinte. Ele está em suas mãos, faça o que você quiser. Ah! Se não, ele resolvia. Se a parada fosse muito casca grossa... Ele mesmo resolvia. Ele que ia ter que resolver. Quando ele... Se passou na sua mão é porque dava pra... Se o cara chegasse até mim, eu tinha total autonomia de fazer o que eu quisesse. Seja quem for. Então, pra mim, virou... No começo, eu estou falando isso hoje, com essa tranquilidade, mas no começo não era muito fácil. Mas começou a acontecer isso. Eu estou lá, geralmente, quinta-feira, sexta-feira. Os meninos já foram pra Brasília, já gravaram, não sei o quê. Código 61. Esse código 61 era um número que existia mesmo? Não, 61 é o código de Brasília, porra. Ah! Vilela! Desculpa, aí é... É o número lá, o... Você via código 01 e já era merda. 61. Meia 1. 61 é Brasília. 81 é Pernambuco. Certo. Vilela, você não é um homem... Eu não sou um homem que decora códigos de... É porque você não sentou na cadeira central do CQC. Exatamente. Você sabia que 61 era de Brasília? Eu não sei. Eu não recebo ligações de Brasília. 61... 21 é da onde? 21. Eu sei que é Curitiba porque... Rio de Janeiro, cara! Curitiba o que que é? 31. Caramba, você é o cara... Não, 31 é Belo Horizonte, é Minas, 41. Olha, eu só sei que 11 é São Paulo e 19 é interior de São Paulo. Mas o de Curitiba qual que é? 41. 41, tá. E Minas é 31, Belo Horizonte, pelo menos. Aí eu olhava, 61... Código 61. 61. Aí eu... Lembrava da Índia, né? Aí atendi. Alô? Marcelo, tá? Sim. E aí o cara começava. Geralmente ele não... Era estúpido já de cara? Mas assim, descia a ladeira. Vocês são os irresponsáveis, estiveram ok, eu vou não sei o quê... Vou processar. Não, vou processar não. Eu ficava esperando qual era a dica, eu ficava esperando essa hora. Mas senador, não, 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 pera aí, você vai ouvir. E que não sei o quê, que não sei o quê. E o Johnny me deu o seu telefone. Aí eu falava... Que maravilha. E que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falava assim, ô senador, só um segundo. Peraí, 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 peraí. Só quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está me ligando na quinta-feira para me pressionar, para me censurar de uma matéria que nós vamos botar no ar na própria, na próxima segunda-feira, ao vivo. O senhor sabe que o programa é ao vivo? Eu vou relatar este telefonema junto com a matéria. Eu vou relatar esta censura, esta falta de democracia, esta sua truculência. O senhor está aqui me interrompendo, eu estou trabalhando. Aí você já... Já baixava o tom. Eu via que assim, o cara começava a ficar mais manso. Aí ele falava a frase mágica. Você não entendeu o que eu disse. Eu falava... Então, peraí. Não, então peraí, então peraí, então peraí. Dá licença. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que nós não falamos nada até agora. Eu estava até gravando, olha que pena. Eu vou fingir que a gente não falou nada até agora e vou começar o telefonema do zero. Alô, quem está falando? Marcelo Tais. Mudava totalmente. Eu estou aqui para lhe dar as minhas saudações. Débora. Pela família, pelos meus filhos. O CQC é um grande ferramenta da demônio. Eles são, às vezes, um pouco abusados, mas eu queria lhe saudar. Eu falo, mas senador, o senhor agora tem meu nome, me ligue, me ligue sempre, vai ser um prazer. Que maravilha. Esse foi um, assim, eu nunca tinha tido esse papel num projeto, né? Isso, eu acho que me ajudou na minha maturidade, entendeu? De ouvir os lados, de... Não é só preto ou branco. É, e mesmo quando dava merda geral mesmo. Aí tem que conversar com a Band. Com a Band nós tivemos uma conversa, não sei se os meninos entregaram aqui para você, sobre xoxota. Não, eu adoraria saber essa conversa com... Caramba. Sobre a palavra? A palavra. Eu falei. No Top 5. Você falou? Eu falei. Fala no roteiro? No roteiro estava vagina. Eu acho vagina uma coisa, assim, quase... É médica. É veterinária. É veterinária. Vagina da vaca. É. E, obviamente, eu até cheguei a falar, acho que uma vez, mas na segunda vez, para não repetir a palavra, eu falei, e agora você vai ver a xoxota. E aí... Nossa. Mas é legal até entender o contexto. O programa estava muito pressionado. Isso foi no primeiro ano e meio. A gente falava muito palavrão. E falava mesmo. É? É. No começo. E começou a ter muita gente que reclamava. Que tinha criança vendo e tinha... E aí começamos a negociar. Vamos falar menos palavrão? Vamos. Não sei o que. Mas ao vivo, cara. Às vezes, escapava. E aí, a Band botou um fiscal de palavrão no switcher. Tinha um cara que ficava lá só para... Entendeu? De vez em quando alguém no ponto falou, pô, falou, puta, peraí, porra, peraí. E esse cara era argentino. Ele não era da Quatro Cabeças. Era um cara... Eu até esqueci o nome dele. Como coloca um cara para controlar o palavrão, um cara que não é brasileiro? Não, não é controlar. Ele era um diretor importante da emissora. Ele estava lá, assim, para supervisionar, digamos assim. Dentro do switcher. O switcher, não sei o que, você daria um documentário, assim, de tanta gente. Uma zona de gente... Aliás, geniais. O diretor de imagem. O Neri. Será que o Neri está vendo? Gente muito talentosa. Os câmeras. Enfim, um projeto que tinha muito talento. Eu falei dos 40 da redação e tinha ainda os do estúdio, da Band e tal. Bom, aí, nesse dia, quando eu falei xoxota, os roteiristas que ficam no switcher me contaram que o switcher explodiu. O switcher explodiu. E esse argentino ficou assim... Xoxota, o que é xoxota? O que é? É palavrão? É palavrão? E ninguém conseguia falar para ele. É sura concha. Concha. E ele todo mundo... É ou não é palavrão? E aí, eu acho que o Johnny ligou para ele. O Johnny ligou? É xoxota. Cara... E, obviamente, já foi. É, xoxota já foi. E aí, acabou o programa. E vieram me falar que o Johnny estava muito chateado, que não sei o quê, que não era para mais falar palavrão, que não sei o quê. Eu falei, gente, calma, amanhã, você entendeu? Vamos dormir amanhã, se o Johnny quiser. Vamos conversar, não sei o quê. Aí, ele pediu um almoço, que ele queria realmente. E veio um cara querendo falar assim, é proibido falar xoxota. Eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte. Não usa essa palavra comigo. Proibido. Não usa. Não usa. Porque eu posso aceitar o que você está me pedindo. Mas eu quero ter uma oportunidade de entender. Porque eu uso essa palavra. Minha filha estava muito pequenininha nessa época, Clarice. Devia ter, sei lá, sete anos. Sabe o que eu acho que é a palavra menos agressiva? Cara, eu acho linda essa palavra. Eu, no show, tem gente que usa buceta, eu acho muito pesada. Não, buceta é feio. É, aí eu uso xoxota, eu acho tranquilo. Xoxota, eu acho, sabe, fofa, né? Limpinha, né? Nossa. Bonitinha. Nossa, eu acho... Inclusive, o papo aqui agora são os sinônimos aqui. Manda. Chavasca. Eu acho ruim. Chavasca. Perseguida. Ostra gratinada. O quê? A ostra gratinada. Tudo feio, né? É. É tudo feio. Carne mijada. Nossa, horrível. Você tá vendo? É, horrível. Os meninos. Xoxota é bonitinho. Xoxota é lindo, enche a boca. Beijuda. Beijuda. É engraçada, mas... Não, tudo certo. Aí, sabe o que aconteceu? É. O Johnny ficou sabendo disso, que eu queria debater o assunto e me coloquei à disposição. Ele falou, ótimo. Isso é que eu admiro no Johnny. Ele falou, eu vou fazer um almoço. O Johnny tem uma sala que tem uma comida extraordinária. E ele falou, só que eu quero que venham todos. Eu falei, você tem certeza, bicho? Quero. Porque aí a gente já fala com todo mundo vendo. Eu falei... Não vai dar certo. É você que tá querendo. Aí, cara, você consegue imaginar? Toda aquela galera. A gente senta numa mesa enorme. e começa o almoço. E uns garçons. E aqueles animais que nunca viram. Assim, talheres. Talheres. E tinha salmão. E o Marco Luke. É o Jeff Skarsgård. O Marco Luke ficou na frente do Johnny. Ficou na frente do Johnny. Eu fiquei ali. E aí começou a conversa e tal, não sei o quê. E ele meio... O Johnny sabe fazer primeiro uma introdução. Não sei o quê. Bom, vamos então falar aí. Que palavra que vocês acham? Não sei o quê. Aí comecei a defender. E tudo muito civilizado. Muito civilizado. O Marco Luke, querendo dar uma de fino, tinha um limão. Ele pega o garfo. Primeiro de pegar a porra do limão. Com a mão. Ele espeta. E esguicha no olho do Johnny. Aí os seguranças. Seguranças, cara. Acharam que... Você quer ver? Está batendo. Caralho, bicho. Já fudeu a reunião, cara. Acabou a reunião. Não acabou. Assim, aí não teve. Como não houve um clima? Houve um clima para, digamos, ter uma solução parlamentar, né? A comissão parlamentar de um inquérito não chegou numa resolução. Eu falei, Johnny, nós vamos pensar numa outra palavra. Esquece isso. Ninguém vai morrer por causa de uma xoxota. Vamos com... Sabe? E adivinha o que os roteiristas inventaram? O que? Paçoquinha. Ah, não. A gente chamava só de paçoquinha. A paçoquinha da menina. E acabou ficando mais libidinoso. Mais, entendeu? E aí uma hora voltou a xoxota, sem problema. Estou a favor da xoxota. Claro. Mais alguma? Puta, caralho. É hora de ir embora. É hora de ir embora. Atenção. Vamos para a pergunta finais ou você tem alguma? Acho que tem a última só. Sim, senhor. Quando a gente começou a falar do CQC, o pessoal entrou muito. O pessoal entrou muito nessa onda do Rafinha sendo cancelado. Um beijo para o Rafinha. O Rafinha falou que vai lançar um livro sobre o CQC. Olha, eu falei já para ele. É? Se ele for lançar, eu tenho muitas contribuições. Já contou uma aqui. Não, mas eu tenho outras. É outra? Outras. Devem ter milhares. Eu tenho bastidores bons. Cara, dá um livro, né? O que foi o CQC dá-lhe um puta livro. O CQC foi um... O que eu acho lindo é que é uma história coletiva. Começa por aí. Por isso que quando ele fala, vou lançar um livro, me soa uma coisa meio que ameaça uma equipe que trabalhou com muita confiança. Eu acho que a palavra é confiança. Confiança e ralação pra caralho, entendeu? Eu não tenho nada a temer de livro de bastidor. Do CQC. Nada. Zero. É uma guerra que valeu muito a pena. É. E acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena conhecer. Eu acho que vale a pena também. Eu acho que vale muito mesmo. Só o que a gente conheceu aqui de bastidor já é engraçado, já é legal. Imagino que cada um pode contribuir, né? Tá. Caramba. É isso? Então. Eu só... Vamos embora que agora a minha parceira... Ela já tá aqui desconfiando. E eu tô vendo que a sua também já só tinha. Mas eu achei que essa que tivesse aqui fosse sua também. Não. Agora você vai... Ah, seu safado. Não, mas essa daqui também é minha. Ah, você acha... Olha como você é, cara. Um beijo pra Bel, ela sabe. Mas vamos então pras perguntas finais. Tá bom? Tá bom. Vamos. Marcelo, obrigado por estar aqui, cara. A gente vai ter que voltar a conversar, porque tem muita coisa pra conversar, mas foi maravilhoso aqui esse recorte da sua vida. E a gente tá aqui pra celebrar a sua carreira, a sua vida, e olhando pra trás, não sei se a gente já meio que passou por isso em algum momento, mas qual foi o momento mais difícil? Foi aquela ida pros Estados Unidos que você teve que abrir mão? Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira que você lembra e que você olha pra trás e fala, nossa, cara. Passei por isso. Foi quando eu tava na MTV fazendo uma série do Varela e fraturei os dois calcanhares. Como? Na Amazônia. Netos do Amaral. É uma série que era pra ter dez episódios. A gente começou gravando no Iapoc e vinha descendo pra chegar no Fuí. Mas descendo e fazendo zigue-zague. Não, a gente fez um piloto em Barretos, que é maravilhoso, na Festa do Peão de Barretos. E aí deu super certo com uma equipe incrível, Adriano Goldman. Imagina, Adriano Goldman, o fotógrafo do The Crown. Era o segundo câmera, porque o primeiro era o Eder Santos, que era o meu parceiro de direção. E André Pinto, sabe? Da família mega talentosa lá do Ziraldo. E era o nosso editor, assistente e tal. Beto Bruno, que é um grande produtor de cinema. Isabel Jaguaribe, que depois virou uma documentarista fantástica. Enfim, fazendo tudo isso aí, cara. E chegamos em Paragominas. Sabe onde é Paragominas? Não, faço ideia. É a divisa de Paragoiás, Minas. É na divisa ali, perto do Maranhão, Imperatriz. Eu fui fazer uma coisa com a... Olha aqui, a minha mulher está me ligando. Pode atender, pode atender. Ah! Oi! Ô Belzinha! Oi! É minha chachota, minha chachota. Belzinha, eu estou na entrevista. Falei para eles que não se deve durar uma entrevista tanto tempo. Você entendeu? E não me viu. É, eu me meti aqui com uma galera que é pior que o CQC, entendeu? Só não vale nada. Eu já estou... Nem deixaram comer. Vou deixar. Eu vou falar. Um beijinho. Libera ele, pelo amor de Deus. A Bel é mais terrorista do que vocês. Fala para eles que você está com Covid. Ok, então esse foi o Marcelo Tazer. Valeu, galera! Valeu, galera! É, tá vendo, cara? Minha vida não é fácil, não. Não, mas foi isso. Eu fraturei os dois calcanhos. Mas como? A gente estava gravando numa serraria. E eu saltei. A gente estava filmando, inclusive. E achava que era fofo o chão. E era um lugar que passava aqueles tratores gigantescos. Então era um cimento duro pra caralho. E fraturei os pés no meio da Amazônia. E a gente tinha gravado um episódio e meio no máximo. Você já fraturou, Galgaia? Não, nem faço ideia. Dois anos pra voltar a andar. O quê? Você leva um ano pra... Porque você não pode engessar? Não, você engessa, mas você não consegue ficar de pé. Então você fica um ano... Ah, é, né? ...na cama. Você não pode apoiar, né? E aí sua perna desaparece. E aí você tem que passar por uma reabilitação, fisioterapia e tal. Então foi um momento difícil da carreira. E ao mesmo tempo é muito maluco. Porque eu consegui editar por conta do Eder Santos, que é um grande artista, um grande diretor. A gente editou na cama, ele foi pro Rio, ficou morando na minha casa. A gente editou, conseguimos transformar um episódio e meio em três episódios. E entregar pra MTV, pra estreia da MTV no Brasil. E foi muito legal. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes do Amaral. Mas foi um buraco pesado que mudou minha vida, sabia? É. A minha saúde melhorou muito. Eu nunca me cuidei tanto depois que eu fraturei os pés. Ah, é? E cuido bem deles até hoje. Enfim, gosto de... Enfim. Mas você consegue correr normalmente? Tudo tá normal? Ou ficou uma sequela? Eu não gosto de correr. Eu acho que correr é uma coisa que faz mal. Aliás, os médicos falam. É mesmo? Correr é uma coisa que exige muito do seu esqueleto, né? É. Impacto, né? E depois de uma certa idade você não pode mais correr. Você não deve mais correr. Você deve caminhar, né? Eu falei isso um dia com o Drauzio Varela, que adora correr. Eu falei, cara, você não deveria correr, não. Ele falou, eu tenho andado... Ele tem feito escada. É mais seguro mesmo. Correr é uma coisa que você exige muito de joelho e tal. Eu faço, porra... Menos correr. E não jogo futebol, que é uma coisa que eu gostava também. É, futebol é muito... Mas chego a jogar um squash, um tênis. Eu gosto de esquiar, eu gosto de esporte, eu gosto de nadar, eu gosto de caminhar. Especialmente no mato. Eu também, cara. Eu ando muito. Eu ando bonizinho e vai embora, né? Eu ando... E bicicleta, que é o meu esporte principal. Bicicleta é menos agressiva. Bicicleta é maravilhoso. Compra uma elétrica. Mas não elétrica, que ela funciona. Ela só potencializa a sua pedalada. Mas se eu surrar isso... Não, mas para você subir uma subida muito grande... Ah, tá. Aí é bom. Vamos trocar essa figurinha. Vamos trocar essa figurinha. Segunda pergunta. Diga. Vamos morrer um dia? Espero que não logo. Quais seriam as últimas palavras do Marcelo Tassi para colocar no seu... Epitáfio. Game over. Faz sentido. Tem alguma dúvida? A última pergunta é isso. Você tem alguma dúvida da vida? Alguma pergunta que não foi respondida? O que é o amor? O amor? É... Roma é o contrário. Tá vendo? A gente... A gente encontra... O que é o amor? Essa dúvida é boa, né? É boa. Eu acho que vale muito a vida. Vale a vida para descobrir. Obrigado. Marcelo? Desculpa por deixar você no cativeiro aqui. Desculpa te passar Covid aqui. E obrigado vocês que estão no chat. Saúde, pessoal. Saúde. Saúde. Se cuidem muito. Escutem, estudem. E aquilo que falou. Cuidado com a... Vaidade. Não é a vaidade. A vaidade todo mundo tem. Com a combinação, o equilíbrio da maturidade com a vaidade. Encontre um bom equilíbrio aí. Exatamente. Obrigado. Recados finais, pequeno mandíbula. Curte o vídeo e se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal oficial de cortes, nosso canal de pups. Segue a gente no Insta, no TikTok e no seu agregador de podcasts favorito. É isso aí. Obrigado. E vamos dormir. Todo mundo dormir. Já pra cama. É o professor Tiburcio que tá morrendo. Vai dormir. Até logo, classe. Valeu. Tchau. 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 Tchau.